Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil. Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Lembrei que tá aqui em cima da caneca. Tá rindo de quê, Maiara? Ah, caramba! Galera, é ótimo sempre estar aqui. E a cada dia que a gente chega, a gente fica mais feliz, trazendo sempre uma novidade. Sempre um convidado com alguma coisa diferente. E esse, vocês vão gostar muito. Muita coisa pra contar, né, bandido? Ainda tem a presença da múmia. O voltou do Egito lá. Daqui a pouco eu falo pra vocês quem é a múmia. Vocês vão gostar, até porque ele é muito querido. Sentimos muita falta desse senhor. Mas deixa o teu likezinho aí. Não posso deixar de pedir isso pra vocês, porque eu não quero ver um anselmo nervoso. E vocês sabem que é um anselmo quando fica nervoso. Dorme. Deixa o teu like, clique no sininho, ative as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque o conteúdo que a gente faz é muito legal, é muito interessante. E vamos espalhar, porque a gente tá crescendo. Já falei, estamos assim e a ideia é ficar assim. Vamos voar muito mais. E pra você que chegou aqui agora, pra você que tá meio perdido, esqueceu quem tá aqui. Eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, atendente do Podcast. E a gente tem a honra. Não tinha como não trazer esse maluco aqui. Eu já conhecia, já lembrava muito do nome dele. Mas depois da repercussão que teve com relação ao André, a gente teve a satisfação de conhecer a história do Alberoni e poder trazer pra vocês ela na íntegra aqui. Mas bem a história mesmo, né? Não só os fatos legais, mas a história dele, pô. Como ele construiu a história dele dentro do jogo. E o mais legal de tudo, o que ele fez com tudo isso. Caramba, eu não posso coçar o meu bigode. Caraca, eu tenho que fazer assim, ó. Galera, eu tenho que fazer assim, ó. Pra coçar o bigode, porque a Maela tá na minha frente, aqui do lado da câmera, assim, ó. Isso, cara. Eu não posso coçar o meu bigode. O William Bonner coça o bigode dele, pô. Não queira me comparar com ele, mas... Pô. A gente tem o prazer de receber aqui, galera... Não, corta não. Tem que falar aqui, a gente fala o nome todo. Francisco Terra Alberoni. Ou simplesmente, galera, Alberoni no mundo do futebol. E Chico, pra galera de casa. Não é não, Alberoni? Gente, o Alberoni, ele é ex-atleta profissional, como todos vocês já sabem. Formado de administração. O que a gente fica muito feliz por ele. O que não é muito comum entre a galera que joga futebol, até mesmo depois que para. E ele é gestor de carreiras. Pô, isso é legal pra caramba. Também tá passando a experiência dele pros meninos que ele tem. Que ele tá trabalhando junto. Que ele consegue fazer um trabalho legal. Pô. E o mais legal de tudo, cara. O Alberoni criou um projeto social chamado Visão de Jogo. Fica lá em Niterói ou...? Niterói. 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 E muito obrigado pela presença, irmão. Prazer em te receber aqui. Primeiramente, uma honra poder estar participando e estar trazendo as histórias e os bastidores de tudo que acontece no futebol. Não é tão simples como todo mundo imagina. Storycast. Pô, Fernandão, você... Referência. Nunca... Aí viu, mano. Nunca jogamos juntos, mas... Ele fez o Pix antes. Muitos amigos em comum e... E... Só alegria. Só boas referências. Então, é uma honra poder... Tá aqui hoje, pessoalmente. Anselmo, conheço de longa data também. Nunca trabalhamos juntos, mas... Tantos anos já atuando no segmento, então... É engraçado como é que a coisa repercutiu tão... Tão grande, né? E eu não esperava. Não sei se vocês esperavam por isso. Mas... A história é boa. É verdadeira. O que o André falou é tudo verdade. Mas acho que, mais do que isso, é... Existem outras histórias. Existem os desdobramentos das histórias. É o que você falou, Fernando. Eu acho que o que a gente leva pra nossa vida são os aprendizados, né? Então, eu... Graças a Deus, em cima de algumas tomadas de decisão... A gente vive de tomadas de decisão o dia inteiro. Mas é... O interessante é a gente aprender com elas e... E não errar novamente. Apesar que eu errei bastante. Mas, depois de velho, agora não erra mais, não. Muito obrigado por... 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 Também assumir isso. Porque também erramos. Também erramos. Muito. Ainda mais nesse mundo da bola, que a gente sabe... Como é... Ainda mais... E você... Eu acho, né? Se você estiver falando besteira, me corrija. Que você... Você vem de uma estrutura familiar bem... Bem tranquila, né? De... É isso? Você tem papai, mamãe... Graças a Deus. Família bem estruturada, enfim. Eu não falo nem de parte financeira, não. Eu falo de parte emocional mesmo, né, cara? É... Vem de família humilde, né? Como... A grande maioria dos jovens que buscam esse sonho, né? Minha mãe é costureira. Meu pai é chefe de... Aposentado, chefe de manutenção. É... Minha família é de Laje do Muriaé, interior do Rio de Janeiro. Eu sou a primeira geração, eu, meus irmãos e meus primos, nascida no... Em Niterói, né? No... No... No grande centro, assim, vamos dizer assim. E, cara... Eu só tenho a agradecer. Meus pais são casados há 47 anos, se eu não me engano. Então, a gente tem a família como muito valor, assim, pra gente, né? É... Devo muito a eles, pela nossa educação minha, dos meus irmãos. Mais pra frente eu vou falar o porquê, né? Defendendo um pouco o meu pai, coitado. Sofriu com essa... Com esse corte aí também, mas ele não tem nada... Nada de culpa e... Graças a Deus, a gente tem a família lá como um grande... Grande pilar. Maneiro, isso... E isso... É... É uma coisa que é muito difícil. Não só no futebol, mas na nossa sociedade. Porque grande parte da nossa sociedade não tem essa estrutura familiar. Ainda mais hoje, com... Com a modernidade, a estrutura, né? A instituição, família, tá um pouco deteriorada. Mas, que bom que o Alberoni conseguiu... Conseguiu... O corte dele tem mais de 12 maracanãs lotados de visualização. Não, a parada é absurda. E agora... Rapaz, era tanta mensagem que chegava no meu celular, Fernandão, assim, eu falei... Gente, o que que houve? E aí eu comecei... Mas assim, você não tinha visto, você não sabia. Não, eu recebi de amigos. Recebi de amigos. Correria de trabalho, pra cima e pra baixo. Comecei a receber a mesma... O mesmo link. Eu falei... O que que é isso? Bombando e bombando e todo mundo... E na mesma hora, eu comecei a interagir. Porque eu via os comentários, eu interagia. Só que quando eu tava vendo, já tava com 300, 400 comentários e eu interagindo. Acho que isso pode ter ajudado também, porque eu consegui passar um pouco da história ali, junto com os comentários. Mas foi uma surpresa que eu não esperava. Acredito que a galera foi até procurar você na tua página. Sim. Né? Eu ganhei um seguidorzinho. Maneiro, pô. Que bom. Bom, bom. Nada mais justo, né? A história é tua, pô. E orgânico, né? Agora tá na moda, galera. Consegue um monte de seguidor, é um monte de estratégia. Tem gente que compra aí seguidor, não tem, Maiano? É. Isso não foi planejado. Isso foi espontâneo. A gente não pensou, nem lembrou de puxar, de repente, se soubesse da história. Partiu dele, né? Partiu dele. É de falar contigo, de marcar o você. Né, Maiano? Nem pensamos nisso. Tem umas estratégias aí que a galera usa, né? É, é verdade. E foi, foi muito bem. Foi muito sem querer. Assim, a história, o Iberê, foi o Iberê que fez o corte, Patrick? Foi. O Iberê fez, pô, muito bem feito, digo-se de passagem. Muito bom. A surpresa é o Iberê, galera. O cara que veio do Egito, a múmia do Egito, é o nosso querido Iberê. Ela tava adormecida depois do que o Botafogo perdeu o campeonato. Coincidentemente. Coincidentemente, hoje é o dia seguinte à vitória do Botafogo sobre o Aurora no Newton Santos por 6 a 0. Não sei se tem a ver. Eu acho que é 29 de fevereiro que ele veio. É, porque só 24 de fevereiro. Ele veio agora daqui a 4 anos. Cara, mas seja bem-vindo, Iberê. Francisco, a gente sempre começa assim e eu quero te fazer essa pergunta. Quem é o Francisco Terra Alberoni? Porque todo mundo sabe quem é o Alberoni, sabe da história que jogou, entendi, Milão, Caralho, Barcelona. Mas quem é você de verdade hoje? Cara, é... Vamos lá, eu sou, como te falei, super simples. Eu tenho uma coisa comigo baseada no que eu vivi, baseado na realização dos sonhos, que, independente da experiência ter sido positiva ou negativa a nível de render dentro de campo, a nível de ser bem-sucedido financeiramente, eu carrego para mim o esporte como uma escola de vida absurda. Você viveu o mesmo que eu, a gente vira adulto muito jovem, cara, muito novo. Então, a gente, com 12 anos, a gente tem responsabilidades que muitos adultos não têm hoje. E hoje o Alberoni, ele é muito preocupado com as crianças que possuem os mesmos sonhos que eu tive e que eu pude realizar. Então, assim, hoje eu sou um cara muito leve, procuro ser um cara mais leve possível, um cara mais gente boa possível, mas ao mesmo tempo tentando orientar os caminhos dentro dessa vontade maluca de querer ser um atleta profissional, de querer ser um jogador nas crianças. Então, assim, hoje eu me enxergo como uma ferramenta importantíssima na vida de talvez milhares de jovens que talvez possam estar assistindo ou pais que estejam assistindo e que possam estar mostrando para os seus filhos, né? Então, talvez eu me sinta com esse compromisso de estar passando a verdade, o que é, como funciona, vocês viveram em lados diferentes. Vocês sabem que não é só alegria, não é só maravilha e eu acho que é importante também com que as pessoas saibam que existem dificuldades, que o 1% que chega, ele é minúsculo dentro de um imenso Brasil que a gente vive. Eu estou pegando o gosto de viajar agora a lazer de novo, né? Eu, porra, só de ter morado em uma pancada de país e viajado pra caramba jogando, eu perdi um pouco o gosto de viajar. Falei, porra, eu curti o Niterói, curti o Rio, beleza. Peguei o gostinho de novo de viajar. Fui pra Bahia agora no ano novo. Cara, o que eu via lá é a galera treinando e jogando no meio do nada. Fernandão, no meio do nada tinham dois menininhos treinando, jogando bola. Então aquilo ali é o sonho, cara. Aquilo ali é, talvez, na cabeça deles, é a única salvação da vida deles. Se tratando de Brasil e as suas particularidades, a gente sabendo que existem lugares no país que realmente é mais difícil o acesso à educação, o acesso à informação de uma forma geral, a gente sabe que isso acaba sendo, talvez, uma grande saída pra eles. Mas eu poder ser essa ferramenta de mostrar que existem outros caminhos também, eu acho que esse é o Alberoni de hoje. É preocupado com o que é a criançada, a molecada que possui o mesmo sonho. Mania pra caramba. E como é que começou? Como é que começou? Tu tem quantos irmãos? Você falou? Eu tenho uma irmã e um irmão. Eu sou caçula. Sou caçula? Sou caçula, sou caçula. Faz a tua pergunta. Da genética. Do quê? Da genética. Não quer? Fica nervoso. Não, porque eu ia falar isso agora. Então eu vou fazer isso de passagem. Não, é porque... Como é que começou? Como é que começou a jogar bola? Pô, de uma hora pra outra? Como é que você decidiu jogar futebol? Como é que tu chegou no Vasco? Cara, meu pai não sabe nem a gente dar uma bola. É muito louco isso. A pergunta da carga genética é essa daí. É muito... Então, meu pai... Minha mãe, porra, super atleta, jogava basquete, competitiva pra caramba. Nada a ver com futebol. Ele também é da mãe dele. É? Ele também é da mãe. Aí, porra, meu pai... Meu pai era do... Meu pai não conseguiu se formar engenheiro eletricista, porque naquela época eu tinha que acordar seis horas da manhã pra ir à educação física. Ele ia acordar seis horas pra ficar correndo atrás de bola, pra natação, vou nada. Aí não se formou e... Enfim. Mas meu irmão, minha irmã, minha família toda é muito do esporte. Meu irmão jogou também. Meu irmão é campeão brasileiro. Futsal com Felipe Maestro. É maneiro. O Tafarel, não sei se você conhece a galera... O Tafa, claro que eu conheço. O Tafa, o Luizinho... Um segundo. O Tafarel é o dono do picolé, do sorvete? Ah, tá. É, Vitale. Comprei dois potes esse final de semana. É? Ah, tá ligado, querido. Ele tem um... Não sabia, não. Ele tem uma empresa de sorvete chamada Vitale. Você é apaixonado pelo sorvete de... Sorvete de iogurte com casca de laranja. Ele nunca trouxe o Tafarel ou sorvete. Caraca, aqui. O Iberê vai comer hoje o panetone que eu comprei ele do Natal. Caraca, tem o panetone... Olha antes, né, mano? Mas vê a validade, pelo amor de Deus, né? Eu comei até a desmobada. É verdade. Tu deu sorte que ele tá aí ainda, tá? Você viu? Isso é a demonstração de companheirismo. É isso aí. É isso aí. Que algumas vezes eu tentei comer e não deixaram. Por que o Marcelo tentou comer? Não sei. Depois pergunta pra ele. Por favor, continua. E aí, cara, meu irmão também é atleta. Minha irmã jogava handball. Minha irmã se formou advogada na UF. Minha irmã era meio que absurda. Se formou na UF, na Cefete. Hoje é concursada da Receita. Graças ao meu pai, vou chegar lá o porquê também. Então a gente é muito... O sangue lá em casa sempre foi muito esporte. Eu desde criancinha, escolhendo o colégio. Aí me destaquei na escolhinha do colégio. Sempre muito dedicado. Sempre muito disciplinado. Sempre gostei. Sempre fui raçudo pra caramba. Da escolhinha do colégio, me chamaram pra ir pro clube perto do colégio. O primeiro clube foi a BB. Mas era uma coisa... A BB de Niterói. Sempre foi uma coisa ainda muito precoce. E aí, primeiro clube federado mesmo pra jogar contra os grandes clubes do Rio foi o Fonseca. E o Salão? Salão. Isso com 7, 8 anos de idade. Isso, antigo futebol de Salão. É, antigo futebol de Salão. Exatamente. E aí, depois do Fonseca, eu fui pro Canto do Rio. Onde eu conheci o nosso amigo GV. O Getúlio era goleiro do Canto do Rio. Que ele é de Niterói também. Molde Alface? Ele é de São Gonçalo, mas ele joga que é de Niterói. Hoje ele mora em Niterói. Não, ele fala que é de São Gonçalo. Ele fala que é de São Gonçalo. É verdade, é verdade. Ele fala que é de São Gonçalo. E aí, do Canto do Rio, eu fui pro Botafogo e parei no Tio Sam. Tio Sam era referência no futsal. E aí, montaram um timão no Tio Sam. E aí, o time, tu conhece todos eles. A seleção, de fato. O Wilson no gol. Cara, eu falei do Wilson ontem. O Wilson no gol. Eu. Nélio. Nélio do Flamengo. Júnior. Júnior. E o Felipe, que não chegou a dar continuidade na carreira, a gente tinha um timão. Tio Sam, a gente pegava Flamengo, pancada. A gente pegava Vasco, pancada. Grajaú Tênis, Grajaú Calde. Meu irmão, fomos campeões. Fluminense, Madureira. E essa galera, todo mundo junto, né? Era Diego Souza no time. Enfim, a galera que veio do salão era todo mundo na mesma geração. Toró no outro. Toró já era... Mais velho. Dois anos mais velhos, né? Mais novo. E aí, já não batia a categoria. Eu batia ou com oito e três ou com oito e cinco. Porque você também jogava em cima, né? É. Entendi. É sempre dois anos de categoria. É como o Toró era... É verdade. Porque ele era precoce, mas você também. É. E aí começaram... Aí vieram os convites. Depois desse ano, futsal. Todo mundo que se destaca no futsal. Como ainda é hoje? Você tinha... Você tinha... Doze? Dez? Doze anos, é. Doze anos de idade. Doze anos de idade. Noventa e sete. Foi quando eu fui pro Vasco. E aí, o Nélio no Flamengo. O Wilson no Flamengo. O Júnior no Flamengo. O time todo era do Flamengo. E aí me chamaram pra ir pro Flamengo. E me chamaram pra ir pro Vasco. Aí eu falei... Puta que pariu. Eu falei... E agora? Porra, eu continuo com a rapaziada. Já tô inserido no Flamengo. Ou eu opto... Pra ir pro meu time de coração. Porque eu sempre fui vascaíno. E aí a logística acabou que... Eu puxei um pouco pro lado da logística. Mas não teve nada a ver. Eu optei pro Vasco. E aí fui pro Vasco. Foi quando começou... O que ele faz pra descer a ponte e ir pra São Januário? Ele faz pra pegar lá, ó... Mas é mais perto. Não, infinitamente mais perto. É mais perto. É mais perto. Não, já tinha uma galera de Niterói que tava no Vasco também. Enfim, eu arrumei qualquer desculpa. Eu falei, eu quero o Vasco. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir pro Vasco. Por conta desse... Desse time do Tio San, que era um time massa. Tanto que... Porra, todo mundo... Se profissionalizou. O Wilson... Tá jogando até hoje. Tá até hoje, é. O Wilson, o Júnior, parou, o Nelinho... Enfim. E aí foi quando começou a história. A coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? E como é que tu fazia, cara? Porque... Isso é legal. Você é um que gosta dessa coisa. Pô, tu tinha que sair de Niterói. Ou... Dois caminhos, galera. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro. Niterói é uma cidade que fica afastada do Rio. E aí você ou vai pela ponte... Ou de barca. E você, com 12 anos... Acredito que seu pai trabalhava. Você falou que sua mãe também. Ele ia de Uber. Sabia que ele ia. E acabou essa, não acabou? Você cutuca o garoto? Porque... É porque hoje todo mundo quer ir de Uber. Não pega mais... O quê? Eu acho que a gente nem sabe o que é ônibus. Não sabe. Só quer saber Uber. Quanto é que você gasta pra ir pro treino? Faz o Pix. É isso. Quanto é que é Uber? Não, eu gajo de Uber tanto é pro treino. Ou fulano me leva. Enfim. Vamos falar como é que tu fazia pra chegar no Vasco com 12 anos. Tu ia sozinho. Alguém te levava. Como é que era a história? Fernandão, foram alguns anos, né? Foram quase 7, 8 anos direto aí, né? Então, no começo, eu ainda era muito novinho. Meu tio me ajudava. O irmão da minha mãe, na época, acho que tava desempregado. Então, me levava. Mas quando eu fiz 13 anos, 13 pra 14 anos, eu sempre fui muito de rua, né, cara? Eu sempre gostei muito da rua. Meus pais, a gente mora... A gente é do Largo da Batalha, ali no... Em Terói. Na região ali do Sapê, Atalai, de Tioca. Muito humilde. Né? Então, eu tava sempre na rua. Então, eu sempre tive esse contato com a rua. E sempre... Fui bem solto, assim. Né? Mais pra frente, fiquei solto e até um pouquinho demais. Mas aí, o que que aconteceu? Quando eu fiz 13 anos, eu comecei a ir de ônibus. Aí, irmão, ia andando, acordava quatro e meia, cinco horas da manhã. Tinha que estar sete, porque o ônibus saía pra peabetar sete e meia. Então, pra sair de Niterói até chegar a São Genoário. Então, eu ia caminhando até o Largo da Batalha. Pegava um ônibus. De ônibus, eu parava no centro. Pegava um outro ônibus. Descia na Avenida Brasil. Ia andando na Avenida Brasil. Passava por embaixo da linha vermelha e ia até São Genoário. Então, isso com 13 anos. Aí, fiquei alguns anos fazendo esse trajeto dessa forma. E depois, tinha mais gente de Niterói. E aí, a gente começou a se organizar. Tinha um amigo nosso, que era o Pitanga. Que tinha uma condição diferente da gente. E aí, ele tinha quem levasse ele pro treino. E aí, a galera entrava no barco e a gente ia de carona. Alguns anos foram assim. Mas, cara, era sofrido. Mas eu gosto muito de lembrar dessa parte. Porque o que eu falo pros meninos no projeto, que eu falo pros meninos que eu tô sempre em contato, é que, cara, isso pra mim foi uma das melhores coisas da minha vida. Aquilo que pra sua também. Esse lance da responsabilidade, esse lance de virar adulto muito novo. A gente perdeu grande parte da nossa adolescência, sim. Isso é fato. Quantas festinhas de 15 anos a gente deixou de ir. Quantas viagens do colégio a gente deixou de ir. Mas, eu tenho uma palavra que eu levo pra molecada, que eu vejo com a chuteirinha. Pô, tu quer ser jogador, cara? Tu conhece uma palavra? Vou te dar um dever de casa. E eu falo isso pra eles. Sabe o que é? Renúncia. Não, tio, não sei o que é isso, não. Então, você vai no dicionário, vai no Google, pega o seu telefone aí e procura o que é, qual o significado de renúncia. E aí, tipo, mas o que é e tal? Eu falei, vamos lá, eu vou te ajudar. Renúncia nada mais é do que você abrir mão de uma coisa pra querer outra. Então, isso pra mim, desde novinho, eu já consegui assimilar. Falei, cara, eu quero ser jogador? Então, eu tenho que esquecer a festinha de 15 anos. Eu tenho que esquecer a viagenzinha pra bus, pra Cabo Frio, sei lá pra onde. Porque eu preciso treinar no outro dia cedo. Sábado tem jogo. Carnaval? Pô, esquece. Então, isso, essa lembrança dessa pergunta que você me fez, eu trago muito pra minha vida de hoje também. Porque a vida é feita de escolhas, irmão, não tem jeito. E aí, abrir mão de uma coisa pra poder ter outra. E aquele que renuncia mais, acaba tendo mais chance de ter sucesso na vida, né? Verdade. Consegue renunciar ao prazer imediato, buscando prazer morar lá na frente. A tendência é que as coisas aconteçam de forma bem positiva. Cara, você falou em sonho aí. Não ia falar isso agora, não. Mas você falou do sonho pra não me perder. Tu realizou todos os seus sonhos? Pô, realizei todos, irmão. Todos. Com relação ao futebol em si mesmo. A gente, quando é brasileiro e novo, o que a gente sonha? Primeiro, quero ser jogador de futebol. Fui. Segundo, porra, quero jogar na seleção. Joguei. Terceiro, porra, quero jogar num time fora do país. Timão. Joguei. E a gente, porra, homem, gosta da... Pode ficar à vontade, fica à vontade. Gosta da sacanagem, gosta do fone de ouvido. É, irmão. Todo mundo, na época... Pegar a capa de playboy. Essa poucas pessoas sabem. Já pegou. Acabou. Realizei todos os sonhos, irmão. Acabei de pegar. Não posso falar. Não posso falar. Só não joguei bola. Essa resenha é boa. Na verdade, esclarecendo essa última... Irmão, é uma verdade. É uma brincadeira, porque uma namorada minha, na época de criança, adolescente, minha primeira namorada, acabou que depois virou repórter do Sport TV e tal, e aí ela veio a ser... Você tá no currículo. Tá lá, porra. Você me pediu o currículo. E minha amiga, minha super amiga hoje. Pô, que maravilha. É. Então... Realizei meus sonhos. Realizou os sonhos. É muito... Assim, é muito... Relativo, né? Eu não tinha um sonho, por exemplo, a gente acredita que a consequência de todas essas realizações seja a gente ter fama, dinheiro, enfim, os bens materiais, né? Essa nunca foi a minha prioridade, assim. Eu queria realizar esses sonhos, né? E quando eu fui entendendo que não era tão simples assim, né? Fazer parte daquele 1% ali que é o, de fato, o bem-sucedido, eu fui entendendo e, graças a Deus, por conta da estrutura familiar, eu fui assimilando que... Opa! O caminho é por aqui, sabendo que, de repente, a escolha que eu fiz aqui me atrapalhou em acontecer isso ou aquilo, mas de sonho mesmo, eu realizei porque... Pô, hoje eu falo três línguas. Eu não vou falar que eu falo inglês, porque daqui a pouco a gente mete inglês aí, eu só vou quebrar, mas morro de fome, não. Mas, cara, eu falo italiano, fluente, falo espanhol fluente, falo português mais ou menos. O que falo é menos no português. Então, assim, conheço todos os continentes, as viagens que o futebol me proporcionou, me fez conhecer, porra, diversas culturas, diversas maneiras de... de encararem a vida mesmo. Então, com certeza absoluta, irmão, eu realizei todos os meus sonhos. E tenho outros agora, né? Tenho outros agora, que é tentar fazer do Visão de Jogo, por exemplo, um projeto que sai de Niterói, poder passar essa mensagem dessa importância de conhecimento, de buscar outras habilidades, que não é só o esporte, não é só a música, não é só o rap, que pode trazer tudo isso para as crianças do nosso país. Não é só isso, né? O estudo, o cara pode ser um bom advogado, um bom médico, um bom empresário, um bom professor. Ele pode, dessa forma também, conquistar as coisas que ele sonha. É porque o caminho é mais curto. Então, ele acha que a solução é só essa. Então, acho que esses são os meus sonhos daqui para frente. Não é mesmo, não é mesmo. Eu andei pesquisando a tua capivara aqui, até porque se eu esperasse uma pessoa fazer o que me prometeu, eu estava morto. A culpa é de vocês. A culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Eles criaram o Frankenstein. A moral, ela dá para tudo. A moral, ela dá para tudo. A rancor é por causa do aniversário. Tua geração, irmão. Tua geração é fera do Vasco. Tua geração é muito boa. E eu ouvi umas histórias aí que eu vou te confrontar aqui, que eu quero saber se isso é procedimento. Porque a geração dele é a geração 8-4 do Vasco. 8-4. Dizem por aí que os caras ficaram... 4 anos. 4 anos sem perder um jogo. 4 anos sem perder um jogo. Não jogaram 4-Bangu. Senão teria eu perdido. Não, mas, cara, isso... Por quê? Porque... Eu vou... Não vou brigar nada, mas vamos... O Flamengo tem uma geração 8-4 também fera. 8-3, 8-4, mas aí... 8-3. 8-3, isso. Porque o Júnior jogava no 8-3. Mas aí no campeão... No ano que a gente confrontou 8-4 e 8-3, a gente foi campeão. Ó. Com 8-3. Entendi. Não, eu tô sacanagem contigo. Porque, cara, eu tenho uma geração fera. É. Piada. Geração de 8-3 do Flamengo, pelo amor de Deus. E a de vocês de 8-4 também. Virou todo mundo, né, cara? Virou todo mundo. Fala um pouquinho pra gente, porque eu quero os caras. Ele vai falar, pô. Cara, a nossa geração de 8-4 foi exatamente isso. Depois, quando eu cheguei lá no Vasco em 97, 98... A maioria já tava lá quando tu chegou? A maioria já tava, né? E a gente ficou... Esses 4 anos, sem perder, de mirim. Não era sub como é hoje, né? Sub 8, sub 9, sub 10. Eram sempre categorias pré-mirim e mirim, infantil, juvenil e juniores. Então era 2 anos cada categoria. Então foi o último ano de mirim, infantil os 2 anos e juvenil o primeiro ano. Juvenil o primeiro ano. Não perdemos nenhum jogo, cara. O time era... O time lá, da galera que vingou, da galera que virou. Porque eu acho que é muito relativo isso de virar e de vingar, né? É verdade. Porque eu acho que virou profissional de futebol, tu já virou. Eu vi o Grafa falando aqui, assistindo o programa de vocês. Mas, cara, pra gente que tá ali desde os 12 anos, o virar não é... Porra, é... Não é estar no 1%. Não. É conseguir se profissionalizar e jogar em alta performance. Então, assim, do nosso grupo ali, tínhamos eu, Claudemir... Vamos lá, eu vou explicar mais ou menos cada um. Pode falar por posição, porque mesmo os que não se tornaram top lá em cima, pra gente saber quem são os caras. Não, é verdade. Beleza. O goleiro era o Roger. Hoje é o presidente do PROCON na Paraíba. Olha que loucura. Cara, que maneiro. Advogado. O cara manda em João Pessoa o Paraibão hoje, meu irmão. Legal, só. É, a gente tem um grupo até hoje que a gente troca a má ideia. E manda e desmanda em João Pessoa. O presidente do PROCON de João Pessoa. O lateral direito é o Claudemir. Fui no Marítimo, Portugal, um tempo. Depois foi pra Israel. Tem as resenhas dele também, engraçada, Israel. Ele jogou também no Vasco. Jogou, jogou, jogou. Eu lembro. É, a zaga era o Wesley, né? Campeão Brasileiro pelo Corinthians com Carlos Alberto, Tevez, masqueirando e tal. É, Daniel. O lateral esquerdo era o Júnior. O Júnior, marido da... Marido da repórter que veio aqui, do SBT, veio aqui com vocês. A locutora do Engenhão. Marido da Fernandinha. A locutora do Engenhão, o marido dela jogou o Claudemirante, pô. Ele teve aqui, pô. O Bomba, pô. O Carelli. Carelli, pô. O Júnior Carelli. Ele não falou essa porra pra gente, não. Ele falou que era vascaíno. Falou que jogou. Jogou, pô. Não, Iberê, que bom. Até porque tu tá fresquinho. E vascaíno. E vascaíno. Eu vou em todos os jogos do Vasco. Eu gosto. Tá sempre lá, gente. Sempre... É, é. O Júnior, aí o volante era o Museu e o Igor. O Igor, claro. O Igor vai vir aqui. O Igor tá marcado. Não sei que dia tá marcado pra mim. Era eu e o Igor, né? Pô, jogou uma pancada de time aqui no Brasil. É, falecido Coutinho. Nosso grande irmão Coutinho. Moraes. Moraes. O Wesley, que ele não vingou. Hoje mora em São Gonçalo. Construiu família e tudo. E o Anderson atacante. O Anderson Costa. O Anderson Pézão? O Anderson Pézão, pô. O time bom pra caramba, pô. Esse time. Em seleção aí, era você, Pézão? Eu, Pézão e o Wesley. O Igor também teve passagem, mas que disputou sul-americano e mundial, eu, Wesley e o Pézão. Pô, time bom, cara. Time bom mesmo. E aí foi isso, cara. A gente tinha um time bom pra caramba. E aí foram quatro anos. Mas era, pô, era a maior resenha. A gente era unido pra caramba. Além do time ser bom, a gente tinha um grupo ambiente ali. Pô, a gente, nós fomos campeões brasileiros sub-17. Que os jogos eram em vassouras, eram no interior do Rio, né? Sim, eu lembro desse brasileiro que tinha no interior. Isso. Porra, era só resenha, cara. E isso interfere muito dentro de campo. Então, até hoje, a gente tem nosso grupo, a gente tem nosso encontro uma vez por ano. E era esse time. Eu até respondi um comentário lá no nosso corte. Pô, esse time era muito ruim. Eu falei, não é possível, irmão. Você não via esse jogo, não. O time era bom. Com quatro anos que você ganha, era muito ruim mesmo. É, pô. Sem perder, pô. Sem perder, pô. Sem ganhar, é uma merda. Porra. Não, pô. Porque desse time aí, tinha uns caras que na base eram diferentes, né? Você, Moraes, o Pezão. O Pezão que, pô, devia fazer muito gol. Fazia muito gol. Fazia muito gol. Mas de todos vocês, quem jogou mais foi o Moraes, né? Foi o Moraes. Quem jogou mais no que foi o Moraes. E o Moraes, pô, jogava muito. Cara, o Moraes era bizarro. Eu não sei se a parte física dele influenciou um pouco, ele não ser tão forte fisicamente no profissional, porque tecnicamente ele era muito bom, porque usava bem as duas pernas. O Moraes era um dos poucos jogadores que eu vi desde 13, 14 anos, que escantei de um lado, batia com a perna, escantei do outro, batia com a outra perna. Pênalti, se tivesse dois, ele batia um com a perna, o outro com a outra. Era loucura. E você não sabia, você não conseguia identificar, de fato, se era canhoto ou não, né? Mas o Moraes, que é, pô, meu irmãozão, ia pra Niterói lá sempre, né? O Moraes, ele é de Maceió. Mas o Moraes, ele tinha um problema que era super normal, super natural, que ele sentia muita falta da família. Ele sentia muita falta da família. Ele é um cara que até hoje ele é muito... Ele voltou a jogar, tá? Tá jogando o Alagoano pelo Murici, se não me engano. Ou Murici, ou... Ele é 8'4 também? Ele é 8'4, ele é 8'4. Isso sabe por quê? De tão família que ele é, ele quer mostrar pros filhos, ele tem gêmeos, ele quer fazer com que os filhos dele vejam ele jogando. E tá arrebentando. É mesmo? E driba todo mundo, é... Tá bem pra caramba, tá bem pra caramba. Que legal, você vai ter uma história com ele, depois você vai te contar a história que ele tem com ele. A melhor história dele, o Avião. O Avião, depois vai te contar a história com ele, o Avião. Boa. Pô, cara. Com o Lágrima dos olhos. Você ou ele? Ele. Ele. Cara, que maneiro. Como é que vocês foram assim? Quando é que foi tua primeira convocação? Você falou que vocês ganharam tudo até o primeiro ano de juvenil. Tem um depois, é que aí as coisas começam a ficar mais sérias, né? Não que não seja sério antes, mas quando você passa pro segundo ano de juvenil, que você já tem 17, aí normalmente todo mundo tem contrato. Hoje em dia, todo mundo com 14 já faz contrato de formação. Pô, se fosse aquela época que eu tava rio com... Ah, não, gente, né? Com 16 anos. Com uma brinca. Uma brinca que... Falou do nosso time sub-20. Ele falou que ninguém ia jogar no profissional, porque ia todo mundo ser vendido antes. Todo mundo ia ser vendido com 18 anos, com 17 anos, porque desse time, cinco eram da seleção brasileira, outros já tinham jogado, enfim. E era a mesma coisa com vocês. Aham. Quando a parada começou a ficar mais séria, né? Porque tu foi convocado no teu primeiro ano de sub-17 ou no segundo? Na verdade, foi antes ainda, Fernandão, porque tinha sub-15, né? Foi a primeira... Foi naquela época que começaram a preparar pras competições internacionais. No caso, sul-americano, pra poder dar vaga mundial. Então, eles preparavam um, dois anos antes, com as convocações de sub-15, pra poder preparar, pra poder chegar no sub-17, no sul-americano. E aí, cara, é igual o profissional, assim, pra esclarecer, pra esclarecer pra galera que tá vendo aí e entender como é que funcionam as convocações, né? Os melhores jogadores do país que estão em atualidade são convocados através de uma convocação do treinador e tal. E como nós tínhamos o time que, porra, quatro anos sem perder, a probabilidade de ter gente convocado ali era grande. Campeões brasileiros e tal. E aí, chegava o fax, lá, e o diretor descia com o faxzinho da CBF mostrando como é que era quem tinha sido convocado. Isso foi com sub-15. E aí, cara, foi uma, assim, uma experiência. Sua primeira convocação? Foi uma viagem de um mês pra Itália, pra Europa, na verdade, porque não ficamos só na Itália, ficamos Espanha, Itália, França, Inglaterra na mesma viagem, de ônibus. A gente rodava esses países todos disputando torneios e aí a gente, o time da seleção era o Nilson Gonçalves. Foi da minha época que chegou até você. É. E aí, nossa seleção era Felipe Goleiro, Leandro Bonfim, Diego Ribas, Wesley, Wendel, Bruno Moraes. Wendel Volante? Wendel Volante, o Zagueiro do Corinthians. Esse. Ele tá morando aqui, no Rio. Tá aqui? Tá morando no Rio. É mesmo? Vou até trazer o Wendel aqui. Tá morando no Rio. Pô, legal, não sabia não. Pô, te dou o telefone dele. Me passa contato dele. Mas era uma coisa que você já tava esperando a convocação? Você já tinha recebido o recado? Ou você foi perto de surpresa? Surpresa, surpresa. Foi a remoção do caralho. Surpresa. Cara, é aquela situação da realização do sonho que a gente falou lá atrás, né? Caralho, tô realizando um sonho. E de fato, de fato era. pra mim era tudo muito novo. Pra mim, a coisa tava ficando séria muito rápida, né? Você falou dessa sub-15 pra 17, a coisa ia ficar mais séria. Então, eu tava mudando de ser um simples adolescente que tava ali nas categorias de base de um clube pra poder virar uma promessa. Eu na minha geração, cara, eu fui, eu até brinco com os meus amigos quando me chamam pra jogar pelada que eu sou promessa até hoje. Vou rodando, rodando, rodando e sempre a promessa. Com 28 anos eu fui apresentado no Asa com uma promessa do Vasco, porra. Encerrando a carreira. Porra, igual o segundo tempo, 15 de segundo tempo, porra, chuta pra aquecer o goleiro, pra testar o goleiro, porra. Então, assim, nesse momento que eu vi que, caraca, a coisa tá, eu já sou um ativo do clube, por exemplo, já começa a virar perspectiva de fato de se profissionalizar, né, e aí a gente via a seleção anterior que era o Léo Lima, Souza, Andrezinho, Anderson, Adriano, e a galera já estourando no profissional e, cara, dois anos atrás eles estavam onde eu tava iniciando ali, então, né, será que o processo é esse, beleza? Então, foi assim, ali foi a virada de chave de que a coisa tava acontecendo realmente e que a probabilidade da coisa decolar dependia mais de mim do que qualquer de qualquer outra pessoa, a gente achava isso, né? dentro do campo é. Dentro do campo é verdade, não depende de ninguém, é você. As atitudes que ele tiver que tomar fora é muito mais num âmbito fora do jogo, porque dentro do jogo tu arrebentou, tu era o cara. E tu é canhoto, né? Sou canhoto. É um tipo de jogador que não é muito comum, né, ter o destaque, assim. É, eu era o volante canhoto. Então, assim, eu vejo, existem poucos, não são muitos volantes canhotos, né? Você tem no Flamengo o Gerson, que é fora da curva, você tem o próprio o próprio Thiago Maia também. Na minha época eu gostava muito do cambiaço, eu era louco no cambiaço, que eu me identificava com ele ali de raçudo e qualidade de passe e... Enfim, por ser argentino tinha essa essa valência diferente, né, da gente. Então, isso acho que me ajudou também, né, eu ser um jogador com características diferentes, né, volante canhoto, jogava de lateral, no Vasco, no profissional, até eu joguei de lateral, o Renato me utilizou mais de lateral, muita gente acha até que a minha posição de origem era lateral, porque eu fui utilizado em 2006, já quando eu voltei para o profissional do Vasco, de lateral, né? O lateral de tu era o Diego, Era o Diego, era o Diego. Encontrei com o Diego agora. Era o Diego. Ele é de Macaé. Ele é de Macaé, isso aí. Pô, sul-americano, exército de seleção, pumba. Pô, sul-americano, campeão em cima da Argentina, o time dos caras, Mascherano, Teves, Maxi Lopes, Tinha mais uns dois que vingaram o Zabaleta. Zabaleta, Zabaleta. É um timão dos caras, tem a resenha maneira, né? O Anderson, o Pezão. A gente no vestiário, porque Brasil, Argentina é guerra, irmão. E na nossa cabeça ali, 17 anos, sul-americano. Pô, último jogo contra os caras para ver quem ia ficar em primeiro, na verdade. Acho que já estavam os dois classificados para o Mundial, mas aí ia ver quem ia ser campeão sul-americano. E aí a gente no túnel, o Anderson, o Pezão, porra, parceirão, irmão. E aquela maluquice no vestiário, Brasil, Argentina, e um olhando para o outro e, porra, e aquela loucura, olha. Aí o Anderson foi e falou, ó, quando o juiz chamar, eu vou dar, a gente vai. Que isso, cara, para, para. Meu irmão, o juiz chamou, o Anderson deu-lhe uma pesada em um dos caras, que eu não lembro quem era. E entramos, ganhamos o jogo ali, irmão, os caras começaram na saída do túnel, já dizem, para que isso? Os caras estão loucos, os caras estão malucos. E aí quase que a porrada come no túnel. Já mandou o recado. Mandou o recado. Quem dá a primeira porrada é quem ganha. E deu a primeira. 2 a 0, 2 a 1, sei lá. Onde é que foi esse sul-americano? Foi no Peru. Foi no Peru, em Arequipa. Resenha boa também desse sul-americano aí, a gente todo mundo dormindo no alojamento. Era alojamento? Era alojamento, a gente no alojamento. Não era hotel? Não era hotel. Caraca, maluco. Estava passando dificuldade a CBF? É, a gente não entendeu muito não. A gente no alojamento, um alojamento legal, mas enfim. De repente a cama mexendo aí, porra, para, irmão. Achei que fosse o Nélio, o Nelinho, né? A gente brincava pra caramba. Falei, porra não, para, cara. Tinha de ser chato. Quando eu olhei pro lado, não tinha ninguém mexendo na cama. Eu falei, não é possível. A gente só via as cabecinhas assim, olhando um pro outro. Terremoto, irmão. Eu desespero. A gente não sabia nem o que que era terremoto. Só via no colégio, porra. E aí, tá tudo mexendo. Eu não sabia o que fazer. E aí, parou do nada. Aí subiram lá a comissão técnica e tal. Depois de seis meses, sei lá, um ano, terremoto em Arequipa. Morreram mais de, sei lá, 20, 30 mil pessoas no terremoto. No mesmo lugar, Fernandão. Doideira. Que loucura, maluco. Loucura, loucura. Foi em Arequipa, no Peru. Cara, que maneiro. Pô. Assim, eu sei, particularmente, que quando tu vai pra uma parada dessa e você volta, tu volta em outro nível. Que você é visto dentro do clube de forma diferente. Você vai e volta campeão sul-americano. não sei se tu já deve ter ido com o contrato, porque ninguém no Vasco é bobo. Ele precisa ser tudo, menos bobo. Nem comigo não foram, eu também não. Você foi com o contrato, profissional assinado. Mas quando tu volta, tu volta diferente, tu volta com status diferente, tu volta com uma representatividade diferente pros outros atletas. Os caras te veem como eu quero ser, como tu falou do Adriano, do Andrezinho, do Léo Lima, do Souza, que estavam no Vasco. Tu quer ser igual a ele, eles e os de baixo queriam ser igual a você. Como é que foi te chegar com essa responsabilidade lá? O que os caras falaram pra você? Porque basicamente quem vai pro sul-americano e é titular, normalmente, se não acontecer nada de desastroso, vai pro Mundial. É. A tendência é, ainda mais campeão, é. Ainda mais campeão e você jogou todos os jogos. Jogou todos os jogos, fiz gol, fui bem. Foi o destaque, se eu não me engano, eu acho, do sul-americano. Eu fiz três ou quatro gols. Eu acho que eu fui eleito o melhor jogador duas, três partidas. Não, fui muito bem no sul-americano. Eu meio que carimbei a passagem pro Mundial no sul-americano, assim, né? E respondendo a tua pergunta, cara, é muito doido isso. Muito, muito doido. Você com 16 anos, né? Subi 17 ali, 16 pra 17 anos, você chegar e... E você influenciar outras pessoas, assim. Você vê... Pô, ainda ia pro colégio. 17 anos, eu tava no colégio ainda. Lá em São Jornal da Mês? Tu estudava? Não, eu estudava em Niterói. Chegava grandão, hein? Pô, chegava grandão. Não, tem... Não, e todo mundo... É, por isso... Aí... O que que é projeto? Ele não sabe o que é. Ele sabe o que que é. Não, já entendi. Não sei mais. Eu pego rápido. Projeto não. Ué... Na tua fase, já passava na TV tranquilaço os jogos. Mano, tá explicado a realização do último sonho. Claro, né? Chegava no colégio grandão, pô. Claro, pô. Claro. Fora que você não sabe pra onde for. Né? É, pô. Deve ter juízo, deve ter um monte de coisa aí. Mas era isso, cara. Era muito novo, assim. Muito doido, porque os amigos do colégio queriam usar a mesma coisa que você. Queriam estar perto de você. E isso era muito... Os vizinhos queriam, porra, te perguntar. E eu sempre fui uma pessoa normal, né? Graças a Deus. Meus amigos até falam, né? Depois de todas as histórias de vidas. Pô, você não se frustrou? Não se... Não, cara. Era a minha profissão. Do mesmo jeito que o outro era... É advogado, é professor. A minha profissão era aquela ali. Então, eu nunca criei um... Um cenário na minha cabeça de que eu era um extraterrestre. Porque, cara, fulano é jogador de futebol. Não deixou subir pra cabeça. Não deixou subir. Pra você mesmo, terceiro mano. Eu tenho um moleque de 16 anos que jogava bola. Exato. Tanto que acontece muito... Fernando, olha, vou te dar um exemplo maneiríssimo agora. Eu fui jogar uma pelada do Romário no Camartins, em Niterói. Amigos do Tetra. Time do... Time do Baixo contra o time do Ricardo Rocha. E aí o Rafinha tava no meu time. Rafinha, lateral de São Paulo. E eu já, pô, já parado, jogando futebol com o Romário direto aí nos torneios e tal. Ele me convidou pra ir. A gente jogou junto no Vasco em 2006. Eu participei do livro, do DVD dele, dos mil gols. Tem um passe que eu dou. Então, todas as assistências estão ali. Então, mais um arco maneiro que tu ali. E ele me convidou. Eu sou de Niterói e tal. E aí eu sentei do lado do Rafinha. Rafinha, um abraço, irmão. Parceirão. Depois desse dia, a gente se reaproximou. E aí ele me deu um tapa na perna assim. Não lembro se esse ano eu falei não, que foi campeão. Mas Rafinha voando. Cai Martins lotado. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, pera, piquem. Eu falei, que isso, irmão? Tomei um susto, né? Irmão, tu era da sub-17, eu era da sub-15. Aquele lance que eu olhava pros caras. A gente olha sempre pros de cima, né? A gente não olha pros de baixo. Os mais novos. E nesse caso, o Rafinha, oito e meia, ele olhava pra nossa de oito e quatro. Falei, irmão, teve uma viagem lá pra Espanha, Las Palmas, lembra dessa viagem, não? Caralho, tu arrebentou. Pera, pica. Aí depois a gente foi pra festinha lá no hotel, não sei o que. Caralho, na moral, eu era teu fã, mané. Aí eu falei assim, eu falei, caralho, mané. Maneiro, né? Que reconhecimento, a situação de influenciar as outras pessoas quando você volta. E sem querer. E sem querer, né? Sem querer e sem você saber. É uma... A gente carrega um fardo no nosso país de que o futebol é a profissão desejada pra todo mundo. E isso, meu irmão, reverbera por tudo. Pra todas as crianças, pra todos os adultos que não conseguiram realizar o sonho. E aí quando você vê, isso tem dois anos, quando você vê um cara que pra mim é referência pra caramba, o Rafinha, a carreira dele já diz tudo, né? Porra, chegar e virar e falar isso pra mim e ele ter lembrado dessa época não tem preço. Então, assim, acho que comprova um pouco isso que você tá falando. E hoje, ele ganha o jogo lá e qualquer resenha lá eu mando a mensagem pra ele e ele me responde. E abrimos um... uma resenha novamente depois de, sei lá, quantos anos. tu falou essa parada da escola, das coisas. É uma coisa que é muito relevante e a gente não dá valor hoje. Já tinha contrato com alguma empresa de material esportivo nessa época do Sub-17? Não. Ainda não tinha? Eu recebia material da Nike, mas eu não tinha contrato. Tudo bem. Andava de Nike dos pés à cabeça. Trajadão. Chegava na escola de Nike dos pés à cabeça. É a caneta da Nike, caderno da Nike, mochila da Nike, estojo da Nike, borracha da Nike, cabelo da Nike. Que eu acho errado, tá, Fernandão? Como assim? Hoje, trabalhando com atleta e vocês também, vocês têm essa experiência, na minha cabeça eu tenho uma maneira de pensar quanto a isso. Como eu tava na seleção ali, era meio que patrocinador da seleção, a gente recebia muita coisa nas viagens, né? Então, muitas coisas já vinham da própria CBF, camisa, eu sou muito largado com situação de camisa, material, meus amigos tem até hoje, usam até hoje. Mas o que eu ia te falar que eu sou um pouco contra é que a coisa tá tão evoluída na minha concepção que, por exemplo, um atleta de 11 anos hoje, 12 anos, tem patrocínio assinado com material esportivo. Na cabeça desse jovem, na cabeça do pai desse jovem, acho que na cabeça até do próprio jovem, pra ele virar um atleta profissional e virar um Messi ou Neymar, se for Nike, se for Adidas, se for Puma, é questão de tempo. Porque ele tá sendo criado como um astro já. Ele cria na cabecinha dele ali que, por causa disso, vai ser mais fácil. É, que é uma questão de tempo. Eu tenho 12, 13 anos, quando eu tiver 18, 19, vou estar no profissional, daqui a pouquinho eu tô no PSG, quando eu ver eu tô no Barcelona, e a gente sabe que não é assim. Eu sinto falta um pouco da realidade, do choque da realidade, entendeu? Aquilo que eu falo um pouco da gestão, de contar a história. Às vezes, o que chega no ouvido dessa criança de 12, 13 anos, que tem a mesma chuteira que o Messi tá usando lá, mochilão da Adidas no colégio todo dia a dia, pra ele é questão de tempo, entendeu? Ele virar um profissional. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Vai do livro que eu te falei, Iberê. Tô lendo um livro, esse homem já deve ter lido, esse homem lê 60 livros por ano. É que fala da cabeça, como você utiliza a tua cabeça dos dois jeitos, ou você tem talento e o teu talento resolve, ou você tem talento e trabalha pra caramba porque só trabalhando vai resolver. E é bem isso que tu tá falando aí. E você falou essa palavra eu sou, eu gosto pra caramba de ver alguns podcasts, eu tenho algumas pessoas que são referências e eu gosto de estar observando as falas, assim, né? Bernardinho é um, o Joel Jota lá também, ex-atleta, porra, eu gosto pra caramba. Inclusive, isso que eu vou comentar agora que é um pensamento que eu trago pra minha vida, foi de um programa entre os dois, conversando, assim, uma aula, você falou do talento. Esse menino que talvez tenha todos esses benefícios de material esportivo, às vezes ele é um talento fora da cura, fora de série. Só que a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, no esporte de alta performance, o disciplinado, ele tem muito mais chance de chegar do que o talentoso. Talvez alguns anos atrás, talvez não no futebol, em outros esportes, isso é fato. Só talento, o disciplinado, ele tá muito mais na frente. E quando a gente traz pro futebol moderno de hoje, eu lembro também, o Grafa falou, o Dijama falou, que a gente não tem mais 10. Não tem, a gente não tem mais 10. porque o que a gente vive no futebol hoje, aí é uma crença minha, a coisa tá tão evoluída a nível de dados, a nível de tudo, que a gente perdeu essa característica, essa qualidade do jogador que é mais cabeça, que enfia mais uma bola, mas que não tem a volúpia que tem que ter hoje. Então assim, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é prático, vai responder muito do que o talento versus disciplina. A gente tem um Rogério Senne, que tem, sei lá, 60, 70, 100, não sei quantos gols ele tem. Acho que mais de 100. Mais de 100. Não tá no Guinness, não é? Onde ele não tinha o talento pra aquilo, mas o cara treinava, e o cara tinha a disciplina de bater 100, 50, 200, 500 faltas por semana, irmão. Quando ele tinha a oportunidade de fazer aquilo uma vez, ele tava condicionado a acertar, porque ele treinava muito, ele era muito disciplinado pra aquilo. Quando a gente vê hoje, não tem mais gol de falta. Fernando, dificilmente a gente vê gol de falta hoje. Flamengo ficou quantos jogos sem ter um gol de falta? Anos. Anos. Mas por quê? Aí a situação dos dados, a situação da tecnologia que eu acho que atrapalha um pouco. tá se correndo muito, não, não posso treinar. Você não pode bater 50 faltas porque o chip que tá na tua perna vai fadigar e amanhã... Cara, decide um jogo. Uma cobrança de falta, decide um jogo. Decide um campeonato. Decide um campeonato. Quantas vezes na minha época do Vasco lá, eu tinha que ficar na... O Renato não deixava ele ficar na barreira móvel. Ficava lá, porra. Ficava a gente lá e o Ramon. Tum, Ramonzinho. Tum, bolada. Mas, meu irmão, disciplina. Então, assim, eu tenho muito essa visão do futebol hoje que tá diferente. Então, perdeu um pouco essa característica, a magia do jogador, né? Eu acho que... Eu concordo com o tio porque eu acho que é... Como é que é? É... Linha de produção. É treinamento. Vira linha de produção. Eu acho que, falando de uma forma bem metafórica, Anselmo, acho que também era, só que era diferente. Entende o que eu tô falando? Acho que era linha de produção igual. Mas o que a gente escuta aqui é que o próprio Pedrinho, eu lembro sempre do Pedrinho falando que ele jogava bola no chão ou em rua de paralipípedo. E ele jogando em rua de paralipípedo, ele tinha que dominar a bola porque cada hora ela batia de uma forma. E isso foi adquirindo... Recursos. Recursos que hoje o moleque não tem. Hoje o moleque da idade do Pedrinho que jogava na rua de chão e do paralipípedo tá jogando já em campo sintético. Como é que o campo sintético vai fazer isso? Isso é verdade. E eu, além disso, eu acho a quantidade. O Graffo falou, o Felipe Baixo falou também, o Djalma, a quantidade. Tu, 13 anos, tu acordava cedo pra treinar, voltava, ia pra escola. Jogava bola na escola. Sim. Jogava salão ainda, certeza. Jogava salão à noite. Jogava bola três vezes por dia. Sabe o que eu acho que ainda implica muito nisso? Diminuir essa prática? Hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico. Então, assim, as crianças, tirando, de repente, um pouco as mais humildes que não têm, talvez, o mesmo acesso que outras que estão mais em áreas de vulnerabilidade mesmo. Virou chupeta. computadorzinho na mão, celular na mão. Em vários momentos que estariam na rua praticando esporte, estão com o iPad e está tudo bem. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Não é que não tem que ter internet, não é que não tem que ter enfim, o iPad, o videogame. Só que isso, essa evolução tecnológica acaba diminuindo a prática esportiva na rua, prática esportiva no play, no projeto social da comunidade onde mora, porque, ah, não vou jogar bola, não. Mas antes não tinha o Free Fire, não tinha a internet. Não tinha. Antes as mães iam pegar os filhos para botar para dentro de casa, hoje está fazendo o contrário. Hoje é o contrário. As mães estão botando os filhos para fora de casa. Essa brincadeira da internet que é muito verdade diz tudo para mim. Porra, essa mãe, seu pai tinha que se buscar na rua. O baixo contou aqui que pulava a janela escondida para jogar bola quando eu ia ver e já estava lá. Tinha que ir lá pegar. Eu escutava o Chico. Meu Deus, eu gostava muito de soltar com a FIFA. Na Interói é com a FIFA, aqui no Rio é Pipa. Eu ficava o dia inteiro soltando com a FIFA minha mãe desesperada para almoçar. Não, comer esquece. Comer para quê? Está maluco? Não precisa nem falar que eu soltava tanta poupa. Eu amo essa palha, cara. Eu concordo contigo. São momentos diferentes. A linha de produção é diferente e a gente vai produzir jogadores diferentes. Exato. Isso é fato. O Djalma falou aqui em uma parada muito maneira. É que a forma de construir o jogador, ele não falou desse jeito, mas foi o que eu entendi, vai determinar a forma como você vai ter lá no profissional. Não tem jeito. Na geração do Djalma, na tua geração, tinha o Moraes, que era aquele 10 diferentasso, mas acima, um pouco bem mais acima, tinha o Léo Lima, porque para quem não conhece, o Léo Lima na base, além de ser grande, era o Camisa 10 mesmo. Mesmo, mesmo, da caneta 3x4, de fazer gol de falta, de fazer gol de volta. E aí no Flamengo tinha o Alanzinho, que já também era outra categoria. Alanzinho, Andrezinho, que também é meia. Enfim, se falar dos caras, eu já fico aqui uma semana falando do jogador. Só que a linha de produção era diferente. Era diferente. Era diferente. E nem dá para falar muito desses caras, porque a gente está falando de você que mora aqui. eu que morava aqui também, a gente ia de casa para o trem. E os caras que moravam na concentração não jogavam tanta bola como a gente. É verdade. Entendeu? Não tinha essa liberdade de ficar na rua fazendo merda que a gente fazia. Eles tinham uma regra, era bem diferente a realidade deles, mas os caras, na linha de produção, no campo, tinha essa diferença. Tinha. Entendeu? Como você jogava, da liberdade que tu tinha para criar ou não. É, hoje matou. Entende? Hoje a parada é muito tática. E aí, por que eu acho que hoje os europeus estão sobrando, assim, né? Tirando a Argentina, mas acho que vale muito da era Messi também. Cara, aí volto naquela tecla da disciplina. Eu joguei na Europa há alguns anos e os caras são muito disciplinados para treinar. Os caras repetem o mesmo movimento 50 vezes, 100 vezes. Então eles se condicionam a errar o mínimo possível na hora do jogo. Então fica uma coisa muito automática que você vê um campeonato inglês, um campeonato alemão, o espanhol ainda é um pouco mais técnico, mas os caras, eles têm mais qualidade técnica que o jogador brasileiro? Não tem. Mas eles têm uma disciplina de treinar, de repetir cada vez mais aquilo com excelência no treinamento, que a probabilidade deles errarem no jogo é muito menor. culturalmente, é uma visão que eu tenho também, nós brasileiros, meu irmão, quem conseguiu fazer isso voou, Jorge Jesus no Flamengo. Vai, vai, vai. Meu irmão, os caras ficavam malucos. Ele foi meu treinador no Leiria. Ficava do nosso lado correndo, vai, vai, vai. Assim. Agora, você vai em qualquer outro time no Brasil, culturalmente, o atleta brasileiro ele já é mais... Meu irmão, enquanto você está ali de meia soquete, não sei o que, e sol, depois... É nosso, é cultural, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo o futebol europeu muito mais valorizado e mostrando muito mais resultado porque os caras são obedientes pra caramba no treinamento. E tudo que você faz no treino, quanto mais você repete, você aplica no jogo. E nisso que o Prato está falando aí, velho, os que são diferentes são latinos. Quando eu falo latino, não é só... Os diferentes que fazem é uma magia diferente, né? não são só os... Quando a gente fala de latino, acho que é só sul-americano. Não. Espanhóis são latinos, portugueses são latinos, até os franceses acham que são latinos, eu estou falando besteira, não sei lá. Sim. Não é isso? Não tenho conhecimento. Acho que até os franceses também. A língua, o francês vem do latino. É, acho que até os franceses. Viu? Aprendeu? Eu não sei. É verdade. Por quê? Os diferentes, né? Os que fazem o diferente. Está vendo o francês aqui fazendo a diferença no Vasco. É verdade. O português que faz a diferença no City. É verdade. O Renato Silva. Com relação ao entendimento do jogo. O Iberia falando para dar certo. Com relação à organização tática, a tomada de decisão. Não é isso? A educação fundamental do país, que ele é de origem. Entendeu? Isso é muito no entendimento do jogo. Sim. No entendimento do que o professor fala. E a gente fala também da parte lúgica, na parte de criação, na parte inventiva da parada. Acaba se vindo muito mais. Claro que tem jogadores como o De Bruyne. Sim. Tem as exceções também. Mas que é um cara muito mais criativo dentro do objetivo. Exato. Ele consegue as duas coisas, né? Entende? Por exemplo, vou falar do latino que a gente viu. O Pae. O Pae aqui deu passe virando a cara. Pô, aquele foi piada. Pô, o Pae lá no West Ham, eu vi as jogos do West Ham, passe de três dedos, domínio de liga. São coisas que poucos jogadores fazem. A gente não quer que... Eu também acho que não. Seria melhor se tivesse, mas não dá para todo mundo fazer isso. Porque nem todo mundo consegue. Entendeu? Mas... E a galera acha que é fácil, né? Pô, nada. Não, não. Não, não. Acaba vindo desses países, desses jogadores. Eu não sei porquê. Não tenho ideia do porquê. Esses jogadores latinos, se a gente for pegar aí jogadores no mundo inteiro, Cristiano Ronaldo, o Messi, são latinos. Ronaldinho gaúcho, Ronaldo são brasileiros. Vamos pensar aí nos caras, nos franceses, Thierry Henry, enfim. É verdade. Eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. Vamos para isso, senão eu vou ficar aqui muito tempo. E, ó, Beroni, quando é que o André Cury entrou na tua vida? E como ele entrou? E como? Foi aí no Mundial, na época do Mundial? No Mundial, ele passou a me conhecer, na verdade, porque ele era empresário do Leandro Bonfim, que era um companheiro de seleção do Vitória da Bahia. Crack de bola. Crack. Crack. A galera me pergunta quem foram os melhores jogadores que você já viu, que você já jogou junto. Porque para eu opinar, eu sou meio radical com essas coisas. Eu gosto de ter jogado para eu sentir, para eu ver. e o Leandro Bonfim e o Carlos Alberto, para mim, piada. Carlos Alberto, Carlinho. Carlinho, Carlinho, Carlinho. E o goleiro foi o GV. Vou dar essa moral para ele. Vou dar essa moral para ele. Vou dar essa moral para ele. O cara todo dia, pô. Vou dar uma moral para o meu guerreiro. Mas o GVzinho era chato. Não, ele era bom goleiro, não teve brecha para jogar profissional. Jogou na seleção, foi convocado para a seleção. Foi, pô. Bom goleiro, bom goleiro. Não, o Fortaleza ali... É um grande momento. Por isso que ele adora o Fortaleza, que foi o momento do GV foi no Fortaleza. Mas essa seleção, o Tua é boa. Tem uma pergunta que eu só não falo do GV, por quê? Clemen, Júlio César, garra bom. Não, mas aí ele foi depois disso, pô. O GV foi depois disso. O GV veio numa fase em que era o Diegão, era o Júlio e o Diegão. Aí o Júlio foi embora. Aí o Diegão subiu. E ele era o reserva. Só que o Diegão jogava sem mão. Mas goleiro é assim. O goleiro pode estar sem três dedos. Ele vai para o jogo assim mesmo. O goleiro não dá brecha. E eu respeito muito os caras que não dão porque se for e o cara agarrar muito ele não volta nunca mais. A posição é diferente. Isso é fato. O Marcelo Leite veio aqui. O Marcelo Leite que era goleiro do Flamengo não vai saber, tu é mais novo. Marcelinho era o segundo goleiro, o terceiro era o Júlio. Marcelinho era da Seleção Sub-20. Alex, Pedrinho, Fernandão, Atirson, ele, Álvaro. Timão. Pera, ele era o goleiro. Tipo lá, a Seleção... Agarrou. Não saiu mais. É isso. Oportunidade. É isso aí. Futebol acontece, entendeu? Isso é fato. O Júlio contou aqui, o próprio Marcelinho contou. Nunca mais. Voltou. Nem o Clem me agarrou mais, pô. Imagina ele, que era o terceiro. O primeiro, não agarrou, imagina o segundo. Mas, pô, fala. Mas, então, quando eu fui da, saída do Mundial Sub-17, eu fui para a Inter de Milão. Depois a gente vai chegar nessa resenha também, que a resenha é boa. E aí, tive alguns problemas lá nessa transição para a Inter. Na época, mas eu não trabalhava com ele, não. Não trabalhava com ele. Eu não tinha empresário. eu não tinha empresário, eu nunca tive empresário. Nunca tive empresário. Minha ida para, minha época de Vasco, minha ida para a Inter de Milão, eu nunca tive ninguém que me orientasse. E aí, quando eu me vi na Itália, depois de um ano, e aí, depois a gente entra nesse mérito, do que aconteceu, quando eu cheguei um ano voltando para o Brasil, eu precisava de um empresário. E o Leandro Bonfim era meu parceiro, e ele me apresentou o André. foi quando ele me levou para o Bahia, e do Bahia houve a transição para o Barcelona. Mas, o André, ele, ele chegou na minha vida através do Leandro Bonfim, que era meu parceirão. E eu já conhecia o André, né, já tinha negociado o Leandro para o PSV da Holanda, com 17 anos. Pô, uma das maiores vendas do Vitória da Bahia, para um grande clube da Holanda. E aí, ele me ligou, a gente conversou. Foi quando eu conheci o André e a gente começou a trabalhar junto. 2002. 2002. Já que o Assam perguntou, você, claro, foi com um contrato para o Mundial, que foi? 2002. Onde? Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Eu conheci o Caribe, irmão. Conheceu o quê? Caribe. Caribe, pô, tá maluco? Foi um Mundial que vocês não ganharam, né? Vocês saíram que fazem. Saímos na SEMI para a França. Na SEMI para a França. O time de vocês era fenômeno do mesmo jeito, né? Era muito bom. Felipe, Leandro Bonfim, Diego Ribas, Júnior, Bruno Moraes, campeão pelo Porto. eu, Alceu, Marcelo Matos. Teve assédio lá? Sofreu algum tipo de assédio do empresário lá? Nesse Mundial? Não. Não? Não. Chegava nem, nem teve nem resenca. Nesse Mundial, acho que não era tão forte assim ainda o mercado como é hoje, né? Eu tô te perguntando, porque logo quando você veio do Mundial, apareceu a brecha para ir para a Inter, não foi isso? Foi. Como é que foi? Graças a Deus, eu fui muito bem no Mundial também, né? Galera que achar que é mentira, o YouTube tá aí, pode botar lá. Alberoni tem os lances lá para dizer que não é mentira. Eu fui muito bem no Mundial também, né? Então, Alberoni é meu sobrenome. Como você falou, meu nome é Francisco, então, galera do Vasco, galera da própria CBF, identificou a possibilidade da dupla cidadania. Isso ajuda muito, né, Anselmo? Muito. Uma possível transferência para a Europa, porque a gente não tomava lugar de europeu. Então, nós éramos comunitários, que é o que o mercado chama. Então, não ocupava espaço. Eu era um brasileiro, porém, comunitário. E aí, quando eu voltei do Mundial, houve um pouco de tristeza por não ter ganho, né? O Brasil sempre tem que lutar por títulos e tal. E a gente saiu saindo na SEMI precocemente para um time que a gente já tinha ganho umas três, quatro vezes em todas as competições pré-mundial. E era o mesmo time, a coisa não encaixou e perdemos o jogo. E aí, a situação, respondendo a tua pergunta, como é que foi o assédio, talvez, até antecipando a transferência para a Inter, né? Um dia, no Vasco, o diretor do Vasco, na época, o professor Nilson Gonçalves, me chamou, pedindo para conversar comigo, com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre participaram das tomadas de decisões. e aí, me fizeram uma proposta, tem um clube da Itália querendo te contratar e o clube é a Inter de Milão. Eu falei, tá, mas como é que é? Não tem salário, desculpa, não tem luva e você tem que ir pelo salário. Você aceita ir? Aí, naquela época, eu era do seu Darcy, Eurico Miranda, estava super ativo no Vasco, Euricão, Charutão, 100%, mas tinha aquele, 18 anos, tinha aquele, aquela lenda de dificuldade de sair e que ele abraça todo mundo, a gente custava histórias, eu, porra, muito novo, ainda não tinha subido para o profissional e estava nessa transição, né, o Moraes, o Esclay, o Anderson também, a gente, na transição e a Inter de Milão, na época, o que é hoje a Premier League, era o campeonato italiano na época, né, era Inter, Milan, Juventus, Roma, Ronaldo, Fenômeno, Adriano, Inter, enfim, era o mercado que todo mundo queria ir e aí me fizeram a proposta para ganhar 5 mil euros, Fernandão, 5 mil euros, lembro como se fosse hoje, meu pai, coitado do meu pai. Que ano? Isso em 2002, voltando do Mundial. 5 mil euros em 2002 era dinheiro pra caramba. Era dinheiro, era dinheiro, era rápido que eu atibatia 4 euros, se eu não me engano. No mínimo, 4. Ganhava 800 reais no Vasco, 600 reais no Vasco. Isso já, isso já jogando o Mundial? Jogando o Mundial, a realidade do Vasco não era como de alguns outros clubes. Não, antigamente pagava mal a base mesmo. não é porque pagava mal, hoje paga muito mais, pagava pouco. E aí eu vi como uma oportunidade não de sair do Vasco, pelo contrário, uma oportunidade de ir para um dos maiores clubes do mundo. Se discute. Beleza. E aí vai, não vai, vai, não vai. Chegou a data da viagem, a passagem está o dia, dia 29, um dia antes de fechar o mercado lá, fecha o mercado. São malandros. Irmão, cheguei dia 29, no dia 30, fui para uma reunião, uma mesa que é daqui, lá no final da sala, cada charuto desse tamanho na mesa. Em Milão? Em Milão já. Um hotel que é onde é encerrado o mercado, as inscrições. Eu, com 18 para 19 anos, o que é isso? Onde que eu estou? A advogada, que hoje é a mulher, talvez, dentro do mundo do futebol, mais bem sucedida no futebol, que era a representante do Mino Raiola, Rafaela Pimenta, ela que me acompanhou, hoje ela assumiu todas as, todos os negócios do Mino, né? Brasileira. Era ela, eles começando. É, e aí, eu sentado na mesa, e ela como advogada do grupo, que era o grupo do Mino, do Mino, Mino Raiola. Mino? Mino Raiola. É Mino. É Mino. Mino Raiola. Mino Raiola. Valecido, né? Mino Raiola. Valecido, isso. E aí, só sei que, penca de papel na minha frente, eu nem pensei duas vezes. Canetei, em cima da proposta que foi feita, que chegou para mim. No caso, você foi por empréstimo do Comprisão? Não, não. Eu fui livre. Eu fui livre pelo salário. Pelo salário. Foi liberado pelo salário. Mas eu estou te perguntando o seguinte, no Vasco. Calma, vai chegar lá. Calma. Para ele, ele foi de graça. Para mim, eu fui livre de graça. De graça. Né? E aí, beleza. Assinei aquela penca de contrato. Fiquei um dia, dois dias no alojamento, fui para casa. Morava eu, o Baúba Martins, nigeriano. Caraca, o Baúba Martins. Meu parceiro. O cara fez sucesso para caramba, pô. É, a seleção da Nigéria, a Copa do Mundo. Isso, pô. O Baúba Martins, o cara corria mais do que não disse a ronda. devia correr direitinho, né? Pô, jogava o carro direto e meu olho arregalou. Arregalou no Playstation. E dois australianos. A gente morava numa casa lá, um dos australianos jogou a Copa do Mundo, também jogou duas Copas do Mundo, Carvaleri. Enfim, é, tô lá um certo dia, chega meu contrato pelo correio, lá na, na Liga Couch, né? Os profissionais recebem o contrato em casa. Quando eu abri, meu nome, Liga Couch, abriu o contrato, contrato de quatro anos, 700 euros. Falei, ué, o que que é isso? Aí perguntei para os meninos que moravam comigo, não, isso aí é o seu contrato, a federação te manda, o que você tem é isso aqui. Aí comecei a ligar para a galera do Vasco, para a gente que fez o negócio, e aí o negociador começou mais a não me atender, e aí aquela maluquice, e a Coca em Milão, porra, sete euros, o cartão para ligar para a namorada, quinze, cinco dias, acabava, os 700 anos não dá, custo de vida é muito alto, e mais que isso. É o que, a estrutura familiar que a gente fala, cara, fala que é A, fala que é cinco, é cinco, eu sou muito dessa linha da palavra, de que, cara, não me, não me cria sonhos, me fala o que é, que eu vou acreditar no que é, e vamos embora, vamos estar juntos até o final, e não foi assim, e ainda, cara, eu performei para caramba no time B, fiz, você foi para o time sub-23 deles, isso, é o Primavera que eles chamam lá, só que a gente só começava a treinar quando o time principal treinava no campo do lado, Crespo, Batistuta, Nibiage, Materazzi, todo, o treinador era o Hector Cooper, tive a infelicidade, por, do Ronaldo ter saído, do Adriano ter sido emprestado, não ficou nenhum brasileiro, só ficou o Luciano, que era Heriberto, virou Luciano, pô cara, conhece, jogamos junto na seleção sub-20, quando ele era Heriberto, quando ele era Heriberto, depois ele virou Luciano, mas aí não tinha, ele não tinha a mesma força, talvez do Adriano e do Ronaldo, ele já estava lá muitos anos e tal, então, no meio de um monte de argentino, porque isso acontece, acontece, você pega um Ronaldo na época da Inter, pega um Adriano na época da Inter, vem cá garoto, e mesmo assim, eu joguei dois jogos na Série A, jogou o Couch, joguei, joguei, na Copa Itália, na Copa Itália, joguei, tem no YouTube também, eu metendo bola para o Batistuta, para o Crespo, só que Fernandão, aturei seis meses, irmão, 700 euros por mês, eu saí daqui como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, futebol brasileiro, repercutiu a minha transferência para a Inter de Milão, o Anselmo já trabalhava nessa época, ele deve lembrar, repercutiu, eu cheguei na Itália, para ganhar 700 euros, irmão, essa história ninguém sabe, quando eu volto para o Brasil de férias, no meio do ano, eu falei, não vou voltar, não vou voltar, não tem como não voltar, não é assim, você tem contrato, você tem, e eu não tinha gente, eu nunca tive orientação, eu não tinha empresário, então não tinha quem me orientasse, e aí meu pai, meu irmão, não, você tem que voltar filho, não sei o que, parar sem contrato, voltei, voltei mais seis meses, performando bem, treinando com o profissional direto, eu sabia que a probabilidade de eu subir para o profissional na Inter, muito pequena, porque o modelo de negócio de um grande clube europeu, é comprar quem eles querem em outros mercados, mas eu tinha na minha frente, por exemplo, do Pandev, do Pascoal, de vários jogadores que eram no time B, e que eram emprestados para o Quievo, para o Padova, para vários outros times menores, e que estavam ali, depois de dois, três anos, performavam e voltavam, eu não tinha pretensão, óbvio que a gente tinha pretensão de jogar na própria Inter, mas a intenção era construção de carreira na Europa, meio caminho andado, pô, mas aí chegou um ano, não dá para aturar, mas três anos ganhando 700 euros, meu pai e meu irmão pegaram o voo, daqui do Brasil, sem orientação, tá vendo? Não apareceu na minha vida, tá vendo? Aí, e aí, meu irmão, sentou, eu, meu pai, e meu irmão, ficou até arrepiando, na frente do Máximo Moretti, tinha um Moratti, tinha um Moretti, um era o presidente, e o outro era o diretor-geral de futebol, os caras não sabiam, mas o que que está acontecendo? Você é a nossa joia aqui, e eu bem, fazendo gol no time B, eu jogava de meia lá, nunca fui meia lá, eu era 10, camisa 10, batia escanteio, pênalti, falta, e a tendência era justamente essa, ser emprestado para um time menor, para jogar ou uma série B, ou uma série A, num time menor, porra, e eu desesperado, italiano é tudo safado, italiano é mafioso, só queria ir embora, passando fripo, passei frio, eu não tinha casaco, não sabia como é que, sabia como é que era, por conta das viagens da seleção, mas eu não tinha em casa, estrutura para poder ir para o frio, a galera, dos nomes que a gente falou antes, que, achei até estranho também, porque, já eram gigantes, na época, já eram, assim, um dos maiores, do futebol, em nível de transferência, de transferência, todo mundo sumiu, e eu fiquei, a deriva em Milão, até meu irmão, meu pai chegar, e o que você quer? Aí entra aquela tomada de decisão, o que você quer fazer da sua vida? Quer que a gente melhore o contrato, porque a gente tem interesse em você, você, para a gente, é importante. A Inter falou isso? A Inter falando, a Inter falando, e aí a falta da orientação, eu só queria ir embora para o Brasil, eu quero ir embora, italiano no preste, italiano é tudo safado, quero ir embora, quero ir embora, o que você quiser fazer, a gente vai fazer, ou a gente te libera, e você segue a sua vida, ou a gente melhora, e vamos entender como é que é, o que você precisa, qual é, enfim, é renegociar aquele contrato de 700 euros, e aí, E que para a Inter de Milão, 5 mil euros, com todo respeito, é merda. 700 euros? 5 mil euros que podia chegar. Mas eles souberam disso, Fernando? Não, é, é, é. Será que foi uma história, que foi contada para mim, para poder, né, aceitar talvez a proposta, e lá é outra história. Sim. Né, então, foi quando entrou o André, e aí, nessa volta para o Brasil, Tu rescindiu o contrato? Rescindiu o contrato e voltei. Rescindiu o contrato para a Inter de Milão. E até hoje, você não sabe o que aconteceu entre o Vasco e a Inter. Sei. Porque se a Inter, quer saber dessa parte agora? Essa é a parte que tu quer saber, né? Tu fica tão ansioso, mano. Cara, depois, depois de alguns anos, eu trabalhei... Tu não soube na hora, não? Não, não. Soube depois de 5, 6 anos. Eu trabalhei com um empresário, o Fred da Bids, era uma empresa que fazia gestão de carreira também. E aí, ele tinha uma boa entrada na CBF, enfim, os agentes acabam tendo, né? Por conta das transferências e tudo. E aí descobri que entrou na conta do Vasco 350 mil dólares ou euros na época, referente à minha saída. Eu nunca soube, nunca tive acesso a nada, talvez tivesse direito aos 10%. Não sei. Eu acho que não. A Lei Péred 98. Tinha, pô. Tinha direito. Não. Deveria ter direito. Em 2002. A Lei Péred 98. É. Deveria ter direito. Não, mas a Lei... Não sei. Não, deveria. Deveria ter direito. Ou os 15%. No mínimo, teriam que falar a verdade pra mim mesmo. No mínimo, aos 15%. É difícil de entender o seguinte. Você era uma grande joia do Vasco. Você foi pro Mundial. Você foi eleito um dos melhores jogadores do Sul-Americano. E o Vasco ia liberar só por 350 mil? É. Eu sei até essa parte. Se teve mais... A gente só tá, né? Conjecturando aqui. Conjecturando. Não sei de nada. Eu penso nisso até hoje. Fico tentando imaginar, né? Outra coisa. Você ir pra lá pra ganhar 700 euros porque em 2002 não se pagava o que pagava. Mas se pagava muito mais do que isso. Sim. E outra coisa. Era o mínimo federal que tinha no contrato. Acredito que, trazendo pra nossa realidade, salário mínimo. Que era o que você ganhava aqui. É. Que era o equivalente que tu ganhava aqui. Que era o equivalente que tu ganhava aqui. Dado país por país, é 700 reais, 700 euros. É, mas aí... Isso nunca foi problema pra mim, tá? Longe da família, longe da sua cultura, longe de tudo. Irmão, mas não fique chateado se for porque... É, faz parte. Isso é mercado. É verdade. Claro. Não se chateie se for. A parada é o dinheiro, sim. É o que foi proposto, né? E não foi cumprido. Combinado não foi esse. O Adré que te traz pro Vasco de volta? Não. Não, aí... Não, tu sai de lá... Isso em 2002, 2003, é. Aí até eu voltar pro Vasco em 2006... Não, ele não botou o Vasco. Ele foi pro outro lugar. Deixa o cara falar. Aí foi quando o André apareceu na minha vida. E aí o Leandro me apresentou, André, e chegou a proposta pro Bahia. Mas antes disso, tu voltou, cheguei em Niterói, ufa, caraca, bonzão, larguei aquela merda, Milão, pô, ruim pra caramba, vou fazer o quê Milão, Monte Napoleone, vou fazer o quê Monte Napoleone, Giuseppe Meazza, Sanseiro... Galeria Vitória. Então, vou fazer o que lá... Porra, mas duro, Fernandão. Eu sei. Se tivesse com carvão, tava lá até hoje. Não, não, eu tô zoando, porque tu chega ali, tô em casa, mas eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer? É isso que eu tô falando. Como é que foi quando fosse agora? Vou pra onde? Nessa época, eu ainda tava muito na crista da onda, porque ainda era muito recente a seleção, o Inter de Milão, então eu ainda tava tranquilo e despreocupado que eu iria conseguir oportunidade. Só que eu comecei a entender que eu precisava de orientação, eu precisava de alguém pra conduzir a minha carreira, pra... Enfim, pra me dar o caminho das pedras, né? Vamos dizer assim. E aí foi quando foi quando o André Cury veio. Né? É... Em Niterói, as pessoas, acho que de uma forma geral, o futebol não entendeu muito, como é que depois de um ano, mas essa história, poucas pessoas souberam, poucas pessoas sabem, agora as pessoas vão ter mais conhecimento, por conta da gente... O mundo inteiro tá sabendo disso agora. Tá falando, né? E Anselmo, sabe quando eu achei muito estranho? Quando depois de, se eu não me engano, quatro anos, cinco anos, o Felipe Coutinho foi vendido pra mesma Inter de Milão por 11, 15, 20 milhões de euros, entendeu? E na mesma projeção, mais ou menos, é... Pô, não tô me comparando com o Felipe Coutinho, pelo amor de Deus, mas o que eu tô querendo dizer é promessa da base, seleção... Dada a situação, acho que a projeção era menos que a mesma. É, nível de projeção, sim. E o Coutinho foi vendido com 17. Sim, a história é muito parecida. O Felipe foi também com 17 pra 18. Sim, a história é muito parecida. Muito parecida. Mas eu tenho uma coisa, se a Inter tivesse pago muito, não liberava ele de bobeira, como ele veio. É óbvio. Entendeu? É óbvio. É óbvio. Não liberaria você. Você quer ir pra casa? Legal. Arruma um clube no Brasil que eu te empresto. E fica o teu passo aqui pra poder recuperar o dinheiro que gastaram. A Inter foi vítima, na minha concepção. A Inter também não soube muito da negociação que foi feita entre Mino Raiola, entre Rafaela, entre Vasco, enfim. Acredito que por essa circunstância da Inter, o que você quer? Primeiro, não deve ter, de fato, ninguém bota dinheiro. Pra Inter, 350 é merda. Mas a gente precisa entender se esses 350 veio da Inter. Se tava no contrato registrado da CBF lá, veio da Inter. É? É. Entendeu? Senão não registraria no contrato. Porque é a transferência bancária. Entendi. Entendeu? Enfim, é uma incógnita. Há 20 anos atrás. É parceiro. A teoria da conspiração. O René Guedes vai descobrir. Eu não sei como falar. Descobrir. É verdade. Se houve, se houve, pra gente não se aleviando, se houve algo diferente, é como descobrir. Exato. Já ficou pra trás também. Já, já. Pelo menos tu foi na galeria Vitor Emanuele, tomou um bom vinho, vinho da casa, comeu pasta pra caramba. Birra, birra. A birrazinha de leve. A birrazinha de leve. Eu sei, mano. A birrazinha de leve. Só não vamos perder o contexto. A birrazinha de leve. Entendeu? Porque aí eu vou ter que fazer outra pergunta. Mas como é que tu conheceu o André? Fala pra gente. Cara, foi assim. O André, ele já era empresário do Leandro. E aí, eu precisando de empresário, o Leandro era meu parceiro da seleção. Eu falei, Leandro, me apresenta teu empresário, tô precisando de um empresário, pergunto se ele tem interesse. Na mesma hora, o André, porra, me ligou, seleção, promessa, e passaporte italiano. Porra, o André, o Verona, isso, cheguei no Brasil, desconheceu, trocamos, né, enfim, ligações, e a gente se desconheceu fisicamente, ele foi ver o Rio e tal. Passou uma semana, tenho a proposta pra você. Falei, pra onde? Bahia. Mas não fala não, deixa eu falar aqui antes, que essa história do Bahia é muito boa, e eu tenho que fazer um negócio aqui. Cadê, Patrick? Já está aqui. Isso é um oferecimento de onde, bandido? First Class. Mega Shopping, VS Ateliê, e conteúdo visual. Porque tem uma galera aqui, a gente fez uma enquete com o teu nome, né, maluco? Sério? É, fizemos uma enquete com o nome do Chico Alberoni, eu já estou dando mais uma, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui pra você, que a galera mandou. Bora. Cara, tem pergunta pra... Como é que tu vai escolher aí, que eu já contei, tem umas 40. Aí a gente vai sair amanhã de manhã. Não, eu vou escolher duas, se der três. Perdão, galera, dá pra fazer tudo, pô. O que você acha... As perguntas saem, saem de todo o contexto que a gente está fazendo aqui, mas são bem diretas. Beleza. O que você acha que foi determinante pra você não estar entre esses 1%? Falta de orientação. Eu sempre fui um... um moleque muito impulsivo nas minhas decisões, assim, né? Hoje um pouco mais cauteloso, um pouco mais pensativo, tentando ser um pouco menos ansioso. Eu enxergo que se eu tivesse, em algumas situações, respirado algumas vezes, respirado fundo, buscasse orientação de alguém, talvez, as coisas teriam sido diferentes. Mas eu acho que... Eu acho que foi isso. Tomadas de decisões erradas por falta de orientação. Maravilha. Essa pergunta foi do Rafael Underline Oliva. Rafael Underline Oliva, muito obrigado, tá, meu querido, pela pergunta. Mais alguma coisa, Patrick? Muito obrigado pela pergunta. Tem mais uma aqui que eu vou fazer pra você, que eu tenho que escolher aqui. Porque são muitas perguntas. Manda uma falando do meu pai pra eu defender o coroa, pelo amor de Deus. Tem aqui um monte do teu pai. Eu acho que você vai falar isso depois quando eu falar do Barcelona, mas fala isso agora. Tu me mandou o que, Mayara? Eu sei, você mandou 200, eu podia escolher 3. É, mas o Patrick mandou 25. E aí, eu faço o que? Eu escolho quem? Vamos lá, vamos do teu pai, então. Cadê a pergunta? Cara, que essa aqui é muito, muito forte, cara. Bora? Ué? Por que saiu do Barcelona? Teu pai fez merda? Essa pergunta é do ALX Underline NMS. Mas não é melhor fazer essa daí quando ele chegar no Barcelona? Por isso que eu não queria fazer. Entendeu? Então a gente espera. Entendeu? Não tem essa opção? Então responda a pergunta. Então não se meta porque o que eu mandei é a Mayara. A Mayara que manda aqui. Você quer juntar, tipo, duas, três que falam do meu pai? Ó, tem essa, tem essa. A parada é isso aí. Pai atrapalha, se o seu pai se arrependeu, enfim. Tudo dentro daquele contexto. Tu acha que o teu pai errou? É isso que o tentou dizer o ALS, ALX Underline NMS. Caraca, tá querendo se esconder mesmo, hein, Guerreiro? Que bravo. Pô, mano. Tem mais de um. Esse aqui é bravo, mano. Cara, vamos lá. Essa pergunta é... Deve ter respondido pra caramba depois do... Eu respondi... Eu respondi de uma forma nos comentários lá, mas eu tenho a acrescentar, né? Por favor. Sobre... Sobre minha resposta lá. Cara, meu pai não teve culpa de absolutamente nada. Nada. Primeiro que, como eu falei antes, as tomadas de decisão sempre eram minhas e meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu quis na minha vida, né? Inclusive, tentar ser jogador de futebol. Bora, tamo junto. Ir em todos os jogos e... Enfim. Minha irmã... Minha irmã é concursada da Receita Federal. Minha irmã é advogada. Pô, tá bem. Graças a Deus. E eu escolhi ser jogador de futebol. Vamos embora. É isso que você quer? Vai. E a gente vai te apoiar. Quando aconteceram de vir as perguntas, eu fiquei que foi um pouco pesado em cima dele. Meu pai não gosta de futebol. Não vê futebol. Não tem experiência nenhuma de negócio. Nada. Nada, nada. Então, eu agradeço... O ser humano que eu sou hoje... Eu vou entrar nesse mérito que eu queria que entrasse. Porque a galera tava um pouco em cima de que seu pai é muito burro, fez merda. Porra, ganancioso. Cara, uma coisa que meu pai fez por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã, é a coisa que mais valiosa da minha vida disparado. Fernando, não, disparado. Meu pai veio do interior e com 16 anos ele foi trabalhar num colégio em Niterói. Na cantina do colégio. E esse colégio é o Gaylo Sá, que é o colégio mais top da cidade. E a gente morava numa casa lá no Largo da Batalha, que é a casa onde meus pais moram até hoje, que tá em obra até hoje, porque meu irmão tá sempre fazendo alguma coisinha. E meu pai trabalhou nesse colégio pra poder conseguir educação pros três filhos. Então, eu, meu irmão e minha irmã, minha irmã hoje concursada da Receita Federal com três filhinhos, meu irmão CEO de uma multinacional ligada a esporte, morando em São Paulo, ficou não sei quantos anos em Porto, graças ao estudo e à educação que meu pai conseguiu proporcionar pra gente. Então, tipo assim, eu, eu, eu tava de manhã soltando pipa, jogando bola com meus amigos da comunidade e à tarde eu tava no colégio com os bacanas da cidade. Então, o que eu tenho a agradecer ao meu pai por conseguir transitar em qualquer ambiente, pô, frequento a Vila Cruzeiro, frequento qualquer lugar há 20 anos graças a essa vivência de estar de tarde, de manhã com a molecada do futebol, jogando soltando pipa, na rua com minha mãe gritando, até tá na outra parte do dia com o filho do prefeito, com, enfim. Então, assim, é, defendendo o meu pai, é, a tomada de decisão não foi dele, a tomada de decisão foi minha, né, meu pai não tinha nem experiência pra isso. quantos anos? Eu tinha essa, na época do Barcelona, eu tinha 21, 22, foi essa época aí, Vasco, Inter, Inter, Bahia, Bahia, tem a história boa do Bahia, a gente volta, e Barcelona, 21, 22, sem nunca ter tido empresário, sem nunca ter tido qualquer tipo de orientação, meu pai recebendo um fax de 10 folhas, ele só me passou, filho, e aí? E aí que se der tantos dias e eu não tiver a paciência de esperar o André pra vir assinar o contrato, eu vou embora. E aí faltou a orientação, calma, meu filho, espera aí, você tá no Barcelona, que pegasse alguém em um avião, o André tava ocupado com as outras demandas de outros atletas dele aqui no Brasil, então ele não pôde ir imediatamente por conta do trabalho dele que ele tinha, os outros atletas que ele também... Às vezes ele tava tentando empregar alguém que tava desempregado e depois ele já tava meio que encaminhado. Exato. Não é isso? Exato. E aí essa falta de experiência nossa, familiar com o esporte, com o negócio, fez com que eu tomasse essa decisão. Agora, decisão errada? Sim. Uma das frases que eu falo na minha vida, eu não me arrependo de quase nada na minha vida. Eu trago tudo como aprendizado, mas ter fugido do Barcelona, talvez eu me arrepende um pouquinho. Essa própria missão, ter fugido e foi literalmente que tu fez. Irmão, imagina a situação, todo mundo quer ir pra um lugar, todo mundo quer ir pra um lugar, você foge dele. E treinar lá com o Messi. É, isso aí, surreal. Assim, é... uma experiência que, hoje, depois dele ter virado o que foi, não sei se vocês conhecem o Thiago Calvano. Jogamos... Não jogamos juntos, mas eu saí e ele chegou, o mesmo time da Alemanha. Quando eu cheguei no Barcelona, o Thiagão tava lá. Então, eu cheguei em Barcelona pra pré-temporada e aí o Thiago Calvano era o único brasileiro que tinha no time B. E aí, eu fiquei com ele no apartamento do lado do Mini ali e aí o Thiago falava, cara, ó, o time é bom, tem fulano, 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 mas tem um baixinho aí, irmão, que ó, ninguém segura, ninguém para. Eu falei, porra, brasileiro, volante, o tal argentino meia. Eu falei, porra, não é bem assim, por isso que o André até falou, porque quando eu falei com ele que ia jogar, o André ainda falou, porra, vai jogar no ataque. Não, eu ia jogar no ataque, eu nunca fui atacante, mas a gente ia jogar no mesmo time junto e eu metendo bola para o Messi. E aí, quando a gente começou a pré-temporada, o Barcelona estava na transição, o time A, da pré-temporada na Ásia, não sei se você lembra dessa época, eles iam sempre para o Japão. Todos eles iam direto para a Ásia. Lembra dessa época? É. Barcelona. E aí, ele estava nessa transição de ia, não ia e tal, e aí acabou que ele não foi, então ele treinou com a gente alguns dias. E eu falei, porra, o baixinho vai vir de engraça e o volante, meu irmão, aqui não, não tem como, calma aí, Brasil, Argentina, aqui é o largo da batalha. Porra, meu irmão, impossível. Não dava para achar, Fernandão, piada. Tem os videozinhos dele na base? Sim. É, é igual, papo, papo, e outra quietinha, não falava nada com ninguém. Não tinha resenha? Não tinha resenha. Por que dera, se fosse meu amigo até hoje, ele parece ser introvertido, hoje muito menos. É, hoje bem menos. Ele era muito introvertido. Muito, e aí... Não tinha outros, porque dizem que é uma geração deles lá, não tinha outros, esses caras não jogavam ainda lá, os que fizeram sucesso em 2011, sei lá, mas eu não lembro de ninguém. Eu não pesquisei. Busquete, talvez o Pedro, só. Pedro, pode ser o Pedro, na idade de vocês. Os caras são de outra geração, uma geração mais nova, ou mais velha? Mais velha. Mais velha. Mais velha. O Busquete. Não, Chávez, Iniesta, Iniesta, Busquete. Essa galera já estava no profissional. Já estava no profissional. Já, já. Vocês são mais velhos. Pô, cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. Assim, a experiência, né? Não, e aí, e aí, e aí, estamos vindo nos flash, né? E a gente, a gente morava do lado do Mini, né? Que tem um estádio principal. O que é Mini? Explica para a galera. É o estádio que o time B jogava, que o profissional treinava. É Mini de menor mesmo, né? É, tem o Camp Nou. Pra galera entender, o Camp Nou é o estádio que cabe 90 mil pessoas. E aí, tem o Mini que cabe 30, 40, que fica do lado, atravessa a rua. É um pequenininho mesmo, é Mini. E a gente morava do lado, né? O Thiago morava do lado, eu estava com ele. E aí, teve um dia que uma confusão do caramba ali nos bastidores do Mini. O que houve? O que houve? Já vamos lá ver. Aí era a apresentação do Etor. Eu falei, caralho, onde é que eu estou, meu irmão? E aí, dois dias depois, eu estou pegando a minha chuteira, seis horas da manhã, camufladinho, metendo o pé. Daqui a pouco você fala isso pra gente, deixa eu terminar, porque o Anselmo está ansioso, o Anselmo está ansioso, o Anselmo está ansioso, fala com ele, pô, ele está protegido, pô. Fala com ele, porque o Etor é protegido, está ansioso. Galera, agradeceram as perguntas que vocês mandaram pra gente. Tem muito mais, mas se a gente fizer todas as perguntas, vai sair toda, vai sair da cronologia que a gente organizou aqui pra falar com o Chico. Mas eu queria agradecer a todos vocês que mandaram a pergunta. E pra você que está aí de bobeira vendo aí, porra, clica aí no QR Code aí, dá uma olhadinha no que a Fuzz Class tem pra vocês. Tu que mora em Vila dos Teles, vai lá no Mega Shopping, Anselmo falou que vai te dar um desconto. Não tem loja, pô. Pô, mas você... Desconto eu só dou se for pra tu alugar a loja lá. Aí, viu? Eu já consegui alguma coisa. 10% desconto pontualidade. Olha. Pagou em dia. Pontualidade. Tem muito desconto? Pontualidade. Não, Pagou em dia. A galera paga em dia. Paga. O negócio é ser verbo. Muito legal. Pra você que quiser também uma roupa, uma moda fitness feminina, verse ateliê também pra vocês. E se quiser também ter alguma coisa, fazer alguma coisa com relação a conteúdo visual, vídeo, filme, vou dar uma moralzinha pra ele, que ele não tá merecendo muito não, mas conteúdo visual oferece pra você. Beleza, Patrick? Feliz? Isso, legal pra caramba. Tem nos comentários aí o link da First Class. Clica lá, que o Titi e o André vai ficar feliz. E a gente também. Falou? Clica, que tem muita coisa. Quer dar pra sua mulher um presentinho, uma roupinha de cama, uma almofadinha, pra ver se tu consegue... Ah, viu? Falou aqui uma senhora, uma jovem senhora, que fica muito feliz. Botar a patroa pra dormir com lençol de 800x. É isso aí. Vem com a gente. Vamos voltar agora pro Bahia. Chegou no Bahia. Irmão, vou te falar. Chegou em que época na Bahia? Pô, uma das maiores loucuras da minha vida, o André tava presente. Tem a reserva do André também. André, cara, André, saudade de você, meu amigo. Vamos marcar a gente se encontrar e você tá tarefado pra caramba, transferência pra caramba, mas... Foi eleita a segunda maior empresa do mundo. Eu vi, eu vi, eu vi. Na última janela. Cara, isso pra mim é muito gratificante, sabe por quê? Porque a gente tá falando da minha ida no Bahia em 2004, cara. Isso tem 20 anos. Ou seja, quanto tempo o André tá construindo isso? Não é da noite pro dia. As pessoas conhecem o André de hoje, né? Talvez de alguns anos atrás, por conta de ter sido durante alguns bons anos representante do Barcelona. Mas, cara, o André tá há muito tempo na estrada, então... É, o mérito... Eu conheço ele há 20 anos. É, você vê. Você vê essa época aí. Mas vamos de resenha. Fala aí como é que chegou no Bahia. Ele chegou, chegou pro Bahia, chega na Bahia, perguntei a época, mas não precisa me dizer não. Continua. Vasco, Seleção, Inter de Milão, Bahia, Carnaval. Chegou no Carnaval? Carnaval. Escuta! Escuta essa. Nosso experiente em Carnaval na Bahia chama-se Carlos Iberê. Pô, né? Dançarino de lã bairroda. Então você vai me entender. Ó, deve ter encontrado quem lá, pô. Escuta essa. Meu irmão, chego na Bahia, nunca tinha visto na minha vida tanta câmera, tanta televisão diferente no aeroporto. Falei, caralho, que que é isso, meu irmão? Porque até então... E pra você? Pra mim. Que isso? Mas é o que eu te falei. Vasco. Entendi, entendi, entendi. Toda a projeção. Seleção, Inter de Milão, Bahia. Tá vindo da Inter de Milão o jogador brasileiro. Esquece. clube esporte, todas as emissoras possíveis. Eu falei, caralho, vamos almoçar, não pagamos. Shopping, autógrafo pra tudo quanto é lado. Falei, caralho, que loucura é essa mesmo que eu tô vivendo. E assim, tudo muito novo. Sem ter dado um bico no caroço. Nada. E Salvador é Bahia e Vitória. Então assim, a proporção... E Bahia, teoricamente, ainda tem uma torcida maior, Dizem que é a maior torcida do Bahia. Né? E aí, beleza. No meio do carnaval, Fernandão, André, aí, amigo meu fez um convite, pediu pra te levar numa paradinha, vamos ali? Falei, vamos? Meu empresário, me levando, porra, como é que eu não vou? Tem uma confusão do caralho no meio do carnaval. Fernandão, juro pra você quando eu vi. Eu tava em cima do Nana Banana. O amigo dele era o Bel Marques. Eu quero um moleque aqui no meu trio. Eu com 21, 22 anos, olhei pro lado do Priscila Fantin. Olhei pro outro lado Dona Jura, a Solange... Solange Couto. Eu falei, que isso, irmão? A Astrid passando. Eu falei, eu quando ouvi, eu tava já... Eu falei, pô, não tem como dar certo isso não, cara. Amor, amor. Irmão, diga que valeu! Eu vim da... Eu vim da Itália, adolescente, Esclética Humana, porra, eu fã de carteirinha dos caras. Eu falei, caralho, André, você tá me... Pra onde você tá me trazendo, cara? E engraçado, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, e eu tinha uma namorada na época, né? E aí, porra, ficou maluco. Como assim? Pro Trio Elétrico, na Bahia? E aí eu falei, que isso, amor, mas eu tenho que ir. O cara me convidou, porra, que não sei o que. É plausível, né, Mayara? Não, mas juro, Mayara, você vai me entender agora. Eu lá em cima do Trio Elétrico, não tinha como, eu tô aqui, chamada de vídeo, não existia isso, não existia. A única coisa que tinha era a estrige no bandfolia. Meu irmão, e eu dei uma voltinha lá embaixo, subi, beleza? Meu irmão, quando eu vi, me aproximou da... era uma passarela, eu acho, era uma passarela, eu ficava no meio da passarela, e as câmeras, as tris ali no meio, eu lembro quando você saiu em bandfolia. No Barrondina, não é isso? Barrondina, Barrondina. Eu vi na TV, eu não conheço. E aí, meu, quando eu chego lá em cima, a estrige passando, mandei um aluzinho, galera de Niterói, todo mundo na época, era... SMS, mensagem? Não lembro se era Nextel, Rádio, 2004, tinha rádio. Tinha rádio, eu acho, todo mundo me vendo na band, falei, pô, aí, minha namorada na época também viu, ah, te vi, amor, falei, beijo. Pô, ainda bem que te viu ali, É, mas não tinha como ver em outro lugar. Não tinha câmera? Aí acabou o trio, aí acabou o trio, beleza, aquela loucura, ah, vamos ali agora, falei, vamos ali aonde? Dentro do Camarote de Salvador. E o André gosta, né? O André é influente, ele na Bahia, a esposa dele é de lá, então, Tem moral pra caramba. É, tem moral lá, ele é, e aí quando eu vi, eu tava dentro do Camarote de Salvador, eu falei, caraca, meu irmão, a chance de isso dar certo não vai ser muito grande não. Gostou de tomar uma raminha? Na época, eu gosto, não gostava não, eu gosto, mas nunca foi, nunca me atrapalhou, entendeu? Eu sempre fui muito... Pode pôr a pergunta, tu nunca achou que te atrapalhasse ou nunca atrapalhou mesmo? Entende o que eu tô falando? Sim, sim. Eu também achava que não me atrapalhava. Eu tomava 85 chopps um dia antes de treino, né? É. Duvido que vai me atrapalhar. Talvez, talvez. É uma pergunta. Olhando por esse lado, talvez pode ser que tenha atrapalhado em algum... Não, não sei, é só uma pergunta, porque às vezes tu gostava, mas ia devagar. Não, mas não gostava muito, não era uma parada que... Entendi, entendi. Igual a gente tem alguns amigos que gostam muito. Ao invés de chegar, tem a garrafa, ele mergulhava na garrafa. Mas nunca... Não... Não identifico com... Entendi. Que tenha atrapalhado, assim, a projeção de carreira, não. Mas eu sempre gostei. E gosto ainda. Gosto ainda. Não custa nada. Enfim. Te respeito muito. E aí, essa porra, essa do... Do Esclate com Banana foi... Te marcou mesmo. Me marcou, porque... Assim, foi tudo muito rápido, né? Itália volta pro Brasil, quando vê em cima do trigo, aquela multidão de gente vestindo a camisa de um... De um gigante do futebol brasileiro. E aí eu entro no mérito de alguns comentários também, que foram feitos, respondendo algumas outras perguntas. Por que que não jogou no Bahia? Veio... Só veio roubar o Bahia. E porra, eu tenho um maior carinho com o Bahia, cara. O Bahia é um clube que, porra, me identifico pra caramba. Vou contar agora um pouco por que que durou muito pouco. E entra outra história engraçada do André também. Muito obrigado. Porra, tô treinando. O falecido Vadão era o treinador. Boa, Vadão. É. 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 Tá com Deus. Deus o tem, é verdade. A gente... Já... Segundo ou terceiro jogo do Campeonato Baiano ainda. Início de temporada. E eu tô lá treinando... Coletivo. Algum coletivo... Apronto pro jogo. Não lembro se eu... Na época eu tava titular. Enfim, mas dentro de campo. De repente, do nada, do nada. Pi, 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 um monte de apito. Não era normal isso. Professor Vadão. Alberone, Danilo, acho que o Paulinho. O lateral direito, que era do André também. Pode sair. Pode sair. Que isso, professor? E assim? Assim. 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 Só que dois minutos antes, ele tava no telefone. Ele tava no telefone. Treino rolando e ele no telefone. Desligou o telefone. Uns 15 apitos. Tipo... Apito de emergência. Entendeu? Pi, 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 pi. Alberone, Danilo e... Danilo era o meia. Bom jogador pra caramba. E acho que era o Paulinho mesmo. Pode sair. Pode sair. Fulano, fulano. Entra lá, pé ou colete. Mano, o que que... Ó, jogador do André Cury não joga mais no Bahia, não. Eu falei, o que que é isso? Aí descobri. Aí ele me ligou depois. Ó, fica tranquilo. Fica tranquilo. Teve uma confusãozinha aqui com o presidente. Mas, fica tranquilo. Vocês não vão ser prejudicados, não. Saiu na mão com o presidente lá em cima. Saiu na pancara com o presidente do time. Com o presidente do clube. Tá respondida essa história. Acho que todo mundo soube. Foi divulgado. Então, assim, não é... Isso saiu na imprensa na Bahia? Saiu na imprensa. Saiu na imprensa. E o mais maneiro... Então tá respondido aí. O que que eu pipocou, pô? Vai pipocar pro presidente? Pipoca não, André. André é que nem a gente. Defendeu. Nem sabe o que aconteceu, cara. Que ele tá defendendo, cara. Nem sabe o que aconteceu, pô. Mas aí, cara, o mais maneiro... O mais maneiro dessa história... E... E vocês conhecem o André. Ele esteve aqui. Vocês... Você é um amigo dele. Puderam... É... Você como amigo pessoal há 20 anos. Respondido a pergunta. E agora eu vou chegar no... No ponto que... Que eu tenho o André. Por toda essa história. Não teve culpa em nada. Não teve culpa em nada. Absolutamente nada. Pelo contrário. Depois de uns 6 anos, cara. Olha só a atitude que o cara teve. Depois de 6 anos. Ter tido esse histórico meu. Ter fugido do Barcelona. Ter deixado ele sem... Sem resposta. Porque de fato eu fugi. Depois eu vou chegar... A contar a vocês como foi... Na Argentina. Que também é a história boa. É... Depois de ter... Tido esse episódio no Bahia. Depois de 6 anos. Meu telefone toca. Na casa da minha mãe. Eu em casa, na verdade. Era secretária... Do escritório de advocacia da irmã dele. Que eu tenho uma irmã... Que é advogada. É da casa do... Do Alberoni. É. Eu tô ligando em nome do André Cury. Depois de 6 anos. Nunca mais tinha falado com o André. Porque o André Cury... Ele ganhou um processo do Bahia. E o seu nome foi citado no processo. E o dinheiro que ele tá ganhando. No processo. Ele tá dividindo. Entre os 4 atletas. Que foram citados no processo. E você foi um dos atletas citados. Eu não sei se o André vai lembrar disso. Né. Foi uma coisa... 8, 9 mil reais. Uma coisa... Mas o gesto e a atitude que ele teve. De... De compartilhar. E partilhar isso com os atletas ali. Que teoricamente tiveram a imagem um pouco desgastada. Porque teoricamente foi ruim pra gente. É... Isso aí só fez com que ele ainda tivesse mais o meu respeito. Assim. Eu falei... Porra. Esse cara é foda, mano. E aí não é à toa. Que tá onde tá. Que tá onde tá. E tá voando cada vez mais. Então... Esse gesto dele, assim... Pra mim foi... De um cara que é... Que é fora de sério. E merece de fato. Só pra dar uma sacaneada. Ele não só... Chegou e saiu do Bahia. Como ainda arrancou o dinheiro do Bahia. Merecidamente. Porque não é justo. Pô, mas vou te falar... O cara brigar com o André. Não tem nada a ver com... O brigar com o agente. Não tem nada a ver com os jogadores. Pô. E você jogava no Bahia. Jogava, pô. Poxa. Mas agora eu vou te contar... Você tocou um ponto que... A falta de orientação... É... Assim... Hoje eu tento ser o máximo claro... O Anselmo agora aqui vai... Vai falar... Cara, não acredito que tu fez isso. Quando eu saio... Tem mais, cara. Tu falou de dinheiro do Bahia. Quando eu saí do Bahia e a gente fez a rescisão de contrato... Porque o presidente não queria mais atleta do Bahia... Eu fiz um acordo. Porque eu tinha contrato de três anos. Com um salário razoável, beleza. E aí nesse acordo... Na época eram notas promissórias. E eu tinha 22 anos. 23 anos. Né? E aí... Fizemos um acordo de 150 ou 180 mil reais. Sei lá. Em várias notas promissórias a serem pagas. Pagaram a primeira. Né? E aí eu ainda naquela 23 anos. Promessa. Ih! Deu dar em dobro e tal. E não sei o quê. E vambora. Não pagaram a segunda. Não pagaram a terceira. E eu continuo na carreira. Resumindo. Ele escreveu. Eu não peguei esse dinheiro do Bahia, Fernando. Então ele não pegou, não. Ele deu dinheiro pro Bahia, mano. Ele deu muito dinheiro pro Bahia. Acredita nisso? Aí eu conto essa resenha. Eu falo... Tu é maluco. Eu falei, irmão, é orientação. Não tinha ninguém pra... Nossa. Eu não sei nem o que era mais. Se foi mole mesmo. Mas enfim. Que outras coisas mais importantes pra fazer? É, pô. Pra que 150 mil? Pra que, né? É a idade, irmão. Esquece. Não tem jeito. Então, agora a gente quer saber... Eu quero saber, né? Que eu tô aqui me coçando. Eu consigo me segurar um pouquinho? A Selma tá mais ansioso. Como é que foi que você decidiu meter o pé do Barcelona? Como é que ele foi? Não, ele já contou como é que ele foi. Não? É, como é que você foi pra lá? Como é que tu chegou lá? É, só isso. O André te ligou. Vamos pro Barcelona? É. Para o Barcelona. Beleza. E tu já chegou... Falou como é que foi lá. É, eu tô no Bahia. Teve esse episódio. E aí o André fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele é assim mesmo. E ele... Parece que ele meio que... Ele prevê as paradas. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que eu vou te levar pra um grande clube... Na Europa. Ele meio que... Sei lá. Ele é meio maluco. O André é de foda. Tem umas teoria dele que ele já deve estar pensando lá na frente o que ele vai fazer. E por isso que tá onde tá. E aí o que aconteceu? O pessoal que assumiu o Barcelona... Foi o mesmo pessoal que me acompanhava. Que você deve conhecer que te acompanhava também. Nas categorias de base da seleção. Que era o Pepe. Grandão. O Grandão. O Pepe, o espanhol. Que era o responsável pela Nike sul-americana. E o Sandro Rossell. Que virou o presidente do Barcelona. Que era o chefe do Pepe na Nike. Então eles trabalhavam na Nike. Então os caras me acompanhavam. Desde a seleção sub-15. Até a seleção sub-20. E eu era um destaque da seleção. Com o passaporte italiano. Quando eu me desvinculei do Bahia. O André me ofereceu no Barcelona. E os caras ficaram malucos. O quê? Alberone? Tá livre? E os caras já me conheciam. Manda pra cá. A gente quer. Pô, e o cara do banho só porque saiu na porrada rapidinho. Liberou uma joia dessa? Pode vir. É, irmão. Fui na mesma hora. Acho que na mesma semana. Na semana seguinte. Avião. Pum. Bendita porrada do André. Né? Tudo premeditado. Tô aí, malandro mesmo. Dá explicado. Por que ele falou daquele jeito? A resenha. Isso aí. Pô, tudo premeditado. Malandro. E eu, pum. Avião. Barcelona. Cheguei em Barcelona. Porra, coisa ali. Barceloneta. Porra, parecia. Porra, mistura de Ipanema com... Porra, Barcelona. Porra, Barcelona. Bom demais. Porra. E aí, naquele. Mas por que tu foi embora então, maluco? E aí foi isso, cara. Cheguei no Barcelona. Aquilo que a gente trocou ideia. Cheguei lá a pré-temporada inteira. Bem me destacando pra caramba. Porra, ia jogar. E o André, atarefado com as situações dele aqui. O Pepe me ligava. É, o Beroni. Cadê o André pra assinar o contrato? Eu ligava pro André. André, ó. Quarta-feira eu tô aí. Eu ligava. Aí passava segunda, terça. Chegava na quarta. O André não tinha ido. Eu falei, ó. Segura aí. Exatamente o que ele falou. Ele vendo as documentações. E vendo as outras questões aqui. Enfim, aí eu dei a minha de maluco. Ó, se chegar até segunda-feira o André aparecer, eu vou aceitar a proposta que chegou lá em casa do meu pai, do meu irmão lá no... Chegou na sua casa aqui no Rio. Aqui no Rio. Uma pergunta. Você é uma melhor pessoa pra responder isso. Ele podia assinar o contrato sem o André lá. Sim. Não podia? Era o que eu devia ter feito, eu acho, na minha cabeça. É uma pergunta, é assim. Vamos lá. Ele já fez uma cagada de assinar um contrato, você sabia o que tava assinando na Inter de Milão? Que era cinco, passou a ser setecentos. É. Ele ia repetir? Ok. Mas eram com pessoas diferentes que ele conhecia daqui e que o André conhecia. O André já era representante da NAC? Do Barcelona? Eu acho que ele começou a construir ali. Começou ali. Começou ali. Eu poderia ter acelerado o processo dele a trazer, né? Não, a parada, a parada, ele tinha... Poder podia. Ele podia assinar, porque ele não era menor. Entendeu? Você não era menor. Não. Não, não. Ele era seu agente. Sim. Entendeu? Mas ele percebia. O que ele teria que ver era o... Esporte mais, Esporte Plus, lembra a empresa do André? E aí você, ele teria só que ler pra ver se tava tudo de acordo. Era a orientação, né? Ele não precisava do André pra assinar o contrato? Não. Não. Tá bom, o senhor queria saber. Aí chegou o bagulho na tua casa. Aí, bateu a segunda-feira. Quatro dias. Três dias a mais. O que ia mudar na minha vida? Ansiedade, pô. Ansiedade. Falta de orientação. Eu sempre muito impulsivo. Sempre muito querendo ser imediatista. É foda. Uma pergunta aqui. Você viu a relação do jogo? Alberoni, Messi... Não vi a relação do jogo. Mas os treinos, os treinamentos, juntos, jogando no time, era o natural. Aí entra a mesma situação da Inter, entendeu? Mais ainda, a probabilidade de subir pro profissional no Barcelona era muito maior do que a Inter. Porque o Barcelona tem o histórico de subir. Thiago Mota tava no time A jogando. Volante, canhoto, brasileiro, da base. Miestra, Chave, todo mundo à base. Então, assim, diferente da Inter, ainda foi uma fugida de maluco. Porque a probabilidade de jogar ali no profissional, indo bem no time B, existia, né? Pelo histórico e a filosofia do clube, né? Verdade, verdade. Mas aí foi engraçado no dia. Chegou a segunda-feira. Caraca. Por favor. Chegou a segunda-feira, falei pro Thiago. Falei, Thiago, vou meter o pé. Thiago, meter o pé pra onde, irmão? Proposta do Independente. Duzentos mil dólares. Isso, isso, isso. Porra, o meu empresário, porra, falou que ia vir, não chegou. Se até a segunda ele não vier, vou meter o pé. Calma, cara. Tá maluco, não? Irmão, como é que é o vestiário lá? Preciso de chuteiro. Não posso chegar lá sem chuteiro. Cara, o vestiário fica aberto. Só precisa passar da primeira barreira que fica os seguranças ali. Enfim, que a chuteira ficava debaixo do... Tinha acesso. Irmão, seis horas da manhã, na segunda-feira, os caras mandaram a passagem. Barcelona, Buenos Aires. Eu fui de manhãzinha, peguei minha bolsa, peguei minha chuteira, botei, meti o pé, fui direto pro aeroporto. Despediu do Thiago? Despediu do Thiago. Só do Thiago. O Thiago sabia de tudo. Sabe? O Thiago sabia de tudo. Aí, sabia de tudo, de tudo, de tudo. Ele era meu parceirão ali do dia a dia, né? E aí, cara, foi isso. Aí, peguei o avião, cheguei em Buenos Aires. E aí, o André, como eu te falei, que ele prevê as paradas, realmente não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Quando tudo, falou assim, me fudi. Quando eu falei... Quando eu pensei, quando eu tive que dormir dentro da lan house, chorando, ligando pra casa, desesperado. Porque no começo foi top. No começo, cheguei na 9 de julho, centro de Buenos Aires, hotel Presidente, que eu não esqueço ainda, meu irmão, a cama que devia ter uns, sei lá, quantos metros, uma King, não sei das quantas, que na época eu não sabia nem que existia. E eu, porra, agora vai, né? Já tinha passado pela sua Bahia, a Inter, eu falei, porra, agora vai. Eram quatro parcelas de 50 mil dólares. Era 200, não eram 500. Sim. E aí, vou entrar já na história. Não, por favor. E aí, meu irmão, pegou a primeira data, liguei pros caras da empresa, e aí? Não, fulano tá na Europa e, que era, é, janela, né? Tá na Europa quando eu voltar, certo, e não era mensal, não, eram quatro, 15 anais, de 15 em 15 dias pra bater os 200. E o salário do Independente era de 30% que o clube me pagava, 70% era a empresa que pagava. Então, pro clube, e eu não fiz muita questão do salário, de um bom salário, por estar recebendo a Luva. A sua primeira data, nada. E o Sérgio Manuel, que me deu essa credibilidade de ir pra lá, tava lá. O Sérgio Manuel. Do Botafogo? Do Botafogo? Caraca, o Botafogo Santos. Ele tava no Independente, lembra dessa época que ele tava no Independente? Foi nessa época. Eu nem sabia que ele tinha jogador. Eu, Independente. Aí, ele tava lá. E eu falei, porra, tem um brasileiro, já tá lá um tempinho. Porra, beleza. Chegou a segunda, uns 15 dias, ligando pros caras. E aí? Vieram a segunda. Vieram a ceizinho, né? Queira ou não queira. Eu ainda com essa ansiedade, sem orientação, nunca tinha visto dinheiro de promessa do Vasco Seleção. É verdade. Até hoje eu não tinha pegado nada. Nada. Vai fazendo a conta aí. 700, um mês de salário no Bahia. Isso aí. Né? E a cabeça vai ficando, caraca, o que que tá acontecendo? E 23 anos, 23 pra 24 anos, já quantos clubes na carreira? Isso é clube pica. Mas isso não era bom. O problemático, quem passa a ser? Eu. Concordo. Porque você não tinha sequência. Não para em lugar nenhum. Por quê? O moleque é problemático. Mas, porra, eu não sou problema. Eu não era problemático. E não tinha problema de lesão, né? Não, zero. Basicamente, você sempre muito bem. Zero. E aí comecei a treinar. Durante esses 15 dias, que já era pra eu ter entrado duas parcelas de 50, eu treinava normalmente no clube. Inclusive, eu ia pro treino, quem me dava carona, o avô dele, com golzinho, bolinha, era o Kuhn Agüero. Eu ia pro treino com ele. Passava pra me pegar no treino. O cara fala de Bobo Abartins, fala de, sei lá, Marte Arase, com Agüero. A carreira dele é uma carreira de sucesso, cara. Porra, né? Porra, claro. É, porra. Ele tava na transição do juniores, não sei como é que eles chamavam lá na Argentina, profissional. Ele é mais novo que você? Ele é mais novo. E aí, gente boa pra caramba, tá? Não sei o quê. O avô, sabe? O avô que leva pra treino, que faz tudo. Então, aí brasileiro, resenha também, aí ele ia de carona com ele todo. Todo treino, todo dia pro treino. Tava num hotel ainda? Tava num hotel. Nesse ainda? Nesse ainda. Depois de uma semana, eles me levaram pra um apartamento. Bom também? Bom. O apartamentinho top, eu falei, porra. E eu caindo na resenha dos caras que o patrão tava na Europa, né? Mas na minha cabeça, eu comecei a desconfiar. Já tinha me fodido com os italianos lá. Falei, porra, não acredito, irmão. Não é possível. O cara não ia gastar uma semana nesse hotel se for mentira. Eu comecei a ver que gasta. Seleção. Barcelona. Inter de Milão. Meu irmão, joga pra cá, vai ficar aqui um, dois meses. Porque eu nunca fui nenhum fenômeno, Fernandão. O Selma, eu sempre fui um bom jogador. Nas minhas condições, na minha posição. O que eu achei? Que os caras acharam que eu ia chegar lá e arrebentar, atropelar. E já ia me vender de volta. Eles já iam me pagar os duzentos com... Só que, resumindo. Comecei a perguntar pros caras do clube quem eram os empresários da empresa. Aí os caras não me deram boas notícias. Falei, porra, esses caras aí não são firmes não, hein. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Resumindo. A empresa não existia. Cheguei na Lan House. Comecei a falar pro meu irmão, pra minha família. Mais uma vez. Aí eu comecei a chorar, irmão, dentro da Lan House. Juro. Na cidade da minha mãe. Comecei a chorar dentro da Lan House. O cara da Lan House morava em Quilmes. Independente em Alves de Aneda. Que é Quilmes, que é... É, enfim. Nova Iguaçu, Rio, entendeu? É a cidade... Mesmo dois rivais. É, o Racing Independente, é. E aí o cara da Lan House se sensibilizou. Eu vi um moleque novo dentro daquela cabine, um monte de cabine, né. Chorando. Aí ele me abordou. Perguntou o que que houve, não sei o que. Aí eu expliquei, me abri pro cara chorando, tacarada. E aí eu falei, ih, rapaz, conheço. Esses caras são picareta. Aí que eu me fudei a porra toda. Porra! É, mas... Sabia, mano. Sabiam, sabiam. E aí, como tem um monte aqui. Porra, Marcelo. Porra, caralho. Como tem um monte. Toda profissão. E aí eu fui cair na mão dos caras desses lá. Só que, porra, em outro país. Na Argentina, irmão. Você brasileiro jogado no meio dessa. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a ligar pros caras falando que querem ir embora. Falei, ó. Quero ir embora. Os caras do clube já tinham falado que era tudo picareta, que não sei o que. E parará, falei... Até porque não tinha o dinheiro. Igual o André falou. Ela falou, ó, não vai jogar, não vai ter dinheiro. Ele falou. E foi, de fato, o que aconteceu. Não teve dinheiro, não teve nada. Porque ele te falou antes de você... Quando você foi, ele te falou. Não, não, não. Ele falou aqui pra vocês. Aqui pra gente, isso. Depois que eu peguei a chuteira e fui embora, só fui falar com o André. Quando ele ligou lá pra pagar depois... Nunca mais falei. Ele deve ter ficado muito cudo. Deve ter ficado, irmão. Não, mas a gente se... Cara, maluco. É. Ele deve ter falado assim, cara, que porra de jogador maluco. Mas acho que a gente se identifica por conta disso. Tá no Barcelona e vai pro independente. Mas fala, perdão, continua. E aí, irmão? Tu chorando. Eu chorando. Voltou pra casa, pro apartamento. É, mas eu cheguei em casa, no apartamento, a fechadura tava trancada. A fechadura tava trocada. Quando eu falei pros caras que iam embora, os caras foram lá e arrombaram a fechadura. Não tinha mais pra onde ir. E tuas coisas que estavam lá dentro? Foda-se. Foda-se. Becadinha do malandro. Filme, irmão. Filme, irmão. Filme. Sabe o que eu fiz? Ah, irmão. Ó, se tiver filme dessa parada, o story cast tem que ter um pedaço desse negócio aí. Juro, irmão. Aí, não tem... Aí. Pela... Pela... É. E vou te falar, pode ser até que eu esteja esquecendo de algum detalhe. E aí eu falei, cara, e agora? Liguei pra casa, voltei pra Lan House. Aí eu fiquei a madrugada inteira, porque já não tinha... Nesse dia eu não tinha pra onde ir. Ó, eu fiquei a Lan House a noite inteira na Lan House, que era 24 horas. A Lan House antigamente... Lembra como é que era? Vamos lá. É, tem que explicar. Muita gente não sabe o que é a Lan House. Galera, antes disso, né? Antes do telefone celular... Oi? Não, não, não. Não. Lan House era o quê? Era uma loja, só que o que eles vendiam nessa loja? Eles alugavam os computadores. Eram vários computadores, um ao lado do outro. E cabines telefônicas. E cabines telefônicas também. Começou com cabine telefônica. É, nessa época era cabine telefônica. Isso, porque... Não tinha como você falar com a sua família. Era um orelhão na rua ou... Esses telefones que a galera alugava... Que era mais barato. Porque você também te fazia com cartõezinhos, não é isso? Você botava os cartõezinhos. Essas eram as Lan House. Depois eram computadores. E depois chegou essa beijadinha aqui, que não precisamos mais de nada. Por favor. E aí, depois de uma noite inteira na Lan House, chorando desesperado, não tinha para onde ir. Por quê, meu irmão? Em 15 dias, da suíte presencial para a Lan House, irmão. Pai, desabrigado. Doideira. E aí, o que aconteceu? Fui para um hotel. Meu pai passou, acho que na época, não sei como é que é. Como é que eu consegui fazer isso? Vai ser único. Pago o seu código do cartão, eu fui para um hotel. Por quê? Eu não podia ir embora novamente, porque eu tinha contrato assinado. E como é que era na Argentina? Diferente do Brasil. No Brasil, você assina um contrato, reconhece firma, a outra parte reconhece firma e segue o jogo. Na Argentina, as duas partes têm que ir na frente do escrivão. E os caras falaram que não ia. Não, não vamos liberar, não vamos liberar. O independente. O independente não, o independente não tinha nada a ver com a história. A empresa, os caras que estavam, teoricamente, me comprando. Porque quem estava me comprando não era o independente. Sim. Os caras compraram e botaram na independência. Mas não compraram, né? Não, compraram com você e você assinava. O independente não tinha nada a ver. Eles que ficaram te dar um dinheiro. Exatamente. Provavelmente eles devem ter dado um percentual para o independente, que depois eles iam te vender. Numa futura venda. Mas a responsabilidade do independente era pagar meus 30% de salário, que eram 3 mil pesos, por exemplo. Era 10 mil pesos, baixo. 3 mil era o independente, para eles. Uma promessa, Inter de Milão, bora, vem. E aí, irmão, não é brincadeira, não. Demorou uma semana, quase, para os caras querem rescindir o contrato. E você no hotel. E eu no hotel. Demoramos seis meses para pagar essa conta aí. Para ele falar aqui, ele tinha que ir para o próximo clube, né? Fala. O André me ligou hoje, né? Eu estava na academia. Falei, Selma, que porra é essa que o telefone não para? Só falando de Alberoni, Alberoni, Alberoni. É o pessoal da Espanha, o pessoal daqui. O que que aconteceu? Falei assim, porra, o corte dele tem um milhão e cem mil visualizações. E sei lá, os 30 mil curtidas. Ele disse assim, Selma, eu não consigo falar com o presidente de clube nenhum, com o diretor nenhum. É só jornalista me perturbando com isso. Ele falou assim, e você quer saber o negócio? Vou ter que dar uma entrevista para o Marca, da Espanha, porque eles querem saber como é que ele fugiu de lá. Então aguarda aí que o Marca deve estar te ligando. É verdade. É, vamos lá. Vai querer escutar a tua parte. Vamos pegar o... Vamos chancelar alguma coisa aí, porque... Direito autoral, porra. Direito autoral. Vamos ter que ter uma reuniãozinha aí, pô, André. Faz um call aí. Vamos embora resolver esse negócio, que não pode ser assim tão simples, não. Cara, isso é... É, é. A gente não vai assinar, não vai liberar. Pelo menos eu tenho um agente aqui experiente, pode me orientar bem, né? Pode me orientar, pelo menos dentro dos termos da holding, story cast. Cara, não, isso é muito... Hoje é muito fácil, né? A gente está aqui dando risada. Mas, irmão... Que parada, amor. Irmão, a gente está aqui com três... Isso aí é um aprendizado. Três horas, duas horas. As pessoas que estão vendo isso daí, né? Porque isso que aconteceu com ele, é claro que hoje não vai acontecer de novo do cara fugir do Barcelona. Ponto. Mas outros fatos... Vai me ligar antes, meu irmão. Outros fatos aí, você vê, é... Para prender com os erros que ele tem. É ótimo. E também a gente vive hoje, a gente vê erros acontecendo, não sei se tão grandes assim, mas vários diferentes acontecendo o tempo todo. A gente vê isso acontecendo o tempo todo aqui. Seja em times menores, seja em times maiores, tomadas de decisões diferentes. Pô, cara, já vieram aqui na minha cabeça, mas sim. Pô, vai para ali que ali é bom. Não, ali eu não vou, ali eu vou ganhar pouco. Beleza, eu vou para ali que eu vou ganhar mais. Cara, posso compartilhar uma... Agora. Uma situação que eu aprendi com toda essa história. Hoje eu tenho a minha empresa, estou iniciando. Depois a gente conversa, quero aprender bastante com vocês sobre o assunto. Que eu te conto o caso do Alberoni. Boa. E, cara, o que que está acontecendo hoje uma situação na minha vida profissional com a minha agência, né? Nós temos lá poucos atletas, mas a gente tenta proporcionar uma coisa muito mais humanizada, muito mais racional do que vender o sonho e, enfim, ajudar nas tomadas de decisão. Hoje, na minha empresa, eu tenho um atleta que a história dele é muito parecida com a minha. Muito parecida com a minha. O nome do atleta é o Juan. Base do Botafogo, seleção de base. Pô, avião. Trinta jogos na Série A. Salvou o Botafogo. Gol contra a Chapecoense. Golaço contra a Chapecoense. Essa cavadinha lá. Pô, o moleque é um avião. Era atleta do falecido Rodrigo, nosso amigo Rodrigo Pita. Só de estar na família Pita já é um atleta diferente, porque o olhar deles e a escolha deles eram certeiras. O que que aconteceu com a carreira do Juan, Fernando? E aí trazendo pra essa minha experiência de vida, das tomadas de decisão e onde eu vou fazer o link desse momento que eu tô vivendo. O Juan foi pra Polônia, de promessa do Botafogo. Não renovou com o Rodrigo Pita. Não renovou com o Botafogo. O pessoal do Botafogo transferiu ele pra Polônia. Menos 30 graus. O moleque de São Gonçalo. Acostumado com o Rio de Janeiro. Calor. Treinamentos diferentes. Porque aqui se treina até, digo, mais... Enfim, é diferente. Chegou na Polônia, se lesionou. Se lesionou de novo. Foi parar na terceira divisão de Portugal. Moleque, 30 jogos na Série A. Todas as seleções de base. Pra tá esquecido em Portugal. Sem passaporte. Veio. Quando você abre uma empresa e você vira gente. O que mais chega é... Gente querendo ajudar. Link de jogador. Dá uma olhada aqui. Pô, vê se consegue ajudar. Novo Neymar. Mais um dia eu recebo um novo Neymar. Né? Eu me sensibilizei com a história do Juan. Porque eu me vi na história dele. Esse moleque não pode errar. Esse moleque não pode errar. Eu quero ajudar ele. Não sei se ele vai querer que eu ajude. Porque a Vision, que é a minha empresa. Vision Sport. A Vision, ela não é ainda uma empresa grande no mercado. Pelo contrário. A gente... Nós não fizemos transferências. Enfim. Mas tem a minha história pra poder passar pra eles. Então, ele foi no escritório. Eu falei. Irmão, vamos lá. Tudo que tu viveu, eu vivi. Tudo que você tá passando, eu passei. Ou você me escuta. Né? E absorve. E acha interessante. E eu... O que eu mais quero na minha vida é poder te ajudar. Você em 23 anos. Você não pode mais errar. Gente, eu tô falando aqui de... Já tô no quê? No quinto clube. Eu tava com 23. Bota fogo. Acabou. Você não pode mais errar. Vamos criar um planejamento. Vamos criar um... Um passo a passo. Que aí entra o que você falou. Da importância de... Pra ganhar tanto. Primeiro. Você não pode pensar... Em salário. Você precisa voltar a jogar. Você tá seis meses sem jogar. Vamos lá. Vamos criar um planejamento pra você, irmão. Primeira opção. Campeonato Paulista. Visibilidade lá em cima. Segunda opção. Campeonato Carioca. Porque é o seu reduto. Você tá aqui. Vai estar com sua família. Tal. As outras opções. Você tem ali o Gauchão. Alguns clubes interessantes. Tirando os grandes, né? Que não seria o caso. Você tem o Paranaense. Alguns clubes interessantes. Resumindo. O moleque tá arrebentando. No Azures. Paranaense. Tá com dois gols no campeonato. Classificado pras finais. Homem de confiança do Gilson Kleiner. E ele escutou. Ele quis. Ele foi humilde o suficiente. Cara, eu me sensibilizei com a sua história. No caso a minha. Que vivi a mesma coisa que ele. Graças a todos esses episódios. E é o que eu tento passar hoje pros meus. Entendeu? Cara, eu não vou deixar acontecer com os meus o que aconteceu comigo. Então assim, pegando esse gancho de porra que é maneiro. A história. O aprendizado. Eu tô conseguindo ver isso na prática. E aí tem clube me ligando. E querendo entender como é que tá a situação dele. Porque ele já provou pra todo mundo no Botafogo. Que ele tem condição de jogar em Série A ou Série B. Porque ele precisa de confiança. Fez um golaço agora na última rodada. Fora da área, um golaço. Depois eu te mostrar. Vou mandar o DVD dele, hein? Muito bom jogador. DVD dele. Ele ainda tá no DVD, né? Ele tá. Ele não tem. Ele ainda tá lá no DVD. Sabe que já tem link? Link, 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 link. Tu entendeu, Fernando? Claro, claro. O que eu quis dizer assim de todo esse contexto? O trabalho que tem que ser feito é esse. É o planejamento. E tu ainda teve muitas oportunidades. Porque quando acaba essa passagem pela Argentina, tu ainda teve mais uma chance de jogar na Europa. Não foi? Mais algumas. Mais algumas, né? Então, como é que foi? Como é que foi? Você sai de novo de um time e chega no Rio desempregado. Desempregado. E aí, quando eu volto da Argentina, nessa situação, eu, mais uma vez, preciso de um agente, preciso de pessoas me orientando. A última experiência tinha sido a situação do André. Então, eu seguia com esse conceito dentro da minha cabeça, eu não posso depender das minhas decisões e da minha família que não tem experiência no negócio. Foi quando a carreira começou a criar rumo. Eu assinei com a Bilt Sport. Era uma empresa, na época, que estava muito bem no mercado, com boas entradas e com grandes clubes com relação. Foi quando o professor Paulo Campos estava no Paraná. E eu fui para o Paraná. Fui para o Paraná Clube. Jogar no Paranaense. E aí, o Paraná ainda bem. O Paraná ainda estava na Série B ou estava na Série A? Pô, mas tem um lance engraçado nessa transição aí. Nessa vez que eu volto para o Rio, o telefone toca. Essa resenha é pouquíssimas pessoas, sabe? O meu telefone toca, eu dormindo em casa. Minha mãe me fala. Meu filho, telefone para você. Anderson Barros. Aí eu, Anderson Barros? Anderson Barros era o diretor do futsal do Flamengo lá. Que jogava contra o futsal de Tio Sam e Paraná. Me conhecia a base do Vasco. Depois ele virou diretor da base do Flamengo. Hoje ele nada mais é que o 0-1 do Palmeiras. Já há alguns anos. Já há alguns anos, né? Trazendo tantos títulos para o Palmeiras. E aí, beleza. Fui atender o telefone. Fui com a proposta do Paraná. Pronta pela Bilt. Aí o Anderson... Fala, Oberon, aqui é o Anderson, tal, tal, tudo bem? A gente chamava ele de... Ele era pão de queijo, não sei o que é. É esse mesmo, pão de queijo. Ele já sabe disso. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, posso falar? Posso falar? Pode. E aí o pão de queijo me ligou. E... Porra, eu tenho uma proposta para fazer para você. Para vir para o Flamengo. Na época o Flamengo tinha, tipo... Estava montando elenco. Estavam oito jogadores, sei lá. Isso em 2000 e quanto? 2005. Isso aí. 2005. É. Eu falei, porra, oito jogadores no elenco, Flamengo. Eu fui muito racional, assim. Não entrei no mérito rivalidade. Eu sou ivascaíno. Minha carreira. O salário era o mesmo do Paraná. Eu falei, porra, vamos lá. Qual é a probabilidade de eu jogar no Flamengo e a probabilidade de eu jogar no Paraná? A probabilidade de eu jogar no Paraná é muito maior. Um time sem orientação. Isso aí eu pensando. Eu falei, porra, fui para o Paraná. Mas tu falou com o Fred, da Bid, na época? Essa proposta? Falei. Falei. Eles souberam. Eles concordaram que, pelo Paulo Campos, treinador, está pedindo a minha contratação e Paraná, talvez fosse mais interessante de, de fato, eu ir para o Paraná. Falei. Eles souberam. Aí eu já comecei a... Que é o certo. Já comecei. Sim, sim, sim. E aí, resumindo, o Flamengo ganhou tudo nesse ano. Felipe Maestro, Felipe... Não, então foi quatro. Então foi quatro. Então foi quatro. Então foi quatro. O Felipe estava, o Felipe chegou. Foi, acho que o Y subindo. Foi quatro. Campeão carioca, ganhou do Vasco na final. Ganhou, montou, montou um time, porra, competitivo, não era um timão. Não. Brigou para não cair no Brasil, mas ganhou. E o Felipe era meu padrinhozinho no Vasco, assim. O Felipe, eu acho que ele achava que eu tinha características parecidas com a dele. E ele tinha jogado futsal no tio Sam com o meu irmão. Então, porra, o Felipe ia me abraçar firme no Flamengo. Eu falei, putz, fui para o Paraná. Fui para o Paraná. Vamos lá, esquece essa, mas tem essa... Porra, tinha esse coelho na cartola. Tem, tinha essa que pouca gente sabia também. E aí, do Paraná... Foi uns quatro, cinco jogos. O time do Paraná era Axel, Beto, Wellington Paulista. Time bom, cara. Time bom, time bom. Tiago Neves, primeiro jogo do Tiago Neves. Primeira concentração do Tiago Neves na vida dele. Ele ficou no quarto do meu, com boquinha murcha. Gente boa, parceiro pra caramba. Michael Suell foi depois. Foi depois. Não, pô, tipo... Depois também. Deve ter sido o ano que eles chegaram na... Que eles fizeram um ano muito bom. E o ano seguinte eles foram pra Libertadores, se não me engano. Eu não lembro muito que eu já saí rápido também. Porque, cara, depois de... Aí o Paulo Campos saiu. O Paulo Campos saiu. Aí eu perdi espaço. E aí pelos bons jogos que eu tinha feito no estadual, o Havaí procurou a Bilic querendo me contratar. Então, assim, o Havaí na Série B, uma puta estrutura. Fui pra Havaí. Fui pra Havaí. Pô, arrebentei no Havaí, cara. Jogou? Joguei, 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 falei... Porra, agora vai. Isso já que... Sexto, sétimo clube já, né? 23, 24 anos. Mas cheguei bem no Havaí, cara. Bem, mas jogar em Floripa é difícil também, tá? Não é fácil não. É muita... Muita distração. Muita onda, muita onda. Eu morava na Lagoa, tinha uma trilha que caía na Joaquina. E eu gostava de pegar onda, treinava de manhã e surfava à tarde. Teve uma carreira de sucesso, caramba. Sucesso. Ó, se tivesse hoje rede social, ele tava bombando, porque ele postou com camisa do Barcelona, postou com camisa da Ita. Não, mas isso foi depois de alguns episódios. Eu bem. Fernandão, eu bem. Dez, no Havaí, fazendo gol, Série B, bem. E aí o clube fechou uma parceria com uma empresa e um treinador. Márcio Araújo, lembra do Márcio Araújo? Márcio Araújo, sim. Mas do cabelão? Cabelo lambido pra trás. Ele era o auxiliar do Diniz, é ainda? Não, 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 não. Muito tempo isso já não rola mais. É? É. Márcio Araújo chegou com dez. A empresa deve ser do Luizinho. Pode ser. Então você sabe desses episódios. Luizinho com o da Soque? Não, é o outro. Outro Luizinho. Outro, tá. Aí chegou com dez. Irmão, e aí não tem jeito. Acordo lá de cima. Aí a gente que tava lá sofrendo, perdemos espaço. Foi quando eu conheci a Praia Molha, a Lagoa da Conceição. Muito justo, muito justo. Muito justo, muito justo. Tinha como. Precisava se consolar. E aí fui perdendo espaço. Luizinho, não. Luiz Alberto. Tá bom. L.A. Esporte. L.A. Esporte. São Paulo. São Paulo. O dono é o Luiz Alberto. L.A. Esporte. Porque a gente botou o Muriqui. O Muriqui recuperou a carreira dele lá. Porque ele tinha ligação com o André. Da tráfico, na época. É. É provável que seja ela. Sei que o Márcio Araújo chegou e... Deu o que deu. De lá? E aí eu fui pra Portugal. De lá tu conseguiu ir pra Portugal ainda? Consegui ir pra Portugal. Pra primeira divisão de Portugal? Primeira divisão de Portugal. União Leiria. A Billet. Só uma pergunta. Era o Bartolomeu que tava lá? Ah, todos já sabem o final da história, né? Era ele. Cara. Bartolomeu Leiria. Bartolomeu. Eurico Miranda é pinto. Bartolomeu era o presidente do União Leiria. Se eu não me engano, a gente tinha uma empresa de serralheria, madeira. Isso. E nós levamos o jogador... Pra assinar o contrato lá. Assinar o contrato lá. Porta... Paredão de vidro e... E olha só o que aconteceu. A gente levou o Marcelinho, Michael Jackson... Tá vendo como é que a culpa não é sua minha? Tá vendo? Tem provas. Eu estava junto... Não. Eu estava junto com ele. A gente assinou um contrato com tudo que foi tratado. Eu não lembro o valor do salário. Mas um exemplo. Prático. O Marcelinho ia ganhar 5 mil euros líquido. Certo? Mais casa. Pô. Aí fui lá. Conheci o clube. Fui até no restaurante que tem no alto da montanha. Onde é? A porca tosse o rabo. A coisa assim. É. Leitãozinho. Eles chamam de Leitãozinho lá. Espetáculo. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Assinei o contrato e fui. Eles malandro. Te levaram para comer antes de assinar. Não, não, não. Porra. Já li tudo aqui. Pá. E o clube criou uma nova palavra no dicionário português. Porque estava lá. 5 mil líquidos. No primeiro salário, veio descontado o imposto. Ele pegou o contrato. Eu tinha um contrato. Líquido. Ele botou em líquido. A palavra não existe. Parado. Não, esse presente aí era piado. Ele botou em líquido e mandou para... Eu falei, não, mas é em líquido. Porra, não existe essa palavra, cara? Como é que tu fez? Tu pôs na tua. Botou no pau lá. Botou na justiça. É. É o mesmo presente que você fez. É o mesmo presente, porra. Mas contigo foi beleza. Beleza. Eu vou te contar agora. Caralho. Eu estou com pena de tu. Aí eu chego no Leiria. Portugal. Falei, porra, beleza. Vamos embora. Com a Billet, já mais estruturado. Com uma empresa orientando. O Henrique foi junto. O Rafa foi junto. Meus empresários na época. Era uma empresa, então... A galera ia junto orientando. Sentamos, fomos na serralheria. Fomos no restaurante. Assinamos o contrato. Pô, você fodeu. Metade da imagem. Lá tinha também o negócio da imagem. Metade da imagem e metade do... Não sei como é que eles chamavam lá. E aí, pô, o time era... Pô, o Fernando Praes era goleiro. É, o Praes. É, o Praes jogou no Leiria. Jogou no Leiria. E jogou muito tempo no Leiria. Jogou. Mas... Esse ano foi o ano que ele... Mourinho foi treinador. Mourinho explodiu no Leiria, pô. Isso. Antes de ir pro... O Jorge Jesus foi meu treinador nessa época no Leiria. Caraca, JJ foi teu treinador. Aí tinha mais... Trabalho bom do JJ. Porra. Meioado, tá? Não tem como o time não correr. É impossível não correr. Não tem como não correr. O cara te sufoca no treino. Porra, era foda. E aí tinha o Maciel. Tinha o Harrison da ponte. Lembra? Era o Harrison. Maciel, lateral esquerdo? Maciel, o atacante. Foi atacante. Outra outra outra. O cara do Curitiba. É... Não, não, não. Não é outro Maciel. Um baixinho. Um baixinho correria. Foi pro Porto junto com o Mourinho. Mourinho levou ele pro Porto. É, esse mesmo. Não, o Timão também. E aí... Da temporada. Um, dois joguinhos, sei lá. Salário. Aí só veio a metade do salário. Era tipo... Cinco mil euros, seis mil euros. Na época. Era a faixa de salário. E aí eu recebi dois mil euros. E o resto... E eu sou chato com essas paradas, irmão. E... Até com orientação, cara. Fala pra mim que é cinco. Que seja cinco. Vamos marcar um compromisso. Tá hora? Sete horas? Pô, é sete horas. Não chega nove, irmão. É... É meu. É meu. Eu sou... Eu gosto de ser correto. E gosto que sejam corretos comigo. Porque eu não vou... Enfim. E aí... Comecei a... Arrumar o... Ligava pra bilhete. Que eu tinha quem responder por mim. É isso aí. É. Era a empresa que trabalhava. Já não ia ficar de maluco. E aí, durante esse processo... Três, quatro meses durou. Portugal. Houve o interesse do Vasco... No meu retorno. E você ganhou dois pau ainda. Dois contos. Dois contos. Não, se fosse os seis... Eu não tinha que ir embora, pô. Entendi. Eu... 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 Eu começava a criar... É... Talvez um desânimo. Porque não era cumprido aquilo que era acordado comigo. Então, isso afetava dentro de campo. Dentro dos treinamentos. Talvez pra outra... Talvez outras pessoas. O ser humano... Diferente um do outro. Talvez pra outras pessoas... É. Vou te mostrar como é que... Como é que ele tá enganado. Vai me pagar vinte. Ia dar vida lá. Mas, meu irmão... Comigo... Fala que é seis. É seis. Sou um trabalhador como qualquer outro. Não tá escrito no contrato que eu sou obrigado a... A dar dez canetas. Fazer quinze gols. Não. Eu vou trabalhar... Pra fazer o meu melhor. Agora... A consequência disso... Só Deus sabe. E aí houve... O interesse do Vasco... No meu retorno. Caraca. Foi quando eu voltei. Mas o Bartolomeu... Me complicou nessa aí também. Também. Não, mas... Já tinha passado. Quando tu falou o Leiria... Eu falei... Tomou, volta o Bartolomeu. Tomei, porra. Tomei, volta. E o clube, eu acho que sei lá... Tá na quarta divisão, tá... Acho que ele faleceu. Esse Bartolomeu... Acho que ele morreu já. Ah, tem um tamborzinho meu aí que eu bati pra ele. Era gordinho. Gordinho, fofinho. Bacalhãozinho, porquinho. Porra. Cara. Mas conheci o Porto. Conheci Lisboa. Fui a Fátima. Porra. Rezou. Porra. Leiria. Leiria é o seguinte. Eu falava... Minha família... Bem católica e tal. Minha avó que se amarrava. Porque todo final de semana eu falava que ia pra Fátima. Meu irmão, treino físico em Fátima. Porque Leiria tá no meio do Porto e Lisboa, né? Três horas pra um lado, três horas pro outro. E Fátima do lado. Tinha nada pra fazer, eu ia rezar. Porra, se tivesse feito isso desde a época do Barcelona, de repente a coisa tinha sido diferente, né? Cara, mas sempre as coisas acontecendo. Isso deve ser cinco ou seis, né? Você voltou pro Vasco? Voltou pro Vasco em 2006. Voltou pro Vasco em 2006. 2006. Porra. Esse ano é bom pra tu, né? Cara... É. Mas, pô, você voltou pro Vasco? Onde você começou? Onde você se sentia confortável? Tô, time de coração. É como se estivesse voltando pra casa. Tipo assim, agora vai. Sabe? Tipo assim, só que agora numa situação diferente. Profissional, time grande, um dos maiores clubes do Brasil. Romário. O Romário, eu me lembro, tu falou essa parada agora, eu me lembro do Romário. Era aquela correria atrás dos mil gols, lembra? Sim, sim. Ele fez em 2007, não foi? Ele fez um ano depois. Isso, ele fez sete. Isso. Por que ele não jogou a Copa do Brasil? Não lembro. Ele tava jogando futebol. Porque o Edilson estava. Edilson, Leandro Amaral, Ramon. O Edilson foi a nossa empresa em 2006, o Amaral não tava não. Leandro Amaral chegou. Mas não chegou na Copa do Brasil. Não chegou na Copa do Brasil. Acho que já chegou depois, não podia escrever, alguma coisa assim. É. Porque o Romário não jogou. E o Romário e Edilson no mesmo time. Olha só, a gente que levou o Edilson. Ou se foi na época que ele foi pro... A gente que levou o Edilson pra lá. E o Edilson falou com o Romário, exatamente por causa disso. Porque o Romário tava lá. Pediu a benção dele. Tava, pô. Vasco e América no Carioca. Eu dei um passe pra ele. Tô no... Tá no DVD. No DVD. Na época ainda era DVD. Era no DVD. No DVD e no livro. Porque ele tem um livro também. Que tem... Ele menciona todos os jogadores que deram assistência pra ele. Então eu tô no livro dos mil gols do Romário também. Mais um detalhe pro filme. Mais um detalhe. Mas agora tu falou uma parada que é verdade. Por que ele não tava na Copa do Brasil? Por que ele não jogou? Tava machucado. Graças a Deus. Aí jogou o Val de Papel. Que é a chance do... Cara, a galera crucifica o Val de Papel. Eu não... Ah, claro que tava no outro time. Não, cara. O cara... É nítido você ver que o cara escorregou. Só você olhar o pé de apoio do cara. O cara escorregou. E todo mundo crucificou o cara por causa de um jogo. Beleza. Cagada absurda. Foi expulso com cinco minutos do primeiro tempo. Cinco, dez, sei lá. Um jogo que o Val de Papel tinha que subir uma ladeira e tava perdendo de dois. É, aí dificultou. É, ninguém falou... Aí é porque é muito fácil você achar culpados. Né, cara? É. E ninguém joga na conta do cara. O cara é isso, o cara é aquilo. Cara, errou. Acontece. O futebol tem disso. A vida tem disso. Acabou virando uma boa desculpa, vamos dizer assim, né? O cara virou um bode expiatório quando, mais uma vez, com todo o respeito, a galera sabe quanto respeito o Vasco gosta do clube, em que a gente no futebol acha um culpado por uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Exato. Não é isso? É um episódio aí do negócio do Edilson. que pra você atender os interesses, tanto do Edilson como do Vasco, era muito difícil na época, ele com o Miranda lá. Então, foi uma luta difícil. Quando conseguiu chegar a atender o Edilson e atender o Vasco, o Edilson chega e fala assim, Anselmo, tudo ok, aceita a proposta e o Vasco aceitou, mas tem mais um detalhezinho. Então, eu falei, fala Edilson, semana do carnaval eu não treino, eu fico na Bahia. Mas você tá de sacanagem, como é que eu vou falar essa porra? Eu tô unico agora. Eu tô unico agora. Eu tive que falar. Não, ele tem, na época acho que ele tinha trio dele. É, eu conheci o carnaval de Salvador por causa disso. Que aí eu falei, presidente, que na época eu tava tratando com Zé Luiz. Zé Luiz Moreira. Zé Luiz Moreira. Zé do táxi. Zé do táxi. Eu falei, Zé, tá fechado, se apresenta dia tal, só que semana do carnaval ele não treina. Ele não vai aparecer no Vasco. Ele tem um trio elétrico chamado Brother, que abre o carnaval de Salvador em Barra Ondina. Pode mandar um preparador físico, ele vai ficar com o preparador físico lá, mas ele tem. Puta que pariu. Aí, será, quatro, cinco horas depois, tá bom. Aí fechou. Foi assim que ele foi pra lá e foi assim que eu conheci o carnaval de Salvador. Porque eu fui pro trio elétrico dele. Então você me entendeu na reserva. Totalmente, totalmente. Ele se consternou com o seu problema. Cara. É, acho que ele teve uma parada no Miami e voltou depois, né? Ah, é? Caraca, olha que loucura, viu? Porque ele não tava na Copa do Brasil. Ainda bem. É, aí chegou, foi. Aí chegou, chegou o Valdirã. Chegou. Cara, na verdade, tinha Valdirã. É. Valdirã. Aí depois chegou o Jean. Jean chegou depois da Copa do Brasil, não é isso? Não, Jean, não tava na Copa do Brasil, eu acho. Não, não jogou, não. Não jogou, não? Não jogou. Certeza absoluta. Se não vai lembrar, o Jeanzinho é meu amigo. O Jean tava naquele jogo que a gente perdeu pro Vasco no Maracanã. Acho que 3x0, 3x1. Dois gols do Jean, pô. Foi depois. Foi depois da Copa do Brasil, pô. Tu tava nesse jogo? Não, eu tava antes, na quarta-feira. Na quarta-feira não, no final de semana. Antes da final, no último jogo, a gente também jogou. No Maracanã, ganhamos de 1x0. Que era o time reserva nosso. E vocês ainda jogaram com a Mestre. Porque o Léo tava, o Torozinho tava. Foi antes do jogo ou entre um jogo? Uma semana antes. Uma semana. Entre um jogo e outro. Foi antes. Teve um jogo, o primeiro jogo da final. Aí teve um pelo Brasileiro. E aí depois, no segundo da final. Um gol do Paulão, o zagueiro nosso. 1x0. Caraca, Paulão... Estreia do Renato Augusto. Eu de volante, ó. Paulão que não era o Paulão que tu conhece, não. Não era o Paulão que jogou no Vasco depois. Era um Paulão mais velho. Não, era outro Paulão, é. Isso. Lembra disso? Lembro, lembro. Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Eu não joguei esse jogo. Esse jogo eu joguei. Mas, pô, essa volta pro Vasco, pra mim, foi... Porra, eu vou te falar. Ninguém conhecia, né? Acho que era a estreia dele, se eu não me engano. Estreia do Renato Augusto. Pode ter sido. Estreia dele no Profissional. Sabe por que foi? Porque o Renato, ele tinha visto o primeiro jogo da final na arquibancada, eu acho. Sim, foi a estreia dele. Então, eu não conhecia, não sabia quem era, quem eu ia marcar. E eu era, teoricamente, ali o volante, tinha que marcar o meia. O Léo, na direita, correndo pra caramba. Aquela passadinha dele, que ele não cansava nunca, nunca vi. E com facãozinho pra cá, e facãozinho pra lá, e vai, e não cansa. E ele deu atrás, morto, bizarro, né? E o Renato era o meia, subiu da base, ninguém sabia quem era. Magro, alto, com as pernas meio tortas. Meu irmão, pra marcar, era um sacrifício. Força pra caramba. Era um sacrifício. Um jogador totalmente diferente do Renato Augusto de hoje, né? Do Corinthians. Ele se reinventou pra caramba durante a carreira. Mas, além de voltar, essa volta minha pro Vasco, essa experiência de estar de novo no Vasco. Porra, experiências de conviver com o Renato Gaúcho durante um ano. Experiência de conviver com o Ramon, o Edilson, o Leandro Amaral. Aí tinha Moraes, Igor. Aí eu reencontrei a minha galera, né? Quantos anos depois, mano? Depois aí de... Uns seis anos depois. Quatro anos. Quatro anos depois? 2002 pra 2006 ali. Quatro anos depois. Que, pros caras, foi meio que repetitivo pra você que teve tanta novidade. É porque pra eles, eles subiram no profissional naquela época. Eu fui pra Inter de Milão e eles subiram. É isso. Então, eles já eram cascudos no futebol brasileiro. Quatro brasileirões jogados. Subiram com o Lopão na época. Isso. E eu, teoricamente, no profissional, era... É verdade. E era mó engraçado, porque eu sou vascaína. E aí eu não ia pra relação, eu ia pra Força Jovem. Assim, mano. Com a bandeira. Teve um jogo... Caralho. Teve um jogo que alguém me viu, me reconheceu, óbvio. E chegou no Renato. E o Renato era muita resenha, né? É muita resenha. Muito boa. Muito, muito. Acho que, assim, tem algumas lembranças, boas lembranças também do Renato. O jogador, tu tava onde no jogo depois do vestiário que tu foi cortado? Aí eu... Não, professor. Eu sou vascaíno, né? Fui assistir o jogo com o pessoal da torcida. Só que eu ia pra torcida e bandeira, gritava. Não xingava os companheiros, mas xingava juiz. E era bem isso mesmo, cara. Porra. E aí eu pude viver e joguei, né? Último, por exemplo. Todo o Vasco e Grêmio. Todo o Vasco e Grêmio. Desde 2006. A galera me liga pra fazer algum tipo de reportagem. Porque o último gol do Vasco. Da vitória do Vasco. Contra o Grêmio no Sul. Foi um gol meu no Olímpico. Ganhamos de 2x1 no Brasileirão em 2006. Caraca, maluco. Isso é muito maneiro. Que na verdade não foi muito meu também, não. Eu chutei meio que pra trás. Bateu no... No zagueiro. Quem era o zagueiro? Do Grêmio? Do Grêmio na época, não lembro. Pereira? Pode ser, Pereirão. E encobriu o Galato. Galato, com certeza. Caraca. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Jogo da Globo. Porra, 4 horas bombando. Tinha que voltar no mesmo dia pro Rio, no Interói. Ia estar... Eu olhei pro lado, eu comemorei. Fui. E aí deram o gol pra mim. Deram o gol pra tu? Cara. Eu não chutei pro gol. Essa que foi a parada. Eu tentei cruzar. A bola não estava na direção do gol. Você não entendeu como eu estava na direção do gol. Eu acho que essa regra da direção do gol é errada também. Eu posso ter errado também, né? Eu olhei pra cá, mas queria dar lá, né? Aí já é outro contexto. A gente discutia a regra, mas a bola pro gol não estava aí. Não estava. Bom, acho que bom. Gol. 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 Isso é legal pra caramba. Ganhamos o jogo. O Olímpico lotado. Qualquer jogo do Grêmio, no Rio Grande do Sul, é... E ganhar lá é muito difícil. Põe, o time dos caras. Patrício, Hugo, Herreira, o Atimão, Galato, o zagueiro Pereira. Quem era o ataque dos caras? Anderson Lima, lateral. Herreira, o lateral era... Não tinha o Patrício? Tinha o direito, mas Anderson Lima jogava também. Na esquerda? Na esquerda era aquele... Lúcio. Era o Lúcio? Acho que era o Lúcio. Não lembro, cara. Quem era, 2006? Timão, timão. E a gente com o time reserva. Por quê? Porque a gente estava... Como é que o Renato fazia? O Renato fazia o time da Copa do Brasil. Ah, o time das Copas e o time do Campeonato. E o time é normal, né? Como ele faz. Ele sempre faz isso. É, ele sempre faz isso. E na carreira dele deu muito certo. Ele chegou na final da Copa do Brasil. Chegou na final da Copa do Brasil. Já ganhou Libertadores fazendo isso. E nosso time do Vasco, cara, naquela época, não era um time tão qualificado assim. É, só que a galera corria, a galera se doava. A caixeta na concentração e até na madruga. O Renato, ele conseguia fazer isso. Ele é muito bom gestor de grupo. É. E agora, hoje em dia, com... Quer dizer, desde aquela época ele já estava com o Alexandre, né? O Alexandre Mendes. Sim. O Alexandre sempre foi o... Ele era preparador, mas sempre foi a cabeça pensante dele. E o Renato é o motivador com a experiência vivida, né? De campo. Fala o que a gente queria ouvir. Como até hoje ele fala o que os caras querem ouvir. Com a expertise do Alexandre ali na parte mais de dados, na parte mais... Hoje o Alexandre é auxiliar direto. É auxiliar. É auxiliar. Pô, e era muito engraçado, cara. Eu lembro que o... Isso de que ele falava que a gente queria ouvir, né? Aí, naquela época, não tinha muito... Scout, joga por aqui, joga por ali e tal. Aí o Renato... Porra, boleirão, bom pra caralho. Sabia de tudo. Trabalhou com o Renato já, não? Trabalhei no Vasco. Trabalhei no Vasco. Em 2008, pô. Aí, como é que o cara conhece o Rio de Janeiro na palma da mão? Como é que pode? No dia seguinte, sabia da planta inteira. Porra, não dava pra dar um... Nem Niterói? Niterói, o melhor amigo dele é de lá. Nossa Senhora. Não, mas ele é engraçado, porque ele falava assim... Não sei se você deve ter escutado ele falar já. Pode falar. Ele falava, olha só. Tem aquele pagodinho lá na barra. Tem o de um lado e tem o do outro. Era o quebra-mai e o barril. Conhecia os dois, muito bem. E aí, tem aquele pagodinho lá, no vestiário. A galera vibrando, semana inteira de treino. Se não entrar lá agora e atropelar os caras, Aquela lourinha bonitinha. Vai querer ir pro pagode contigo, não. Vai querer ir com os caras lá, porra. Caraca, meu irmão. O negócio entrava mordido dentro de campo, o quê? E na época não tinha negócio de rede social e não podia. E Vasco e Flamengo, Vasco e Clássico. Não dá. Perder um jogo, vai sair. Se tu ganha, tu vai grandão. Então ele era muito bom, porque ele falava muito... Fala muito o que o jogador quer ouvir. E aí, quando você consegue alinhar isso... Fala a língua da rapaziada. Fala a língua. É isso? Eu gostei muito de ter trabalhado com o Renato. Primeiro porque, por exemplo, tantas experiências, o Vasco em 2006 foi o primeiro clube que eu consegui completar uma temporada de um ano. Lembra tantas histórias que a gente tá falando? Desde 2002, foi o primeiro clube que eu consegui completar um ano tendo sequência. Como profissional. Como profissional. Quantos clubes eu já tinha passado e não tinha conseguido ter sequência? E aí entram as particularidades de Vasco, né? Que a gente começa a descobrir depois. Igual a gente começou a descobrir. E eu bem, cara. Eu bem no Vasco, jogando carioca e tal. Não sei o que. Aí chegou do nada. Parei de ir pra relação. Parei de jogar. Não é me defender, não. Mas é porque a gente descobre depois, vindo de outras pessoas. Aí a gente passava a entender. Porra, é verdade. Faz sentido. E o Renato, naquela época, em 2006, ele tava ainda iniciando. Hoje ele peita muita coisa. Porque hoje, como treinador, eu já tá no patamar da seleção brasileira. Na minha concepção. E aí eu não ia mais pra relação. Treinava no time B, no segundo time. E aí quando saía a relação, gente do terceiro time ia pra relação e da mesma posição e eu não. Pô, o Renato gostava de mim, né? Gostava porque eu era da resenha e ele gostava. Ele gosta de quem é da resenha, mas que dá conta que... E eu sempre fui desse perfil. E aí depois de muito tempo, o Fred da Ability levou o Somália pro Fluminense. E o treinador do Fluminense era o Renato. Sentado no porcão que o Renato gostava, porque ele tinha um vínculo com o porcão. Fred e Renato, eles negociando pra poder o Fred viabilizar a ida do Somália pro Fluminense. O Fred falou, ô Renato. Porra, o Alberoni falava que treinava pra caralho. Por que ele não ia pro jogo? Falei, porra, ô Fred. Vasco, né, irmão? Porra, um dia antes do jogo, chegava uma lista lá de cima, o menino não tava na lista, não tinha o que fazer. Eu falei, puta que pariu. Profissional, irmão. Profissional. E aí são coisas que acontecem no futebol que poucas pessoas sabem. Sempre aconteceu e não sei se ainda não acontece. É, ao mesmo tempo acontece ainda. Sempre aconteceu e não sei se isso ainda não acontece. Caraca, o Alberoni, que história, irmão. Eu ficava aqui contigo até amanhã. Porra, você quanto tempo tem aí, Patrick? Três horas. Dois horas e cinquenta. Olha como passou. Aí passa rápido. Porra, muito rápido. A gente vai desligar aí. Não, e vamos falar que... Cara, porque tu... Cara, a tua carreira é muito maneira porque tu, dentro de todo esse contexto, tu ainda voltou pra Espanha, tu veio pra Botafogo. O Iberê quer saber do teu Botafogo. O que aconteceu no Botafogo? O que aconteceu no Botafogo? Tu veio pro Botafogo depois da dada. Quer saber do antes do Botafogo, não? Las Palmas e Alavés? O Iberê quer saber. Fala de Las Palmas. Tu sai do Vasco e vai pro Las Palmas? Sai do Vasco. Tu joga em dezembro, acaba o teu contrato com o Vasco. Aí o Renato queria a renovação. E aí chegou uma proposta pro Alavés. Não chegou nada pro Las Palmas. Uma parada que eu nunca perguntei pra ninguém. A gente ia jogar junto, né? Em 2007? Eu cheguei lá no meio de oito. Como é que foi no... Uma coisa que eu nunca perguntei pra ninguém. Como é que foi o vestiário depois daquela final de 2006? Pode de papel? Ele nem foi no vestiário mais. Como é que foi o vestiário de vocês depois daquele jogo? A galera meio que direcionou a culpa pra ele, assim. Porque o próprio Orico trouxe muito essa culpa, assim, né? Entendi. Acho que nas entrevistas também ele acabou sendo muito culpado, como você disse. Foi um erro. Acho que não justifica colocar o erro. Acho que o ser humano erra, né? Eu tô aí pra ser a prova disso. Quantos erros a gente já falou? Pô, a gente vai crucificar o balde de papel por causa de uma falta, né? Mas eu acho que tirou um pouco a responsabilidade dos demais, entendeu? Por que a gente não entrou no primeiro jogo e, porra, ganhamos? Por que que com menos um a gente não se superou? E, então, assim, acabou ficando não tão pesado porque tinha esse... Tinha um boi de expiatório. Entendeu? Foi o boi de piranha. O maluco virou um boi de expiatório é mais legal. Boi de piranha. Você não sabe o que é boi de piranha? Sabe, não? Não, não. Você joga o boi, a piranha fica comendo aqui e a boiada passa do outro lado. Que é o que aconteceu aí, ó. Boi de piranha. Geralmente é o boi mais velho. Mais velho, mais cansado. Ah, então você fica esperto porque o boi mais velho é quem atuou, né? Eu sei que vai ser jogado. Aí, ability de novo. Aí, ability de novo. Trouxe a proposta do Alavés. Alavés ou Las Palmas? Alavés. Não existia Las Palmas. Ah, entendi. Não existia Las Palmas. Trouxe Alavés. Caras que iriam me levar e levar o Elton Paulista. Primeira divisão da Espanha. Pô, Alavés, irmão. Esquece. Vou jogar contra o Barcelona. Eu tava com isso. Não pensava nisso. Eu tava com isso. Depois de um ano no Vasco, né? Galera me vendo com passaporte. Com ritmo de jogo. E aí, pum. Proposta do Alavés. A ability trouxe. Isso, isso, isso. Antônio era o agente espanhol que trouxe. E aí fomos. Foi quando eu reencontrei o Elton Paulista. A gente já tinha jogado junto lá no Paraná. Meu parceiro até hoje. Pegamos um avião. Pum. Vitória-Gasteiz. Países básicos. Norte da Espanha. Chegando na Alavés. Aquele estádio maravilhoso. Falei, porra. Eu sabia que... Que porra que minha hora ia chegar, meu irmão. Até mesmo que eu não tava aí. Meu irmão... Quando eu chego no estádio lá. Porrada de brasileiro. Tinha o Tiago Gentil. Lembra o Tiago Gentil? Tiago Gentil. Que eu tinha em Palmeiras. Pô, de esquerda. É ele mesmo. Tiago Gentil. Eu tinha o Wesley. Tinha uns quatro, cinco brasileiros. Meu irmão... A parede do muro do estádio toda pichada. Nego com cabeça... Com camisa preta no pedaço de pau. Que porra que tá acontecendo aqui, meu irmão? Eu e o Elton. O que é isso? Aí os caras. O que vocês vieram fazer aqui, irmão? O clube tá falindo. Tá pra ser rebaixado. O cara não paga a gente. Já tem cinco meses. Eu falei... Porra, irmão. Não é possível. Aí eu já tava... Já tava já com a cabecinha na faculdade. Já em outra parada. Porque porra, não é possível. Só comi. Juro. Juro. O que que aconteceu? Não tinha assinado o contrato? Não. Não tinha assinado o contrato, não. Foi pra fazer exame, porra. É, fazer exame e tal. E aí eu falei... Caraca, fodeu. O que que a Ability fez? A Ability também não sabia, né? Na época não tinha tanta informação como é hoje. Porra, o Las Palmas já tinha tido interesse em mim antes. Aí os caras reativaram o interesse do Las Palmas. E falaram com o Alavés. Eu assinei contrato com o Alavés. Automaticamente fui emprestado pro Las Palmas. Porra. Saí da... Saí da maluquice. Só da faixa de Gaza. Porra, pra ir pra Tel Aviv. Não, não. Aí fui bem. Porra, Las Palmas... Porra. Se Floripa é maneiro, aí Las Palmas é piada. Eu já ouvi falar. Las Palmas, pra quem não sabe... Desse local. É... É nas Ilhas Canárias, né? Tá mais perto da África, mais perto de Marrocos do que propriamente do continente europeu. Então não chove. É praia o ano inteiro e é uma ilha. E aí é férias da Europa, férias da Escócia, da Holanda, o ano inteiro. Então é o ano inteiro... O pessoal sai da Alemanha pra ir pra lá. É, porque... Tem um voo que saia de manhã... Pô, parece que vem, né? Você pega um voo na Alemanha que você pegava de manhã, ia pra praia e voltava à noite. É, tô te falando, eu sei. Eu sei, o cabelo lá era diferente, os olhos eram diferentes, era tudo diferente lá. E aí, cara... Conseguiu jogar? Joguei. Joguei no Las Palmas. Jogou a primeira do Espanhol? Segunda. Era assim, tava na segunda. O Alavés também tava na segunda. Né? E aí, porra, uma experiência bizarra jogar a segunda do Espanhol. Na época, deixa eu lembrar se tinha algum... Não tinha nenhum fora de série, assim, que depois tenha ido pra algum grande clube, não. Mas, porra, morei nas Ilhas Canárias, seis meses, acabou a temporada. Teoricamente, volto pro Alavés. O Alavés não teve interesse de continuar os outros seis meses, era o contrato de um ano. Fiz um acordo lá, que eu aceitei também um ou dois salários, sei lá. E voltei pro Brasil, em 2007. Botafogo. Quando eu volto pro Botafogo. Chegou no Botafogo um... Cheguei no Botafogo. Então, olha só, quantos clubes já tivemos. Ele é o Kaiser da vida real. É o Kaiser da vida real. Mas falo na verdade. Não, é... Com provas, né? Com provas. É verdade. É verdade mesmo. Com provas. E aí, fui pro Botafogo. Por quê? O Elton Paulista... Foi na época que o Elton veio? Pro Botafogo também, que eu vim? Quando que o Elton veio? Em 2008. Então foi 2008. Foi quando eu vim. Junto com o Elton. O Elton Paulista? É. Não, o Elton Paulista não tava oito no Vasco, não. Tava lá. Não, não. Botafogo. Botafogo. Ah, tá. Pode ser. Na verdade, o Botafogo queria o Elton Paulista. A Billie trouxe o Elton Paulista. E botou o Alberoni no bolo. Entendi. Gostaram, obviamente, que me conheciam do Rio, passagem no Vasco e tal, etc. Só que não havia a necessidade, faz parte do negócio. Pô, o time do Botafogo era a máquina, pô. O time do Botafogo... E hoje dava pra jogar. Dava não. Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio, Zé Roberto. Dava não? O time era muito bom. O time era muito bom. E tava bem o time. Aí eu chego no 2008, Botafogo. Fiquei eu e o Marquinhos. Fluminense, Roma. Não tinha brecha, o time... Não, foi 2007. Não tinha o Elton Paulista, não. É, foi outro cara. Foi 2007. Pode até ter vindo no bolo de alguém, mas... Não foi do Elton? Foi o Cuca e o Mário Sérgio, foi 2007. Então foi 2007. Foi 2007, porque eu fui emprestado pro... Pro Novo Hamburgo e me lesionei de 2008 no Novo Hamburgo. Então foi 2007. O Cuca e o Mário Sérgio. Chegou lá e era quem? Cheguei lá e era o Cuca e o time voando. Não tinha como jogar e eu aceitei. Cara, não tem como jogar nesse time, pelo amor de Deus. E os Botafoguenses lembram desse ano. Até a saída pro River, né? Que aí virou caos. Qual o River? O River foi Mercosul? Era Mercosul ou era Sul-Americana? Saiu da Sul-Americana pro River Plate e os caras tão... Aí a galera ficou chateada? É, porque ganhou bem aqui, né? Ganhou aqui, meteu 2x1 lá. Começou a perder caminhão de gol. Aí, substituição. Tá? Acho que era o Angelo que tinha voltado pro... Pro Rio. E entra Paulo. Pra um lugar. Você tava... Você foi nesse jogo? Não. Não, não tinha como jogar. Não, mas não foi nem no jogo? Nem relacionado. Eu jogava, ficava brincando de gol a gol, pô. Eu e o Marquinhos. É mesmo? Eu e o Marquinhos do Roma, Fluminense. Marquinhos, pô, Marquinhos. Marquinhos. A gente ficava... Canhoto também? Canhoto, canhoto. A gente ficava jogando gol a gol, porque não tinha brecha pra jogar. É, porque o time era muito bom, muito bom mesmo. É... Falecido Max. Ó, os goleiros. Só os goleiros, a briga já era boa. Roger e Castilho, Bracinho de Jacaré. Lembra do Castilho? Castilho. Lateral direito. Jô Ilson. Zaga. Juninho. Luciano Almeida. Alex Bruno. Túlio. Diguinho. Lúcio Flávio. Leandro Guerreiro. Zé Roberto. Dodô. Pô, como é que joga, irmão? Ricardinho. Se Dodô jogava, tá bom. Não, não. Dodô é piada. Aí não tinha como jogar. Agora vem a resenha boa também. O que aconteceu depois dessa maluquice toda? Quem vai mandar embora? Cuca vai embora. Demitido depois do jogo do River. Demitido. Demitido, mais ou menos. Pediu pra ir embora. Ele tem esse perfil. Não sei porquê que ele realmente, quando ele faz bons trabalhos, ele é família, enfim. Ele se ausenta pra descansar, porque teoricamente aquele ano foi um ano desgastante e beleza. Pediu pra sair, né? Ou foi mandar embora, eu acho que ele pediu pra sair. Quem vem? Mário Sérgio. Eu não conhecia, conhecia só de jogar e de nome. Parecia do Mário Sérgio. Pareceu no avião da Chapecoense. Canhotinho. Porra, a qualidade. Fia bola. Aí eu... Tenho as mesmas características que ele tinha. Ele... Ô, garoto. Vem cá. Quem é você? Qual o seu nome? Por que tu não tava treinando? Tava onde? Falei... Não, professor. Tava aqui, mano. Tava tendo oportunidade. Ó. Se eu te botar, tu vai jogar? Ah, soltou pronto. Porque zera tudo, né? E aí... É isso aí. Quem tá... A torcida já não quer que volte. Quem tá... Não, pô. Pipoqueiro, não sei o quê. E teve o lance da pipoca, da calcinha no aeroporto. Foi esse dia? Foi, pô. Foi esse episódio aí. Com certeza ele jogou pipoca e calcinha. Eu tô lá jogando calcinha e pipoca e calcinha no aeroporto. E aí... Beleza. Então, quem não tava tendo oportunidade, passou a ter oportunidade. Isso é normal, né, Fernandão? Sim, sim. Troca de treinador, meio que zera. Primeiro jogo relacionado. Botafogo e Atlético Paranaense, lá na Irã da Baixada. Pum. Fui. Entrei no intervalo. Porra, fui bem. Perdemos 2x1, infelizmente. Mas fui bem. Joguei bem. Falei, porra. Agora vai, né? Cara, que... Brasileiro. Essa frase é complicada. Porra, Brasileirão. Porra, o treinador comprando a minha... Segundo jogo. Figueirense no Engenhão. Não entrei. Fiquei no banco, mas a circunstância do jogo... O jogo que o Luciano Almeida faturou... Lembra desse jogo? Faturou a tíbia. Ficou um tempão parado. Não entrei. Mas, porra, segundo jogo já... Duas semanas, 15 dias. Não sei o que que houve. O Botafogo não cumpriu com o acordo com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio era pipa voadíssima, esquentado pra caramba. É, irmão, vou embora. Não cumpriram o que me falaram. Vou embora. Quem voltou? Cuca. Cuca voltou. Voltei pra jogar gol a gol lá no golzinho com o Marquinhos. Caraca, amor! Irmão, eu nunca vi na minha vida um treinador sair de um time e voltar depois de 15 dias. Porra, só comigo, Fernando, não. Aí ele fala, porra, deu muito... Só contigo com o Botafogo. Com o Botafogo. Essa frase é do Botafogo, né? É, e com o Botafogo. E aí voltou a mesma coisa. Eu perdi o espaço de novo, porque ele tinha a galera de confiança, que de fato fazia muito sentido, porque a galera que tava ali, só craque, acha aquele gostinho de esperança de novo. Ferrou. Ferrou. Olha lá, ferrou. Olha o Botafogo já desabafando. Fica calmo que você ganhou de 6x0 ontem. É. Ganhou de 6x0 ontem. Cara, assim, que loucura, irmão. Depois disso, teve o Novo Hamburgo. Quando é que você pensou que chega? Pô, cara, não vou fazer mais. Novo Hamburgo eu me lesionei. Fui pro Novo Hamburgo, pô, estrutura boa. Era a primeira vez que você fala de lesão aqui. É, foi minha primeira lesão e única. Ligamento cruzado anterior. LCA, todo mundo faz, joelho, praticamente todo mundo, né? Sim. É uma lesão meio que normal, assim, pro... É uma lesão que é... Tu fez, não? Já teve, não? Não, mas todas as outras eu tive, menos essa. Tive todas as outras, menos essa. Todas as outras loucas, pode imaginar. E aí me machuquei, né? Depois do... Fizemos um... Até a história é maneiro. Novo Hamburgo também. Novo Hamburgo... Porra, eu vou lembrar essa. Novo Hamburgo, estreia do Roger no Olímpico. 80 mil, sei lá, 60 mil vendido. Débora Seco tava bombando novela das nove. Eu, porra... Eu não curtia muito o Roger, não. Porque o Roger era aquele jeitinho. Falei, boy, caralho... Hoje ele é muito amigo de vários amigos meus. Amigão do Felipe Adão, que é meu irmão e tal. Eu nunca contei essa história pra ele. Aí eu, no Novo Hamburgo, carioca também, porra. Né? Só... Era bizarro. Todo mundo falando da estreia do Roger. A Débora Seco, não... Não sei se na época era Bruna Sufistinha, ou se era alguma parada que tava rolando na novela da história. Ela fez esse filme. Não sei o que que é, mas aí isso foi me dando... Esse, o livro da Bruna Sufistinha, foi o mais rápido que eu li. Eu não lembro se foi. Eu não lembro se foi. Mas foi, porra. Eu li no dia o livro dela. Me prendeu tanto. Caramba, eu não preciso ouvir o outro lado dela. Patrick, isso aí saiu no áudio da parada? Saiu. Saiu? Puta que pariu. Puta que pariu, meu irmão. Como é que eu não boto a mão no rosto, Mayara? Depois vou uma resenha dessa aí. Eu tenho que te defender. E eu fiquei com isso, cara. Eu fiquei com isso, todo mundo falando, só falando de Roger e Débora Seco. Eu acho que não era o Bruna Sufistinha, acho que era alguma novela. Não, mas ela fez o filme disso aí. É, mas eu não lembro se foi no ano. Mas enfim. Aí eu, porra, o Olímpico lotado. Jogo contra quem era? Novo Hamburgo. Porra, Roger, meu irmão. Jogava desfilando. E o que era o volante? E tu torna de volante? Porra! O que era o volante? Antes ou depois do joelhão? Antes, antes, antes. Pelo menos isso. Não, não, porra. Senão não dava. Senão não dava. E aí, porra, lá vem ele. Pá, pá. Aí é aquele falso lento, né? É, porra. Você acha que dá pra pegar e não dá. É, irmão. Eu falei que essa vez eu vou dar a primeira. Bão! É a primeira. Já era 2x0, o Grêmio já tava, sei lá. Não tinha como. O meu estádio lotado, Olímpico lotado. Porra. Aí eu dei a primeira, acho que eu dei a segunda. Eu falei, vai, playboy, viado. Não sei o que. Eu valia alguma merda no OVD, fui expulso. Aí eu falei, vai você, Débora Seu, com todo mundo, por caralho. Que, porra. Aí tomaram o seu. Cidava, porra. Não, acho que foi dois. Acho que foi dois ou três, sei lá. Caralho. Caralho. Que loucura. Depois da lesão? É, aí, depois da lesão, eu vim pro Duque de Caxias, me recuperei, fiquei... Você recuperou aqui? Me recuperei aqui, no Botafogo, que eu tinha ido... Ah, tu ainda tinha contato com o Botafogo? É. Fui emprestado, e aí abriram as portas pra mim lá, fiz a toda a recuperação, e aí fui pro Duque de Caxias pra jogar o Carioca. O Botafogo Felipe, ele jogou contigo na base do Vasco? É, porra. E depois você encontrou com ele nesse Botafogo aí, ou ele já tinha saído? Não, ele já tinha saído. Ele já tinha saído. Caralho, maneiro, maneiro. Falou do Felipe, é... Ele tinha saído. Um bom garoto. Não, meu irmãozão. Por favor, continua aí, desculpa te interromper. E aí fui pro Duque, que o Duque tava na Série B. Eu falei, pô, estadual e Série B, montando um time maneiro. Zé Reis era o gerente? Era o Pinga, o Nilson tava lá. Treinador Rodney, Rodney Gonçalves. Não lembro se tinha... Quem eram os atacantes nessa época? Atacantes... Somália? Não. Antes. Um atacante era um coroa, cara. Fazia gol pra caramba. Esqueci o nome, ancião. Enfim. Fui. Comecei a jogar. Jogando. Carioca. Aí, pô, veria a Série B, Série B vitrine, né? Todo mundo vai ver, voltar pro cenário, depois de lesão. Se tu falar Guaravá, eu largo. Não, não, não. Juro, mas daqui a pouquinho eu vou falar. Tu larga a Guaravá. Jogando, pô, ganhamos do Fluminense, a gente jogava no campo do Tigres. Entendeu? Em Xerém também. Jogamos contra o Flamengo, em volta redonda. Não sei se você tava lá nesse ano ainda. Não, escuro. Oito? Nove. Nove? Eu tava no Vasco. Tava no Vasco. Não, acho que a gente não jogou contra o Vasco. A gente tava em outro grupo, sei lá. É porque eu não joguei contra o Vasco. Não, o... O Duque de Caxias. Não lembro ter jogado contra o Vasco. Não, o Duque não tava nove na Série B, não. Série... Tava. Era o ano da Série B. É? Era o ano da Série B. É, pode ser. Eu não lembro. É, vou te falar o porquê que era o ano da Série B. É que se eu não me lembro do jogo contra você, eu tava no Vasco. Em 2009? O Vasco tava na Série B também. Tava, pô. Caxias tava, ficou em último. É mesmo? É, é. Eu vou te lembrar o porquê que tava. Carioca jogando e ali... Pô, beleza. Vai vir a Série B. Acabou o Carioca. Aí eu falei, pô, agora vai. Ah, não, pô. O que que acontece? Vai lembrar, Siamo. O que que acontece? Parceria Duque de Caxias e Boa Vista. Lembra dessa época? João Paulo, o pessoal do Boa Vista, assumiu o Duque de Caxias. Chegaram uns 15. Tiaguinho, Mancuso, chegou a galera do Boa Vista pra jogar a Série B. Lembra disso? Pelo Duque de Caxias. E aí, o amigo perdeu espaço porque os caras botavam dinheiro. E é assim que funciona. Irmão, vamos embora. Vamos fazer uma parceria. Eu boto dinheiro e levo meus jogadores. Pra poder... O valor zero. Era Tony. Tony tá até hoje jogando. Tony, Mancuso. Tiaguinho também jogou bastante. Galera que era do Boa Vista. E aí a gente que tava no Duque perdendo espaço. E aí, mais uma vez... Já tá até com pena, né? E tu já pensava em parar? Então, mas aí que tá. Respondendo essa... Eu pensei em parar mesmo na aventura seguinte. É mesmo que tu achou que não... É, a aventura seguinte foi uma das coisas mais malucas que eu já fiz em toda a minha vida. Olha que eu já falei bastante de vida... Melhor mais maluca que fugir do Barcelona? Irmão, eu fugi da Grécia também. Mas eu vou te contar como que eu fugi da Grécia. Do Duque de Caxias eu fui pro... A proposta vai ir pro Cavala. Não sei se vocês conhecem. Nunca ouvi falar. Cavala, primeira divisão da Grécia. Hoje eu não sei se tá na primeira divisão ou não. Pô, a cidade praiana, maneira... O Grécia, mano. É, o salário é um salário bom. Primeira divisão da Grécia. Alex Cambalhota tava lá. O Ângelo, lateral direito do Paraná. Não é o Ângelo Moreninho, não. Tava lá. Tinha uns... Quatro brasileiros lá. Aí eu peguei o avião. Cheguei numa Mercedes. O cara me buscou no aeroporto. Falei, caralho, meu irmão. Que nave é essa? Time rico. Porra, time rico... Agora vai. Agora vai. Porra. Me levou pra um hotel. Um hotel meio tipo rodoviário Novo Rio ali. Sim, sim. Porque eu tinha que ir no dia seguinte. Falei, ah, um diazinho só. Os caras vão me largar aqui mesmo só pra amanhã ir embora. Exame de sangue. De sangue não. Exame físico. No dia seguinte. Tô eu lá embaixo do hotel esperando o mesmo cara da Mercedes chegar. Irmão, juro pela felicidade da minha mãe morta. Fernandão, tô esperando o cara chegar. De repente o cara me chegou com a Honda Dream, Honda Beach, a scooterzinha. O mesmo cara da Mercedes. Sem capacete. Eu falei, ah, não é possível, irmão. Eu vou até a clínica de moto. De moto na garupa, sem capacete, com o cara do clube pra fazer exame. Eu falei, não pode ser um clube sério, irmão. Como é que leva o atleta de moto? Eu falei, ah, que isso, cara. Tu não perguntou cadê a Mercedes? E o cara não conseguia falar inglês, nem eu. E uma maluquice, eu só acompanhava. Cheguei lá, fiz os exames. Já desesperado. Peguei o avião, fui pra cavala. Cheguei em cavala. Mesma situação do Alavés. Alex Cambalhota, Alex Alves. O Ângelo. Os caras debruçados assim, irmão. O que que tu tá fazendo aqui? A gente tá tentando ir embora. Se tu tá chegando, tu não tá ligado, não? Eu falei, ligado em que, irmão? O cara não paga ninguém. Eu falei, ah, que isso. O cara não acredita, juro. Você treinar. Você treinar, treinar bem. Porque quando eu tô dentro de campo ali... É outra coisa. Não dá pra ficar. E aí eu ficava no hotel junto com os caras. Os caras ir ligando pros empresários dele pra poder ir embora. E eu falei, quer saber? Não vou ficar nessa barca, não, irmão. Aí eu comecei a pensar na pergunta que você me fez. Porra, já tá na hora de rever. Quantos anos? 26. Ainda. 26. Mas 26 é velho. Futebol velho. Não, não tava velho. Mas uma experiência absurda. Isso é velho. Enfim, não, não parei com o 26. Tem mais dois anos aí de resenha. Aí escuta. Ele quer saber? Não vou ficar nesse lugar aqui, não. Já tinha tido a lesão. No meio de um treino. Uma jogada maluca lá. Eu caí e comecei a chorar. Meu joelho, meu joelho, meu joelho. Não tinha assinado o contrato. Não tinha assinado o contrato. Não tinha assinado, graças a Deus. Que loucura. Meu joelho, meu joelho. Aí maca e a cavala era uma cidade pequena. E eu bem nos treinos, né? Os caras contando comigo. Aí eu, ai, 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 ai. Médico de tudo quanto é lugar. Pra me examinar. Mexer aqui. Ai, nada. Uma recém-operada. Não tinha nada. Nada, nada. Pra apenas fazer... Tirar ressonância. Na cidade não tinha. Falei, porra. Especialista em fugir, né, irmão? Tá ligado? Aí. Agora vai. Na moral. Essa pôrta é que vira a porra da... Não, juro pra você. Seis horas da manhã, no dia seguinte, eu tinha uma passagem pra poder ir pra Atenas pra fazer o exame. Eu peguei minha mala toda. Como é que era antigamente? Quando você ia pra um time fora, você já ia com passagem de ida e volta. Só que a volta só pra depois de seis meses. Eu levei minha mala toda. Desliguei meu celular. Não saí da área de embarque, de imigração, ali, de polícia. Ninguém tem como entrar aqui. Fui no guichê da Air France. Troquei a minha passagem, que era pra dezembro. O mesmo dia e a noite, voltei pro Brasil. Maluco! Não dava pra mim, não. Já tava, já... Então, mas aí que tá. Eu já tava... Eu já tava... É... Carregando muitas experiências negativas, entendeu? Então, isso, pra mim, já... Eu não conseguia acreditar em ninguém. Então, eu tenho muitas coisas na minha vida hoje, pessoal, que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas, assim, de uma certa forma. Porque era tanta... Que a gente vai ficando... Não digo trauma. São experiências mesmo, sabe? E aí, meu irmão, falei... Ah, não. Vim embora. Nessa época que eu voltei, eu parei de jogar. A primeira vez. Eu fui trabalhar, vender roupa, irmão. Olha só que loucura. Fui vender roupa no North Shop, mano. Vendedor. 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 Ih, 2009, tu tava no Vasco? Tava no Vasco. Com o Carlos Alberto. Porra, eu escutava o Carlos Alberto. Então, o Carlos Alberto, meu irmão, meu irmão, meu parceirão mesmo. Meu irmão de WhatsApp. Parceirão. Tô eu na loja. Que é isso, cara? Vendendo roupa. Triple era o nome da loja. Segundo piso, North Shop. Roupinha de surf. Porra, minha cara. Claro. Minha cara. Porra, vendia pra caramba. Sem usar nada de futebol. De repente, era uma maluquice no corredor, mano. Porra, essa, o que houve? Carlos Alberto no Vasco. Ih, Carlos Alberto. Dia de autógrafo na Centauro. Sei lá. Passa Carlos Alberto na frente da loja. O que que acontece? Ele te viu? Me vê. Ah, tu conhece a peça. Ih, vender roupa é o caralho. Vão lá ensinar, vão comigo. Tá fazendo o que aí, pô? Me tirou de dentro da loja, irmão. Fiquei com ele lá do lado dele, lá do caralho. Quase de autógrafo junto com ele na tarde de autógrafo. Doideira. Caraca, o Carlinho sendo Carlinho, mas pô, foi maneiro, né? Maneiro, maneiro, maneiro. Caraca. E agora, último clube, então. Mas tu não sentiu muito? Tu não sentiu porcaria nenhuma, cara? Não, não sinto, cara. Tu voltou, não, tu voltou, falou, ah, não vou jogar mais e vou trabalhar na loja. Cara, sentimento, sensação. Pô. Então, eu senti a falta mais da resenha, do grupo, do ambiente, do que de fato jogar. Eu fui perdendo o prazer de jogar. Todas essas experiências foram tirando de mim o que deveria ser o mais importante, que é o prazer de acordar e, porra, e ver uma bola e botar a chuteira. Eu fui perdendo esse tesão, entendeu? E quando você perde isso, fudeu. Acabou. É no casamento, é no trabalho, é tudo. Então, as experiências foram me cascorando nesse sentido, né? E eu tava decidido não em virar vendedor de loja nada contra os vendedores de loja. Eu iniciei uma faculdade nessa época na faixa de comunicação e jornalismo, que era uma parada que eu gostava e tal, me via comunicativo, não sei o quê. E aí, foi quando o telefone toca da loja, um empresário achou o telefone da loja, descobriu que eu tava trabalhando na loja, não sei como você deve conhecer. Meu parceiro hoje, Rogério Pereira, Jerry. Por quê? Hoje é um, acredito que o 01 do mercado búlgaro e o leste europeu. Me faziam uma proposta pra ir pra Bulgária. Eu falei, pô, irmão. Agora vai. Me deixa quietinho aqui, vendendo roupa, batendo meta direto, batendo cota direto. Natal, brinquei, porra. Porra, tô ganhando mais na loja do que no caráter. Tô jogando, porra. O tranquilão em Niterói. Porra, aí eu fazia Niterói e Niterói Norte Shop, tá? É, né? Fazia Niterói Norte Shop. Porque o dono da loja era de Niterói e aí, porra, eu tenho perfil de Norte Shop. Eu falei, vambora, irmão. Enfim, o que que aconteceu? Eu falei pra ele, eu falei, Rogério, vamos lá. Minha história é essa, essa. Não, eu sei. Então, vamos fazer o seguinte. Não aguento mais. O time quer que eu vá mesmo? Então tá, então me paga um salário. Antecipado não tinha empresário. Empresário já era. Já tinha feito o curso, caralho. É isso aí, porra. Já era mais experiente que todos os outros empresários do Brasil. Porra, tu leu mais contrato do que eu, caralho. Mas eu poderia ter feito isso em todas as vezes, né? Não, mas é experiência, não tem isso. Aí, ó, me paga o salário, o primeiro salário, pra eu ter certeza de que, de fato, o clube quer e que, meu irmão, não vou só eu correr o risco, não. Eu não quero mais jogar, não quero mais jogar, não quero sair de mais de bola. Não, isso é mole. Cheguei, o professor falou, na semana seguinte, pô, os caras depositaram. Falei, agora eu vou, então eu vou. Depositaram um salário. E até era um bom salário pensando em leste europeu, bulgária. Pô, pra quem não tava jogando também. Pra quem tava, nada contra, mais uma vez, os vendedores. Mas pra quem tava no shopping ali, naquela relação, porque é doído, irmão. Batei cota. Acredito. E todo dia, final de semana. Trabalhando em pé, o tempo todo. E aí, fui pra Bulgária, pô. Fui pra Bulgária. Foi maneiro a Bulgária. Fiquei lá um ano, a temporada inteira. Porra, joguei. Performei bem. Aí me lesionei, um reto femoral aqui. E acabou que foi no final do contrato. E aí não quiseram renovar, porque tava lesionado e tal. Também não foi aquela temporada perfeita e tal. Mas foi bom. Tirando o episódio de que a gente ganhou um jogo de 4x1. Que a gente ganhou um jogo de 4x1. Eu tava feliz pra caramba. E fui tomar um gelo com os dois franceses do meu time. E os dois franceses do outro time. Os caras rindo também. Feliz da vida. Pô, mas que porra é essa? Os caras tão de 4 tão felizes. Tem alguma coisa estranha. Foi quando eu tive praticamente a certeza de querer parar. Aí eu perguntei pros dois franceses que eram meus parceiros. Inclusive um naturalizado argelino. Jogou Copa do Mundo. Goleiro da seleção da Argélia. Que maneiro. Raiz. Raiz em Bolí. Falei, por que que houve? Porra, não fala não. E a gente, porra, grande. Dá um 4x1. O time dos caras era acima do nosso na tabela. Falei, porra. Cada um ganhou 10 mil euros. Um pra fazer o pênalti, o outro pra ser expulso. O presidente do time apostou, não sei quantos milhões, que ia sair mais de 3 gols. O nosso presidente com o presidente dele. Eu falei, ah, é. E eu aqui, igual um babaca, menos 20 graus. Olha que doideira. E na Bulgária, irmão. Leste Europeu, galera toda mafiosa. Isso em 2000 e? 11. 11. 10, 11. Olha quanto tempo já existe isso. 10, 2010. 2010. É, eu parei de jogar em 2011 no Asa. Isso. É. É, irmão. Caraca. Agora vai. Agora vai. Aí... Aí voltei. Caraca, Bulgária. Grécia. Itália. Eu já cheguei, eu fiz uma avaliação. Sabe que eu tenho uma parte psicológica. A realidade, ele utilizou o futebol pra conhecer os países. Porra, eu vou te falar isso aí. Entendeu? Ele falou assim, eu não quero ser jogador não. Quero conhecer os países. Quero rodar. Vamos lá. Espanha, Portugal, Grécia, Itália. Argentina. Argentina. Tu tá esquecendo que ele foi pra seleção? Bulgária. Quantos países ele foi? Não, não. Com a seleção esquece. Com a seleção esquece. Com a seleção não. Mais de 20 países. Com a seleção não quando porque não era nessa fase. Não, com a seleção não conta. Com a seleção não vai. Palmas. Com a seleção não vai. E ele tinha vontade... Queria comer o bico. Com a seleção deu tudo muito certo. É. É outro capítulo. É outro capítulo. Mas cara, que resenha. Já estamos aqui. Voltou de lá machucado. Aí tu falou, parei. Ou falou, agora vou jogar a mão um pouquinho. Não, aí me recuperei. E aí, beleza. Último jogo. Vamos pro Asa. Proposta do Asa e Jarapiraca. Não lembro nem quem trouxe a proposta. Acho que foi a Bilt. De novo a Bilt volta. A Jarapiraca. Tu chega em Maceió. Ainda tem mais duas horas de voo rasteiro. O quê? Não é isso? O quê? É. Não, vou chegar lá. Aí, beleza. Chego em Maceió. Duas horas de voo rasteiro. Aí eu... Tinha uma van me esperando. Aí quando eu saio da van, rua de chão. Eu falei, ué? Tá esquisito isso aqui. De noite, tudo esquisito. A concentração era afastada da cidade. O Asa tava na série B. O Asa, no ano que eu fui, era maior a nível de resultado que CRB e CSA. A gente foi no Rei Pelé, deu uma porrada no CSA e deu uma porrada no CRB. Fomos campeões alagoanos. Voando, é, pô. Fui campeão alagoano. Meu último clube, eu fui campeão alagoano. E aí quando acaba o campeonato alagoano, olha só que história maneira. Mais uma vez, Vasco tava na série B, eu acho, também, de novo. Dez? Onze? Não, tava na série A, pô. Onze a gente foi campeão da Copa do Brasil, pô. Eu sei que não tem nada a ver com a série A, série B, mas tava na série A. Tinha um montão de time grande na série B. Aí, aquela frase... Não, agora vai não. Porra, agora vai. Vou voltar pro mercado. E eu ainda com 27 pra 28 anos, irmão. Teoricamente... Não, jovem, garoto, pô. Né? E aí acabou campeão alagoano. O time vai ser aproveitado. E, porra, não perdemos nenhum jogo, eu acho. Final foi contra o Curo Lipe. Joguei, pô. Volantão. Joguei, 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 joguei. E eu fui... Eu era a contratação do clube mais esperado. Joguei. Bem. Fui bem. O que que aconteceu? Parceria com uma porra da empresa de São Paulo, que eu também não lembro qual era o mesmo esquema do Havaí. Chegaram uns 15 lá. Pode pesquisar. Não tem um... Você sabe o que acontece. Não tem uma palavra de mentira no que eu tô te dizendo aqui. Chegaram uns 15 do interior de São Paulo de A2, a galera que vem da A2, a galera A3 de São Paulo. E foi quem foi o treinador que chegou lá. Marcel Araújo. Acho que é uma pequena coincidência. Irmão, sempre... Antes, né? E aí eu falei, ah, quer saber? Aí sobrou pra mim que meu salário era baixo, mas dentro da realidade do clube, era um bom salário. E aí foi quando eu tomei minha decisão de parar de jogar e falei, não dá mais não. Os caras te fizeram e recidiram o contrato? Aí recidiram o contrato. Ó, não tá mais nos planos, não sei o quê. Aí fiz um acordo lá, recebi um, dois salários, que tinha mais uns seis meses pra frente, né? Aí fiz um acordo, me pagou dois, três salários e aí eu já não queria mais também. Bora. Chega, né? Chega. Uma coisa legal pra caramba. Porra, chega, né? Chega. É, irmão. Aí foi isso. Aí virei um ser humano normal como qualquer outro. Trabalhador, paga a conta pra caralho. E meu irmão acorda cedo, vai pra faculdade, volta e porra, e anda de carro velho. E feliz pra caralho. E tu começou a trabalhar e estudar? Tu trabalhava e estudar? Sim. Já saí do ASA, no final do ano, né? No próximo a janela de semestre de faculdade, eu já comecei a administração. E aí, como é que eu ia casar? Eu sou divorciado, né? Porque eu ia casar, eu tinha que pagar a conta, tinha que dividir conta. Aí falei, mas como? Não sei fazer o quê? Não sei fazer nada. Essa resenha é boa também. Eu falei, porra, aí eu vi, eu tinha muitos amigos que trabalham na indústria farmacêutica. E eu vi os caras, porra, bem de vida e comunicativos, e a profissão era propagandista. Eu vou fazer um curso dessa parada. Aí fiz um curso de propaganda na rua da Quitanda. Aí, porra, a parada é maneira. Como é que é a propaganda? Você faz a propaganda médica pro médico. Pro médico receitar, né? E precisa estudar pra caramba, porque tem que ter muito conhecimento da substância e tal. E isso pra mim é novidade, né, irmão? Quantos anos aí, porra, só inventando um monte de língua, viajando pra lá e pra cá. Gostei da parada. Gostei da parada e aí... Beleza, e agora? Como é que arrumo emprego? Fiz o curso e gostei. Como é que arrumo emprego? A área fechada pra caramba. Não tinha como arrumar emprego. Porque era só por indicação. É só um gerente conhece o outro, que, porra, que indica a outra aqui e a outra ali. Aí eu tô em casa um dia, já uns dois meses, depois de terminar o curso, porra, casamento chegando perto, e, porra, aí parcela de apartamento pra pagar, e o meu telefone toca. Falei, oi, tudo bem? O que tá falando aqui é o Delton, eu sou gerente da indústria farmacêutica tal, tal, tal. Eu recebi o seu currículo através do curso Rap Pharma, que tem uma parceria com a gente aqui, tal, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é parente do jogador do Vasco? Aí eu... Não. Sou eu. Mas você é o Alberoni que jogou na seleção, que jogou na Inde, e o cara contou uma história inteira de vida. Aí eu falei, sim, sou eu. A você que é o Alberoni, jogador, né? Tem como você vir aqui na empresa pra gente bater um papinho e tal, não sei o que. Porra, meti um sapatão, bico fino, nunca tinha botado, cheguei mancando a calça apertadinha, blusa de botão até aqui, um calor do caramba. Falei, caralho. Chego na empresa. De focar a Pichemobras, na frente da estação de Quintino, uma indústria farmacêutica carioca. Só falei de futebol. Não falamos de trabalho, de medicamento, de nada. O cara sabia a minha história inteira. Mas por que que tu foi embora da Inter? E por que que não sei o quê? E depois... Tu ficou mesmo tempo contando a história. Isso, mais ou menos. E uns 10 ali, porque era pra fazer entrevista pra mesma vaga que eu. Porque é muito concorrido essa área, né? Eu tô voltando na ponte, o telefone toca. Ah, pode trazer os documentos. Passei, entrei. Até hoje, o futebol me abre portas. Caraca. O cara vascaíno doente. Agora foi. O cara vascaíno... Agora só vitória, porra. Dessa vez não foi, agora vai. Agora foi. Agora foi. E aí, cara, eu comecei a construir minha carreira na indústria farmacêutica. Aí eu, porra, cheguei na MS, fiquei dois anos, entrei como estagiário nessa empresa. Porra, andava num palio e quente de 97, irmão. Andava com... Ju, depois de ter vivido tudo isso, o... Pô, pra ferver era uma maravilha. Eu andava com os galões de água, assim, no lado do banco. O marcador que eu pegava trans, Alcântara. Você conhece Alcântara? Não. Nem queira. Na moral, por conta do calor, é muito quente. É muito quente. Alcântara e Itaboraí era o meu setor de trabalho. E uma palio e quente de 16 válvulas, 97, fervia que era uma maravilha. A ventoinha não armava, então eu ficava andando com garrafa d'água. Depois de ter vivido tudo isso, irmão. Levantava, metia água, esperava cinco minutinhos no acostamento, voltava e vendia medicamento. Primeira visita, primeiro dia de trabalho na rua. Essa história também é muito boa. E volta, parada do futebol, né? Eu, caraca, não sei vender. Tinha feito o curso, mas na prática mesmo, valendo a vera, igual o futebol. Eu, porra, te bota dentro da parada. Eu, de sapatinho, já tinha tatuagem, então eu ficava com medo porque a gente lidava com médico, né? Médicos, tem alguns que eram mais conservadores, assim e tal, outros não. O hospital de Itaboraí, meu primeiro dia de trabalho. Minha bolsinha, cheia de medicamento. Eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Estou suando pra caramba. Aí eu bati na porta, como é que é a dinâmica da parada? Tu bate na porta, já foram ao médico, já deve ter visto um monte de gente esperando ali, e vocês tiveram que esperar pra poder entrar o representante e tal. e eu bati na porta, tum, 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 hospital municipal de Itaboraí. Aí o médico, um coroa assim, para aí, para aí. Eu falei, caralho, o que eu faço? Para aí, esse cara tá louco. Para aí. Aí pegou o telefone, aí do nada, hino do Vasco, eu falei, ai, papai do céu. O coroa vascaíno doente, começou a tocar o hino do Vasco, olha o teu time. Aí eu falei, calma aí que é minha vez. Peguei meu telefone, meti no Google, meu nome, uma porrada de foto de Vasco, eu falei, aí ele olhou pra mim assim, e ficou na igreja, é você? Seu filha da puta, já te xinguei muito, e o caralho, não sei o que. Resumindo, mais uma vez, o futebol me abrindo portas, o cara foi um dos maiores prescritores do meu produto, virou meu amigo, levava pra jogo, não sei o que. Isso aconteceu em vários outros médicos, e assim, voltando, até hoje o futebol, essas histórias que eu tenho, me abrem portas que, cara, são engraçadas, mas... Não, cara, não é engraçado do lado cômico, não, pô. É engraçado do lado legal, pô. É, não, maneiro. Porque foi tanto agora vai, que chegou uma hora que agora foi, agora foi, agora tá indo, e isso que é maneiro pra caramba. Experiências acumuladas. Absurdo, absurdo. E todas as empresas que eu fui, que eu fui demonstrando resultado por conta dessa, dessa história, né? Então, tipo assim, na indústria farmacêutica como é que funciona? A gente tem muita informação, a indústria farmacêutica é um segmento, um ramo muito rico. Então, todas as indústrias têm controle de tudo que é vendido nas farmácias. Então, os meus produtos eram vistos sempre numa crescente por conta do resultado do meu trabalho. Sempre trazia pra esse lado do futebol, aí tinha um jogador, pô, tem um jogador que tá trabalhando na empresa tal, que não sei o quê, aí eu sempre trazia pra esse lado, aí, enfim. Não é comum porque a galera acha que o jogador é aquele do 1%, só pensa em jogador com esses do 1%. A galera não realiza que é um ser humano, que, enfim. E não era só por isso, não, que aí eu também tem que, eu gostava da parada, eu usava a minha história a meu favor usando as técnicas de venda necessárias pra poder conquistar o que eu precisava ali. Boa, galera, você é uma vendida boa no ar. É, eu precisava chegar no assunto que me trazia segurança pra poder querer o que eu tinha, o que eu queria dele, que era o receituário pra poder ser vendido lá na farmácia. E aí, meu irmão, as outras empresas enxergavam, igual quando você tá no time pequeno, faz gol, faz gol, faz gol, desperta interesse no time grande, no ano seguinte eu tava na MS, que é uma das maiores do Brasil, continuei performando bem, 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 fui parar na Europharma que hoje é uma das maiores do Brasil e isso foram 5, 6 anos de carreira na indústria farmacêutica. E conseguiu casar. Conseguiu casar, mas já se... Tanto que conseguiu que separou. Caraca, brother, acho que deu, né? Ah, bateu o reato de aí. É, vamos pra... Desculpa, galera, mas pô, desculpa, tu tá maluco, porra. Porra, que todos falassem assim e com essa desenvoltura, precisamos terminar da forma... Começamos 3 e 40 lá, são 7... Eu tenho um jogo 7 e meia. São 7 e 20. Eu tenho um jogo 7 e meia. Tiago lá? É, porra. Fala pra ele que tava comigo. Eu vou falar pra ele. Pode falar. Vou falar pra ele. Chico, pra gente terminar aqui, qual foi o momento... Vou mudar. Mais feliz dessa tua história aí? Mais feliz dessa história? Pô, rapaz, difícil. Eu sempre fui, sendo muito sincero, Fernando, Anselmo, pra galera que tá em casa. Eu sempre tive uma parada comigo e eu acho que essas duas, três horas de resenha aqui talvez vocês estejam percebendo. Eu sempre fui um cara que a minha maior prioridade é ser feliz. Então, se eu tivesse qualquer coisa que eu percebesse que atrapalhasse isso, eu via minha felicidade como coisa mais importante. Né? Mas, cara, difícil essa pergunta porque hoje, com 39, fazendo 40 anos esse ano ainda, o que eu tenho de mais feliz é poder, como eu falei lá no começo, ser a ferramenta pra uma pancada de moleque que tá vindo aí com os mesmos sonhos e que precisam escutar a verdade, escutar que é difícil, escutar que não é tão simples, não é só ter uma chuteira bonita ou tá num grande clube. Eu sempre fui do grande clube e a minha história vocês acabaram de escutar. Então, assim, quando eu comecei, agora eu vou responder mais precisamente a sua pergunta, quando eu comecei a dar palestra, hoje eu tenho, dentro do Visão de Jogo, eu tenho um produto que é a palestra que eu dou pras crianças que têm o sonho de serem atletas de futebol e eu mostro a importância do estudo paralelo a esse sonho. Eu mostro que eles conseguem ter o carro, a moto deles, sendo um bom advogado, sendo um bom médico, sendo um bom profissional independente da área. Quando eu via, quando eu via que eu tava conseguindo passar isso e eles me enxergavam e eu via eles olhando pra mim de uma forma, cara, esse moleque tá me ouvindo. E eu falei, cara, agora eu tô feliz. Então, acho que aí foi o ápice da parada. Então, por isso que eu sou muito inserido hoje em projeto social, porque é onde tá ali a maior vulnerabilidade, onde tá o maior número de crianças, talvez com os sonhos. Eu tenho o Visão de Jogo lá, que é meu projeto lá em Niterói. Tô assumindo agora um projeto da cidade, que é o NACE, Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte, pra ser o gestor desse projeto. Começa esse mês lá em Niterói também. Então, assim, eu me sinto hoje muito feliz, muito realizado em poder contribuir com essa molecada que tem o mesmo sonho que eu, mas que de fato precisa entender que existem outros caminhos, que não é só esse, esse, essa opção, né? Então, é isso, eu acho que eu me sinto feliz quando eu paro, durmo, e aí, pô, eu toquei o coração daquele moleque, toquei o coração daquele outro moleque. E aí, depois, quando eu encontro novamente, oi, tio, não sei o quê, pô, mas você jogou com o Messi, pô, mas... Então, eu sei que ele entendeu direitinho o que eu quis dizer, porque senão ele não ia lembrar. No dia seguinte, ele queria só saber de jogar bola e nada mais. E o momento mais triste? O momento mais triste? Hum, eu sou que era só moleque? É. Cara, o momento mais triste foi no meio desse processo aí. como eu te falei que as escolhas, elas são... Elas são... Fazem parte do nosso dia a dia e as escolhas têm consequências. Né? No meio do processo, eu já estava meio desanimado. Quando eu contei lá atrás da parte da Grécia, da parte da... Do Duque de Caxias, que já tinham passado muitas coisas, eu já... Eu já estava bem assim, mas eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, foi no episódio da Argentina, que foi lá no começo. Porque eu não tenho nenhum arrependimento da minha vida, tá? Não me arrependo de nada. Eu lido hoje como se fossem experiências e aprendizados. E eu trago para os meus atletas, trago para os filhos dos meus amigos que eu converso, eu trago para a galera que quer ouvir uma história, que a vida é feita de escolhas e as minhas escolhas tiveram consequências. E essa parte da Argentina lá de ter saído do Barcelona em si, eu acho que foi a parte talvez que eu mais absorvo para mim como... Não digo uma tristeza, mas um arrependimento. Talvez... Pô, é aquilo que a gente falou. Como é que tu vai embora de um lugar que está todo mundo querendo ir? É um pouco contraditório, né? As outras histórias tinham sempre alguns motivos específicos que o cara não cumpriu com o que foi falado, falou que era A e era B, enfim. Mas na história do Barcelona foi uma história diferente, porque foi uma tomada de decisão minha, precipitada, né? Em conjunto com a minha família, aonde a história poderia ter sido diferente. não me arrependo, né? Mas talvez esse episódio aí é o episódio que quando eu lembro... Procuro não lembrar muito também, porque a gente não gosta de ficar triste. É, verdade. Se bem que essas últimas semanas aí foi muito lembrar. Muita lembrança. E eu acho que daqui pra frente vamos continuar te lembrando. Eu acho que agora vai. Agora vai. Porque vamos usar essa parada agora a teu favor. Essa atitude equivocada no passado pode trazer bons frutos no futuro e a gente tá junto pra acompanhar isso. Pra terminar, existe uma frase ou uma palavra ou um mantra em que você acredite que você goste, que você siga ou que represente quem você é de verdade, que você colocaria numa camisa pra mostrar pros seus garotos. Pra mostrar pra galera. Não, vale muito, mas... uma palavra, um mantra, uma frase, uma coisa que você acredite que você colocaria numa camisa. Eu falei dessa palavra no começo e eu não falo só pro futebol, falo pra vida, né? É uma palavra que eu gosto muito de usá-la porque ela serve pra todas as situações, que é renúncia. Renúncia não é uma palavra pra mim negativa. Pelo contrário, eu acho que renúncia é uma palavra onde você analisando ela é até positiva porque pra você conquistar uma coisa que teoricamente é o seu objetivo maior, você precisa abrir mão de várias outras. Eu hoje estou nessa missão de vida de tentar ser essa ferramenta de passar o bem pras crianças, enfim, mas eu estou abrindo mão de várias outras situações. Eu poderia ter continuado na indústria farmacêutica, eu poderia ter continuado em vários outros segmentos de carreira e tudo, mas eu acredito que eu preciso abrir mão disso pra seguir o meu objetivo maior, que é fazer o Visão do Jogo andar, que é fazer com que a minha agência, com que a Vision consiga captar cada vez mais atletas que eu possa estar passando essa minha história e ajudar e fazer grandes transferências e enfim, então acho que renúncia, acho que é a palavra que eu carrego assim como mais importante e mais própria, talvez assim pra essa minha história e pra história de crianças que possuem sonhos, porque quando você tem sonho você lida diretamente com as suas emoções e aí se tratando de emoções você não consegue fazer tudo que você quer, você quer ser jogador de futebol mas você também quer ir pra festinha, você também quer ir comer a coxinha com ketchup, aquela malanese temperada, a coca de dois litros e isso tudo mexe com uma criança, mexe com o ser humano, então acho que renúncia é a palavra que eu que eu me identifico assim como uma palavra importante. Muito maneiro. Cara, muito obrigado, agradecer muito ao Oberon por toda a sinceridade, pela simplicidade de contar a história dele que acredito que para muitos não seria contada, por muitos não seria contada com essa tranquilidade, com essa leveza, parabéns brother, parabéns mesmo. E a gente, o Storycast, todo mundo que nos acompanha só te agradece, cara, eu acho isso uma redundância, mas eu tenho que falar, cara, se você não deu like ainda, está aqui até agora, está com algum problema, deixa o teu like aí, pelo amor de Deus, porque aí até eu, nem você vai ficar puto, eu vou ficar puto, deixa o teu like, compartilha, porque isso aqui é cartilha, cartilha, se você quer ser qualquer coisa na sua vida, o dele só foi no futebol, isso serve para qualquer segmento, falou? Se inscreva no canal. Irmão, como é que faz para te encontrar, como é que faz para saber de você, deixa aí teu Instagram, deixa o Instagram do projeto, da tua agência, fala aí por favor. Boa. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar contando a minha história, eu não tenho problema nenhum em contar, eu não sou aquele cara que ficou frustrado, que nada, eu acho até, porra, muito maneiro, agradeço o convite de estar dando essa oportunidade de estar contando para todo mundo, eu não digo a verdade, porque em momento nenhum foi pautado de ser verdade ou mentira, o episódio que aconteceu no Barcelona, mas é mais as pessoas entenderem e saberem a vida real, então poder estar aqui e compartilhar com vocês, espero que esse mesmo milhão que viu o corte possa também ver e passar para outras pessoas, para me encontrar na rede social, eu sou um pouco, o tempo foi um pouco devagar com essa questão, talvez agora tenha que ficar um pouco mais atento, mas o meu Instagram é arroba chicoalberoni, porra, muito original, porra, né? chicoalberoni, meu projeto social é o Visão de Jogo, também é muito simples, onde é que, está no Instagram também? No Instagram também, Visão de Jogo, e a minha empresa, junto com meus dois sócios, é a Vision Sporting, também está lá no Instagram, Vision Sporting, Vision Sporting, está lá também, com S, com S, Vision Sporting, vai estar lá e vai conseguir saber um pouco mais do Alberoni, que eu estou fazendo no dia a dia, e vai ser um prazer estar recebendo todo mundo lá e eu gosto de trocar, está dando para ver que eu falo um pouquinho? Pô, que bom, que bom. Então, perguntas, perguntas e, enfim, dúvidas sobre a carreira, talvez tenha esquecido alguma coisa, mas acho que eu... Quer saber mais alguma coisa? Eu acho que... Mas com certeza, estou zoando, com certeza deve ter, vai lá no Instagram, pergunta para o Alberoni, que ele vai te responder, e acho que vai ficar feliz com isso, porque ninguém melhor para contar essa história do que ele próprio. Como é que te encontra na rede social, bandido? Anselmo Paiva, vida massa. Pô, hoje está cheio aqui, hein? Pô, vai contar, está com o microfone aí? Pode falar de tu. Não, estou falando de tu. Não, mas, dá para... Arroba conteúdo visual ou Patrício liberado. Porra, mas segue só conteúdo ou aquele... Eu prefiro. O pessoal está dando ruim. Está vendo? Não é só eu que tenho as tretas. O caso está caindo, né? Terremoto que ele pegou em Arequipo, está tendo lá... Caraca, ainda pegou o terremoto, o terremoto da história. Caraca, meu. Fala aí, meu querido, o retorno do nosso querido Carlos Ribeiré. Porra. Como é que te encontra a rede social, meu querido? Arroba Carlos Ribeiré. Ou no jogo do Botafogo. E o outro? Qual é o outro? Mindset Futebol. Mindset Futebol. Como é que encontra a nossa querida Mayara, não, Maria. Não, Maria não tem, mas a Mayara é eu, Mayara Reis, B, com Y, tá? Está aberto, hein? Está aberto, está aberto. Ele fala assim, está aberto. Galera, e para contar o Storycast, a gente está em todas as redes sociais, nosso querido Iberê, mexeu, apertou o parafuso lá do Spotify, a gente está voando no Spotify também. Vai lá, e se não tiver, não der para ver no YouTube, mas a prioridade é aqui, mas se não tiver, não tiver como, vai lá também, que a gente está no Spotify, no Quai, no TikTok, no Instagram, voando baixo, mas antes de deixar, não antes de deixar seu like, de clicar no sininho, de ativar as notificações, faz isso, que o Storycast está voando e tem o melhor conteúdo para entregar para vocês e para me encontrar é fernandal04oficial no Instagram, vai lá que tem tudo que você pode imaginar, tem futebol, tem Storycast, tem donos da bola, tem dancinha, que eu já sei que o Anselmo vai falar, tem dancinha, isso é porque eu não danço como ele, se vocês viram o Anselmo dançando, vocês vão entender porquê. já viram o sapato dele, o sapatinho? Por que? Você vai falar do meu sapato? Quando acabar, eu falo. Vai falar do meu sapato? Quando acabar, eu falo. Tá bom. A gente vai lá na França e a gente vai resolver com que o cara fale que ele está errado. Que é... A empresa... Eu vou falar. A empresa... Vou falar. A empresa mais rica do mundo está errada. Beijo, galera. Muito obrigado. Desculpem a discussão que vai continuar quando a gente terminar.